Boa tarde a todos, sob a proteção de Deus iniciamos nosso trabalho, hoje excepcionalmente estamos iniciando a reunião às 13 horas, portanto declaro aberta a quinta reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2020, temos no momento o quórum de três diretores, portanto aptos a deliberar, entretanto logo logo teremos o quórum completo de cinco diretores, se juntando a nós a diretora Elisa e o diretor Efraim. A presidência comunica que na quarta-feira dia 19, portanto amanhã, realizaremos a partir das nove horas no auditório 1 da ANEL o terceiro seminário do sistema de gestão geoespecializada da transmissão GGT, cujo objetivo é nivelar as empresas de transmissão sobre a necessidade do uso do sistema GGT nas versões web e aplicativo de celular, o APP, além de tratar sobre outros temas como o sistema de perturbação do ANS e o monitoramento de material combustível ao longo das redes de transmissão pelo IBAMA. E hoje nós estamos lançando também mais um vídeo dessa série de vídeos educativos de diálogo com o consumidor e o tema hoje é o uso seguro de energia elétrica, sobretudo no carnaval. Então aproveitando o clima de carnaval, os dois primeiros vídeos que apresentamos agora tratam do cuidado da energia durante a folia e na organização do evento. Os vídeos são disponíveis nas nossas redes sociais e no canal YouTube, portanto eu solicito que faça-se a projeção dos vídeos. Está preparando uma grande festa com barracas, palco ou sistemas de iluminação e som? Fique ligado! Caso planeje acessar a energia da rede pública para energizar a sua festa, fale com a distribuidora de energia e solicite o fornecimento provisório de energia. Principalmente, contrate um profissional qualificado para efetuar todo o projeto elétrico da sua festa. É obrigatório que as instalações estejam adequadas e seguras, com aterramento de estruturas metálicas, isolamento de cabos e fios e que respeite as distâncias de segurança mínima. Se o seu evento inclui palcos, carros alegóricos, trios elétricos e outras estruturas, verifique se eles estão bem afastados da rede elétrica. Os organizadores de desfiles e trios elétricos devem analisar o trajeto a ser percorrido e manter os veículos na altura permitida por lei, já contando com as pessoas em cima dele. Aneel, Agência Nacional de Energia Elétrica. Parando para brilhar na folia? Veja essas dicas para não correr risco. Fique atento ao uso de fantasias com hastes, sombrinhas e bastões de selfie, para não encostar por engano em fios energizados. Nunca saia descalço para a folia. Abuse de calçados com solado emborrachado. Além de confortáveis, são isolantes. Serpentinas metálicas são extremamente perigosas e devem ser evitadas. Água e energia elétrica não combinam. Se estiver com o corpo molhado, não mexa em nada com energia. Tenha cuidado redobrado com tomadas e equipamentos elétricos. Nunca suba em postes, marquises ou árvores. Nem tente afastar os fios, pois um choque elétrico pode ser fatal. Aproveite a festa e ajude a divulgar esses cuidados aos amigos e às crianças. Aneel, Agência Nacional de Energia Elétrica. Bom, apresentados os vídeos, também eu informo que amanhã, quarta-feira, dia 19, em cerimônia que será realizada aqui na agência às 10h30 da manhã, com a presença do governador do Distrito Federal, governador Ibanez Rocha, vamos assinar a resolução que autoriza intervenções e instalações de transmissão de energia para viabilizar o projeto Avenida das Cidades do Governo de Brasília. Acho que são esses os informes da semana. Portanto, eu submeto aos senhores diretores a aprovação da ata da quarta reunião público-ordinária da diretoria da Anel. Foi a reunião passada. Não havendo nenhuma manifestação, está aprovada a ata da quarta reunião público-ordinária da diretoria da Anel de 2020. Solicito ao secretário-geral que apresente os pedidos de preferência, os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por essa presidência. Boa tarde a todos. Informo que a pauta foi publicada com 35 itens, sendo que os itens 12 a 35 são itens de bloco, e para esses itens, os atos e votos foram disponibilizados previamente no site da Anel. Foram retirados de pauta os itens 8, 10 e 16, e destacado do bloco o item 14. Há pedido de sustentação oral para os itens 9, 11 e 14, de forma que a ordem é definida para a deliberação, ser iniciada pelo bloco, seguida pelo item 14, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11. Bom, apresentada os pedidos de preferência e feita a ordem do julgamento pelo secretário-geral, logo submeto aos senhores diretores o bloco para julgamento, lembrando que o item 14 foi destacado para a pauta pública e o item 16 foi retirado de pauta do bloco. Submeto aos senhores diretores o bloco para julgamento. Aprovo o bloco. Aprovo o bloco. Também aprovo o bloco. Também aprovo os itens remanescentes do bloco. Também aprovo o bloco e proclamo que a diretoria da Anel decidiu por unanimidade pela aprovação dos itens do bloco da 5ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da Anel de 2020. Solicito ao secretário-geral que enuncie o primeiro processo da ordem do dia para julgamento. Item 14, processo 48500-002687-2018-41. Recurso administrativo interposto pela Companhia Hidroelétrica de São Francisco Chespe em face do auto-infração nº 7 de 2018, lavrado pelo superintendente de fiscalização do serviço de geração SFG, que aplicou a penalidade de multa em face da operação manutenção na adequada da usina hidroelétrica OHE Paulo Afonso IV. O diretor relator, Rodrigo Limpe Nascimento, informe que há pedido de sustentação oral. No período de 24 a 26 de outubro de 2017, a SFG realizou fiscalização na Chespe com o objetivo de avaliar o desempenho das usinas Xingó, Paulo Afonso IV e Apolônio Sales, no que se refere à geração efetiva de energia das usinas. No relatório de fiscalização foi registrada uma não conformidade apresentada à Chespe mediante o TN 06-2018. Após a análise de manifestação da recorrente, a SFG lavrou o auto de infração 07-2018, aplicando penalidade de multa no valor de R$ 2.150.159,38. No AI foi considerada penalidade para não conformidade registrada no TN, conforme tabela abaixo, que é a gestão inadequada da manutenção e dos ativos da OHE Paulo Afonso IV. Em 25 de junho de 2018, a Chespe apresentou recurso em face do AI. A SFG manteve inalterada a penalidade aplicada. O processo foi encaminhado à diretoria, distribuída a minha em relatoria, por sorteio, em 20 de agosto de 2018. Foi solicitada análise e manifestação sobre o assunto para a Procuradoria, que atendeu ao pedido emitindo o parecer 413, no qual se manifesta pelo desprovimento do recurso. Em 30 de janeiro de 2019, foi realizada a reunião com a Chespe, na qual a empresa apresentou detalhamento sobre as alegações recursais. É o relatório. A apresentação oral será feita pelo senhor Felipe Dias de Oliveira, representante da Chespe. O senhor dispõe de 10 minutos. Boa tarde a todos. Inicialmente, iremos apresentar em tela a cronologia dos fatos, que será importante para contextualizar a nossa defesa. Conforme apresentado no relatório pelo doutor Rodrigo, no período de 24 a 26 de outubro de 2017, ocorreu uma fiscalização com o objetivo de avaliar o desempenho das usinas Xinguopo, Alfonso IV e Apolano Salles. Em 19 de janeiro de 2018, foi emitindo, então, o termo de notificação. E em fevereiro de 2018, a Chespe apresentou uma manifestação acerca do termo de notificação. Em junho de 2018, o alto de infração foi lavrado. E em junho também a Chespe apresentou tempestivamente a recurso administrativo em face do alto de infração. Eu queria aqui destacar a data de 19 de janeiro de 2018. Ou seja, em 19 de janeiro de 2018, foi emitido, então, o termo de notificação. O alto de infração, contendo uma não conformidade, ele foi lavrado. E resultou numa penalidade de multa no valor de R$ 2.150.000,00, R$ 150.000,00, R$ 159,38. Basicamente, a equipe de fiscalização, na ocasião, constatou transgressão ao limite de disponibilidade das usinas em função da indisponibilidade das unidades geradoras 3 e 6 da UHE Paulo Afonso IV. E, senhores diretores, nesse ponto, a gente queria fazer um registro que os motivos que levaram as indisponibilidades das unidades geradoras 3 e 6 da UHE Paulo Afonso IV já foram apresentados em nossa manifestação por escrito. Basicamente, então, a nossa manifestação agora, na ocasião da reunião, são ponderações acerca da dosimetria que foi aplicada. Nossas ponderações aqui são com relação à dosimetria. Nesse sentido, gostaríamos, assim, de compartilhar com os senhores quatro constatações. A primeira constatação é que o índice de indisponibilidade que está estabelecido no contrato de concessão formalizado entre a CHESF e a União é o índice de indisponibilidade do complexo Paulo Afonso. Ou seja, apesar da fiscalização ter constatado a não conformidade na UHE Paulo Afonso IV, o que está no contrato é o índice de indisponibilidade do complexo, que, por sua vez, a UHE Paulo Afonso IV faz parte. E é importante destacar que, embora o alto de infração faça referência a duas unidades geradoras, o complexo possui 23 unidades geradoras. Então, essa é a primeira constatação. A segunda constatação está relacionada, de fato, com o índice de disponibilidade do complexo. A figura em tela, ela ilustra os índices de disponibilidade no período de janeiro de 15 a janeiro de 19. Percebam que, quando dá emissão do termo de notificação, a situação já estava regularizada. Ou seja, a disponibilidade do complexo, ela já estava nos patamares previstos contratualmente. Outra questão que é importante destacar é que a recuperação, ela veio desde 2017. Ou seja, a gente percebe claramente a recuperação da disponibilidade do complexo desde 2017. E, quando dá emissão do termo de notificação, verifica-se que a situação já estava regularizada do ponto de vista contratual. A terceira constatação é que, apesar das indisponibilidades das unidades geradoras 3 e 6, não houve nenhum problema ou restrição para atendimento do despacho de geração e das necessidades hídricas e sistêmicas da região nordeste. Todas as determinações operativas do INS foram atendidas plenamente dentro dos critérios e regras que foram definidas nos procedimentos de rede. A quarta e última constatação é com relação ao item 50 do parecer 413, constante nos autos do processo. Basicamente, o item 50, ele ressalta que, ao julgar o recurso, a diretoria não está vinculada ao entendimento já disposto nos autos, podendo considerar, no caso particularizado, as consequências da infração, se as consequências efetivamente foram de pequeno potencial ofensivo, convertendo, portanto, a penalidade em advertência. Esse é o parecer, o item 50 do parecer, que está constante nos autos do processo. Ou seja, de acordo com a procuradoria, a diretoria, ao julgar o recurso, pode converter a penalidade em advertência. E aí, diante das constatações, apresentaremos, então, a seguir, as nossas ponderações acerca da dosimetria que foi aplicada. Com relação ao primeiro quesito, que trata de gravidade e abrangência, a metodologia, ela prevê um percentual de até 50%. E aí, no caso concreto, foi aplicado o percentual máximo, ou seja, foi aplicado o percentual de 50%. Sobre esse aspecto, eu queria, queríamos, assim, ressaltar, mais uma vez, que antes da emissão do termo notificação, o índice de disponibilidade, conforme estabelecido no contrato, já estava regularizado. Além disso, é importante destacar que a resolução normativa 846-2019, que trata de penalidades vigentes, uma vez que a minha 3 foi revogada, ela dispõe que situações dessa natureza, em que a concessionária já tenha sanado o problema antes da emissão da notificação, a penalidade pode ser atenuada em até 95%. Isso é o regulamento vigente, que trata de penalidades. O segundo ponto, como já apresentamos, que desde novembro de 2016, a CHES tem melhorado efetivamente o índice de disponibilidade total do complexo, conforme estabelece o contrato, e apresentamos aqui. Então, sobre esse primeiro quesito, a gente apresenta uma questão para reflexão. Ou seja, diante do que foi apresentado, seria proporcional e razoável aplicar o percentual máximo de 50%? Com relação ao segundo quesito, que trata de danos para os serviços e usuários, a metodologia prevê um percentual de até 20%, e no caso concreto, também foi aplicado o percentual máximo de 20%. Basicamente, a gente não identifica impacto tarifário, tampouco prejuízo na prestação do serviço em função dessas indisponibilidades, dessas duas unidades geradoras, uma vez que não houve nenhum problema de restrição para o atendimento ao despacho. Tudo que foi demandado foi atendido. A gente também não identifica prejuízo em face dessa indisponibilidade. Ou seja, na nossa visão, não houve danos para o serviço e para os usuários. E aí apresentamos em tela a posição da diretoria com relação a esse assunto de dano. O entendimento ao quesito relativo ao dano nos resultantes aos serviços e aos usuários, ele deve ser reduzido no caso concreto, considerando que esses são meramente potenciais, sem ainda registro de efetivo prejuízo. Ou seja, a gente consegue identificar precedentes em que há o colegiado, quando identifica que não há registro de efetivo prejuízo, no sentido de zerar esse percentual no quesito danos para os serviços e usuários. E, por fim, no quesito sanções administrativas irrecorríveis, também a metodologia prevê a aplicação de um percentual de até 10%, e no caso concreto, também foi aplicado o percentual máximo. Outra questão que a gente coloca para a reflexão é foram elencados 28 sanções administrativas, das quais apenas duas são do segmento de geração. Mais uma questão para a reflexão. Seria razoável aplicar o percentual máximo, uma vez que foram elencadas apenas duas infrações do segmento de geração? E, por fim, já estamos concluindo, o nosso pleito principal é que, com base nas ponderações que foram apresentadas e no parecer da Procuradoria, que a gente solicita que essa penalidade seja convertida em advertência. É o nosso pleito principal. Na hipótese desse pleito não ser acatado, com base nos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, a CHES solicita um aprofundamento desses percentuais que foram aplicados para serem reavaliados e atenuados. Salienta-se, mais uma vez, que, antes da emissão da notificação, o índice de disponibilidade já estava compatível com o que estabelece o contrato. Muito obrigado. Agradeço a manifestação realizada pelo representante da empresa, o senhor Felipe Dias de Oliveira, que sempre, de maneira muito competente, representa a CHES aqui no colegiado. Procuradoria. Bem, a Procuradoria analisou esse processo, como já também relatado pelo diretor-relator, por meio do parecer 413 de 2018. Já tem um tempinho que nós preferimos esse parecer. Basicamente, as alegações contra a desconstituição da materialidade da Franção não foram nem aventadas aqui na sustentação oral. Então, já foram rebatidas também no parecer da Procuradoria. Eu acho que não vale a pena. Os fatos são incontroversos, houve indisponibilidade. E o que se está buscando, eu acho que, pelo que a gente viu da sustentação, é mais a questão da atenuação da dosimetria. E sempre quando a gente fala em dosimetria, o espaço de apreciação da Procuradoria sempre é um pouco reduzido, porque a dosimetria, na verdade, é o resultado de uma apreciação discricionária daquela infração. E aí, os pontos que foram levantados aqui sobre a razoabilidade, proporcionalidade, elas são fundadas basicamente na forma que a SFG estabelece a metodologia de parametrização do cálculo da penalidade. Eu até tenho uma certa crítica em relação a isso, porque eles sempre colocam o até, mas, na verdade, eles querem estabelecer o até como o valor que é fixado, então fixo, e havendo alguma atenuação, que eles atenuam. Então, assim, a parametrização é feita com base no até, mas ali, pelo que a gente percebe, ao ler os autos de infração, é que aquele é o valor que é fixado quando se tem aquele tipo de gravidade da infração ou danos ao serviço. Então, é a forma como a metodologia da SFG foi escrita que não fica bastante claro essa questão dos percentuais. Mas o percentual máximo para a infração é o percentual estabelecido no caso aqui, na 63, foi até citada a nova resolução, mas a gente tem que destacar aqui que a resolução que se aplica aqui ao caso é a resolução 63, porque foi a época que era a resolução vigente na data do fato. Então, assim, por uma análise de congruência, a procuradoria não vê, pelo menos na análise que foi realizada pelo parecer 413, uma falta de congruência entre as condicionantes, entre a motivação que foi feita, eu acho que é mais uma questão de como é escrita a metodologia, que é isso que causa confusão, com a dosimetria que foi aplicada. Sendo assim, a procuradoria reitera o parecer 413 de 2018 e opina pelo desprovimento do recurso. No âmbito da fiscalização por monitoramento realizada pela SFG, houve indicação de dois fatores que motivaram a investigação em loco na UHE Paulo Afonso IV. O primeiro foi a geração da usina entre 2012 e 2017, que registrou um valor 16% menor que a garantia física. O segundo se refere ao fato de que a disponibilidade apurada da usina em maio de 2017 se encontrava em patamar inferior ao índice de referência. As diligências realizadas pela SFG em outubro de 2017 tiveram como objetivo identificar e quantificar os motivos desses déficits de geração e baixa disponibilidade da usina e verificar que eles seriam uma consequência apenas da baixa hidrologia observada na região durante o período em análise ou se poderia existir questões vinculadas à operação e manutenção. Ademais, a fiscalização também teve como objetivo investigar uma denúncia recebida pelo Ministério Público encaminhada à ANEL de que a CHES estaria adotando práticas irregulares de realização de manutenção sem declará-las ao operador. A não conformidade N1 se refere a problemas de gestão da manutenção e dos ativos da UHE Paulo Afonso IV denotada pelos seguintes aspectos ocorrência de indisponibilidades com prazos longos incompatíveis com as boas práticas de gestão de manutenção e transgressão ao limite de indisponibilidade total da usina já que o índice de indisponibilidade total apurado foi maior que estabelecido no contrato. Em seu recurso a CHES alegou que a multa imposta pelo auto de infração número 7 caracterizaria dupla penalidade o que afrontaria o princípio do non bis in idem. Segundo a empresa as penalidades aplicadas nas questões de indisponibilidade de usina pertencentes ao MRE e em usinas que possuem contratos de cotas que é o caso de Paulo Afonso IV já são previstas no atual normativo legal. Com relação a tal alegação a SFG esclareceu que a pena de multa imposta nos termos do AI diz respeito ao descumprimento de obrigações assumidas no ato de outorga do empreendimento como tal com caráter de direito administrativo. Assim tal pena em nada se confunde com possíveis regras associadas a descumprimento de acordos comerciais assumidos pela empresa. A Procuradoria reforçou o entendimento de inocorrência de dupla penalização destacando que não vou fazer a leitura do trecho do parecer além disso a Chess alegou que estaria em tratativas com o MME para alteração do valor do limite de indisponibilidade total da usina valor mais próximo do apurado pela fiscalização. Nesse tocante a SFG destacou o novo limite de indisponibilidade além de ainda não ter sido aprovado pelo MME na época. Importante destacar que a autuação não se deu simplesmente pelo descumprimento dos índices mas principalmente pela gestão inadequada da manutenção e dos ativos da UHE Paula Afonso 4 evidenciada pelos longos prazos de indisponibilidade das unidades geradoras da usina. Sobre esse ponto a recorrente justificou que os longos períodos de indisponibilidade nas unidades geradoras 3 e 6 estariam associados aos prazos necessários para inspeções técnicas diagnósticos contratação de fornecedores e execução de serviços. Em análise desses argumentos a SFG reiterou a avaliação apresentada no relatório de fiscalização que apresentaram em detalhes as razões técnicas para a autuação. Em resumo a fiscalização concluiu que houve inércia durante a contratação de fornecedores com prazos considerados muito elevados mesmo considerando as particularidades que envolvem uma empresa pública e sua observância aos preceitos legais da lei de licitações. Além disso a SFG não acatou as alegações de excludente de responsabilidade da recorrente devido a problemas de desempenho de uma das empresas contratadas para o serviço de manutenção que levaram à necessidade de nova licitação. De fato as atividades de gestão decorrentes das contratações de prestação de serviço e fornecimento de equipamentos são responsabilidades do agente concessionário recaindo sobre este as responsabilidades sobre o efetivo gerenciamento das atividades inerentes do negócio. A procuradoria também apresenta esse entendimento. Nessas condições acompanha o atendimento da SFG e da procuradoria tal como de forma que propõe manter inalterada a não conformidade N1. Sobre a dosimetria aplicada ponto bastante destacado pelo superintendente Felipe da da CHESF a SFG utilizou-se de critério padronizado em que avalia dosimetria em quatro fatores abrangência e gravidade danos resultantes para os serviços e usuários vantagem auferida e existência de sanção administrativa anterior. Tais fatores são ponderados em valores percentuais que se aplicam sobre o valor máximo da multa estabelecida na resolução 63 vigente à época. Para os referidos percentuais também são padronizados valores máximos conforme o tipo de usina fiscalizada e a forma de comercialização da energia. Aplicando o critério padronizado a SFG utilizou os seguintes percentuais para o cálculo da multa abrangência e gravidade 50% decorrente da relevância do empreendimento para o SIM danos resultantes para os serviços e usuários 20% decorrente de prejuízo na prestação do serviço com destaque para o fato do empreendimento ter energia comercializada no ACR no regime de cotas e durante as indisponibilidades não poder atender em plenitude sua capacidade de geração lembrando que esse déficit na geração do MREA nas cotas acaba sendo alocado para os consumidores cativos das distribuidoras cotistas vantagem auferida 0% sem vantagem auferida e existência de sanção administrativa anterior 10% a SFG listou penalidades aplicadas pela ANEL contra a CHESF as quais já foram confirmadas em última instância administrativa no recurso a CHESF pleite ou alteração do percentual definido para os condicionantes abrangência e gravidade de 50% e 20% de 50% para 20% e na condicionante danos de 20% para 0% além disso a recorrente solicita redução do percentual para condicionantes sanções administrativas de 10% para 1% em avaliação não se verifica no recurso a fundamentação para os pedidos apresentados em relação a condicionante abrangência e gravidade tendo a recorrente mencionado somente que a situação melhorou ainda antes da emissão do TN alegação reforçada na reunião realizada com essa diretoria fato que poderia servir como atenuante segundo a recorrente a proposta da revisão 63 que previa a recuperação da qualidade como critério de atenuação de penalidade em até 95% em análise da questão acompanha a manifestação da SFG e da Procuradoria no sentido de que a prestação do serviço adequado e a busca da recuperação da qualidade é uma obrigação da concessionária e não altera a situação constatada no passado não devendo ser considerada como um atenuante da penalidade quanto a condicionante danos resta claro que a indisponibilidade da usina causa dano ao sistema especialmente considerando o cenário de escassez hídrica na região nordeste que demandou o acionamento de usinas termoelétricas a custos elevados de geração de energia durante o período a indisponibilidade de uma usina geradora acaba por ser considerado no planejamento de curto e médio prazo do NS que obviamente não determinaria o despacho de uma unidade geradora que já se sabia estar indisponível não sendo correta tampouco comprovada pela recorrente a alegação realizada na reunião de que a infração não ocasionou nenhum problema ou restrição para a normal prestação de serviço acrescenta-se ainda a posição da procuradoria sobre as razões recursais apresentadas para motivar o pedido de alteração do percentual aplicada a condicionante danos que reforça o posicionamento da superintendência adicionalmente sobre a situação feita pela chefe do conteúdo da minuta de norma época em discussão informa-se que o resultado referido à revisão foi materializado na resolução 846 de 19 sem prejuízo de análise sobre a eventual possibilidade de aplicação da nova norma de forma retroativa já que a autuação foi realizada na vigência da norma anterior destaca-se que o dispositivo que atualmente regulamenta a atenuação de penalidades prevê como circunstância atenuante a cessação espontânea da infração e a reparação total do dano ao serviço e aos consumidores ou usuários antes de determinado marco no caso da lavratura do TN no presente caso como já se evidenciou observa-se que não se configurou uma reparação total do dano ocorrido em decorrência das indisponibilidades verificadas motivo pelo qual o novo dispositivo não seria aplicável para fim de atenuação da penalidade sobre a condicionante sanções o pedido para segregar infrações cometidas por segmento não é possível de acordo com o disposto no artigo 15 da 63 por essas razões avalie-se como adequada dosimetria utilizada pela SFG na lavratura do AI sem prejuízo em atenção pelo apresentado fizemos uma revisão adicional dos critérios adotados na exposição de motivos do AI para verificar se eventualmente caberia uma atenuação da penalidade nessa ação verificamos que após a definição dos percentuais das condicionantes a SFG decidira considerar apenas a proporção da receita referente a geração de energia correspondente a 42,48% além disso o valor remanescente da penalidade sofreu nova atenuação considerando somente a participação da OGE Paulo Afonso IV na proporção da contribuição da receita de geração que equivale a 23,17% adicionalmente considerando o princípio da proporcionalidade e adequação da pena à infração o superintendente da SFG ainda considerou apenas 50% do valor apurado acima de modo que a multa que partiu de 43 milhões após a aplicação da dosimetria de forma simples foi atenuada para 2 milhões na prática essa ação da fiscalização reduziu a menos de 5% o percentual das condicionantes utilizadas na dosimetria atenuando significativamente a penalidade aplicada nessas condições o encaminhamento proposto é manter inalterado o percentual de dosimetria aplicado no alto de infração acompanhando a posição da SFG e da Procuradoria a despeito da base de cálculo a Chess defendeu em seu recurso a utilização de metodologia alternativa utilizada para efeitos de obtenção de base de cálculo da multa entende que a melhor forma de obter a receita líquida da usina cotista seria fazer uso dos valores das componentes da RAG que ficam com o gerador expurgando os componentes em que o gerador cotista apenas funciona como recolhedor em nome do distribuidor também defende que o percentual final da multa deveria ser aplicado excluindo encargos que devem ser pagos pelas distribuidoras e não pelas geradoras que simplesmente os repassam também que deveriam ser expurgados o valor correspondente aos encargos sefuro e psicofins que não ficam no caixa da empresa em avaliação a SFG e a procuradoria entenderam que os pedidos devem ser indeferidos por carência de fundamentação jurídica com o que concordo recorde-se como paralelo que as distribuidoras também recolhem recursos em seu faturamento que não se destinam ao serviço de distribuição e nem por isso deixam de ter seu faturamento total considerado para fins de base de cálculo de penalidades aplicadas portanto em face ao princípio da isonomia não há razões para modificar os critérios de base de cálculo adotados neste caso concreto devendo ser utilizados os mesmos parâmetros aplicados quando da imposição de pena a outros agentes em caso de infrações análogas passando portanto ao dispositivo diante do exposto do contexto do processo voto por conhecer e no mérito de negar provimento ao recurso administrativo interposto pela CHESF em face da auto de infração 7 de 2018 lavrado pela SFG de forma a manter a penalidade de multa aplicada no valor de R$ 2.150.159,38 o qual deve ser atualizado nos termos da legislação aplicável é o voto em discussão senhores diretores confesso que com relação aos argumentos trazidos pelo superintendente Felipe me custa um pouco entender que a aplicação de uma nova regra que a priori é mais benéfica para o agente ela não deve ser aplicada em virtude de uma norma que a priori já foi subtraída do arcabouço regulatório por uma nova e que em face dos fatos terem ocorrido a época da vigência da 6.3 a gente deva aplicar a 6.3 face a 7.4.6 estava até conversando com o nobre procurador o direito penal esse argumento ele nem ele nem prospera a regra benéfica mais benéfica sempre aproveita ao real sempre isso é fato agora aqui a gente está falando de um processo regulatório fiscalizatório enfim mas eu tenho dificuldade de conseguir compreender a aplicação de uma regra vigente à época em que está sendo julgado neste momento diante de uma legislação de um regulamento novo aqui da lavra da relatoria do doutor André Peptoni em voto visto do doutor Romeu em que nós pacificamos em nível de uma resolução algo que se aplica de forma a priori mais benéfica sim mas é a regra atual aí o argumento é claro o argumento é interessante né sob o ponto de vista que quando o fato ocorreu a vigência era da meia 3 perfeito mas aí talvez e aqui eu faço uma reflexão talvez a nossa inércia não deve punir o agente eu acho a teoria eu vou enxergar o parecer da procuradoria que já a informação que eu tive aqui já está pacificado o entendimento e tudo tendo por ter um fundamento da procuradoria já bem assentado na casa no sentido de que não se não se deve aplicar norma mais benéfica em virtude do momento dos fatos mas eu confesso que é um ponto que merece reflexão sim merece reflexão porque se a regra vigente atual é atenuar em 95% desde que antes da emissão do TN as sanções já estejam resolvidas aquelas infrações constatadas já estejam resolvidas e uma vez provado que a Chesf conseguiu sim resolver a situação e que os índices voltaram aos padrões e até melhorando eu acho eu na minha visão hoje vou dizer assim com toda tranquilidade eu sigo o entendimento da procuradoria sigo o entendimento do relator mas é um ponto que cabe uma reflexão desse colegiado só não poderia deixar antes de votar fazer essa reflexão com os senhores penso que já um posicionamento da casa vou acompanhar o posicionamento do relator e o posicionamento também jurídico da procuradoria mas é um ponto de reflexão para todos os nossos casos no sentido de que nós temos uma regra vigente atual e se a gente for olhar aí fora no campo dos tribunais não quero crer que esse entendimento seja pacificado perfeita sua reflexão diretor Efraim compreendi entretanto a jurisprudência dessa casa equivale a resolução de quando ocorreram os fatos assim que a gente vem se comportando agora é passível de discussão diante das ponderações colocadas pelo diretor então em votação acompanho o relator acompanho o relator também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela CHESF em face do alto de infração aqui ainda estou proclamando o dispositivo como o diretor Sandoval chegou então me permito aqui interromper e apurar o voto do diretor Sandoval obrigado só para deixar claro que a gente continua escutando a deliberação ali na salinha então não estou me manifestando sem além de termos discutido esse tema também na prévia entre os diretores eu também acompanho o voto do diretor Rodrigo Limpe na proposição então diante do voto proclamado pelo diretor Sandoval logo proclama que a diretoria do ANEL por unanimidade decidiu conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela CHESF em face do alto de infração número 7 lavrado pela SFG de forma a manter a penalidade de multa aplicada no valor de 2.150.159,38 reais o qual deve ser atualizado nos termos da legislação aplicável próximo processo item 9 processo 48.500.0045.78 2018.68 requerimento administrativo interposto por Mata de Santa Genebra transmissão S.A. a MSG com vistas ao reconhecimento de excludente responsabilidade da requerente pelo deslocamento do cronograma de implantação das instalações de transmissão de energia elétrica que lhe foram otorgados por meio do contrato de concessão número 1 de 2014 ANEL diretor relator Efraim Pereira da Cruz informe que há pedidos de tentação oral tratos de requerimento administrativo protocolado por Mata de Santa Genebra com vista ao reconhecimento excludente responsabilidade no cumprimento do cronograma do contrato de concessão 1 de 2014 celebrado em 14 de maio de 2014 com prazo de outorga de 30 anos o prazo para entrada em operação comercial previsto foi do contrato de 42 meses a partir da sua celebração ou seja 14 de novembro de 17 exceto para as instalações associadas ao segundo e terceiro bancos de transformadores na SF Fernão Dias cujo prazo era de 48 meses e se extinguiu em 14 de maio de 2018 em 17 de agosto de 2018 a transmissora apresentou requerimento administrativo com pedido de tutela antecipada requerendo que fatos por ela relatados fossem reconhecidos como excludentes de responsabilidade isentando-a assim de eventuais sanções supressões de receitas idemizações e diversas outras obrigações com recomposição do prazo de outorga sorteado o processo a minha relatoria solicitei avaliação técnica por parte da superintendência SCT bem como a área técnica por sua vez considerou que os pedidos das transmissoras são muito amplos por meio do memorando 192 de 18 requeriu informações da superintendência de fiscalização econômica financeira e da superintendência de fiscalização da eletricidade em resposta a SFF informou que não possui fiscalização em curso enquanto a SFF informou apenas possuir um processo de acompanhamento da implantação do empreendimento então suspenso por conta da finalização das obras a seguir por meio da nota técnica 63718 a SCT avaliou o pleito os fundamentos fáticos e jurídicos apresentados recomendando pela improcedência do pedido na oportunidade destacou a existência dos dois procedimentos distintos a avaliar a diligência da transmissora o processo número 48.500 25.50 de 2018 destinado a analisar a responsabilidade decorrente da inexecução da substação Fernão Dias que impediu cantareira transmissora de energia a iniciar sua operação comercial e o processo 48.500 35.77 de 2018 para apurar as causas do atraso com a possibilidade de execução de garantia de fiel cumprimento este ainda sob instrução técnica da SCT em atendimento ao que dispõe o artigo 44 da lei 9784 91 foi concedido prazo adicional para manifestação do agente em 28 de janeiro de 19 a mata de santa genebra encaminhou sua manifestação onde apresentou documentação complementar seguindo-se de reunião ocorrida em 14 de fevereiro de 2019 na oitava reunião pública de 14 de março de 2019 o processo foi levado à diretoria para fins de apreciação da concessão de tutela antecipada na oportunidade compreendi pelo não atendimento dos requisitos autorizadores da medida securatória de tal forma que votei pelo indeferimento sendo acompanhado por unanimidade da diretoria seguiu-se o despacho 741 que sacramentou a negativa finalmente a SCT emitiu a nota técnica 431 e consolidando todos os argumentos apresentados pela interessada no processo ratificou por sua recomendação inicial de que não fossem acatados os argumentos para fim de excludente responsabilidade e agora senhores ainda ontem a mata de santa genebra também deu entrada em mais documentos no sentido e trazendo algumas informações com relação a furtos ocorridos aí nas suas obras é o que basta relatar a sustentação oral será feita pelo senhor André Serrão Borges Sampaio procurador da mata de santa genebra transmissão S.A. o senhor dispõe de 10 minutos senhor diretor geral senhor diretor relator senhor diretor diretor e senhores diretores trata-se de uma matéria que já foi discutida ao menos em seus contornos gerais por essa diretoria de maneira que eu vou tentar fazer a síntese daquilo que aqui importa e mencionarei também esses fatos novos já noticiados pelo relator fundamentalmente são quatro excludentes de responsabilidade a mora extraordinária nos contingenciamentos e financiamentos da requerente pelo conselho humanitário nacional trata-se de uma empresa estatal mora exigências e ônus adicionais da atuação da fundação florestal no licenciamento ambiental suspensão judicial determinada em ação civil pública e nova mora decorrente de decisões judiciais e de retado administrativo na liberação de alvaraz de construção por prefeituras a minha a minha apresentação registra as manifestações da SCT mas como há muitos detalhes e mais de uma manifestação seria impossível reproduzi-los aqui eu vou passar já as questões de fundo e a nossa resposta a essas ponderações em primeiro lugar como os senhores sabem temos direitos específicos sobre essa matéria o artigo 19 da lei 13.360 que além da hipótese geral de caso fortuito e força maior traz hipóteses específicas que se aplicam direto e imediatamente ao caso tais como suspensões judiciais não emissão de licenças autorizações pelos órgãos competentes motivo não imputável empreendedor e como veremos em seguida as hipóteses outras que resultam em situações análogas de consequências inevitáveis que é a cláusula geral de caso fortuito e força maior do Código Civil e do próprio contrato de concessão a questão específica e incontroversa aqui é a seguinte o Conselho Monetário Nacional produziu um atraso de 22 meses em autorizar o financiamento para a implantação do empreendimento pela MSG além disso por ser a MSG uma empresa estatal é impossível que se valesse de financiamento se não nesses termos para fazer uma longa história breve fundamentalmente o que se está a dizer é o seguinte não havia nenhum óbice que impedisse essa autorização e esse descontingenciamento tanto é assim que finalmente o Conselho Monetário Nacional veio a autorizá-lo mas fez isto com 22 meses de atraso as duas notas técnicas da SCT fundamentalmente alegam que haveria de um lado a impossibilidade de reconhecer se esta como uma não emissão de licença ou de autorização por órgão público porque isto se aplicaria apenas a empresas estatais ora em primeiro lugar a lei simplesmente não faz essa distinção aquilo que se aplica apenas a empresas estatais e aquilo que se aplica a empresas privadas em segundo lugar se há necessidade de obtenção de uma autorização ou licença este ônus existe para a empresa estatal e não há nada que ela possa fazer que a afaste desse ônus ela não poderia por exemplo invocar a isonomia para dizer que esse ônus e essa restrição a ela não se aplica mais do que isso invocar o princípio da isonomia para negar a existência de direitos é tudo que o Supremo Tribunal Federal condena aqui o que nós estamos dizendo é que a isonomia foi violada quando se impôs uma restrição exclusivamente às empresas estatais o descontingenciamento é que estabelece a equiparação entre as empresas estatais e as empresas privadas ora opera aqui o princípio da realidade não é possível dizer como diz a nota técnica que haveria muitas outras formas de financiamento ora em tese todos podem se hospedar no Waldorf Astoria não há nada que proíba a não ser a realidade econômico-financeira de cada um falar que no Brasil deste momento haveria outras alternativas de financiamento que não fossem aquela facultada pelo descontingenciamento ou mesmo junto ao BNDES a nota técnica chega a dizer isto só se tentou o financiamento junto ao BNDES alguns anos atrás vocês sabem disso muito melhor do que eu o BNDES era a única instituição financeira que financiava de modo relevante projetos de infraestrutura no país o princípio da realidade simplesmente afasta essas elucubrações sabemos todos que do ponto de vista econômico-financeiro a impossibilidade de obter um financiamento simplesmente inviabiliza a realização destas obras e não só porque aplicar o princípio da hisonomia aqui é simplesmente errado é mais do que isto considerem que o próprio WOC e a própria proposta os próprios preços máximos fixados no leilão consideravam a utilização de capitais de terceiros dizer que uma empresa estatal pode simplesmente implementar este empreendimento nas condições efetivas da proposta vencedora na licitação sem o uso de financiamento é simplesmente algo surpreendente é negar os fatos dizer que isto é irrelevante para a implantação do empreendimento é mais uma vez desconsiderar o princípio da realidade há mais o Tribunal Regional Federal da Primeira Região em precedentes que ali está registrado eu não vou cansá-los com a leitura reconheceu que existe sim uma vinculação fundamental entre as condições e contratos de financiamento e as obrigações de implantação de empreendimentos ainda que ela não esteja expressa formalmente nesses instrumentos de concessão esta é a manifestação do Tribunal uma vez mais o princípio da realidade aqui exigiria o reconhecimento da impossibilidade absoluta de implantação desse empreendimento nas condições econômico-financeiras oferecidas na licitação original sem a obtenção de financiamento apenas para insistir em mais um ponto dessa questão se diz também o seguinte e uma das notas técnicas se não me engano a primeira delas da SCT chega a dizer algo como já se sabia da existência da disciplina que contingenciava recursos como já se sabe sempre da exigência de licenciamento ambiental como já se sabe sempre da exigência de alvaraz de construção isso não quer dizer que a mora em concreto na emissão dessas autorizações não cause o evento excludente de responsabilidade dizer que a restrição abstrata existe é simplesmente tautológico será sempre assim portanto senhores com toda a franqueza o descontingenciamento do financiamento da MSG pelo Conselho Monetário Nacional é um aspecto central e deve ser reconhecido há outros eventos excludentes de responsabilidade igualmente relevante aquilo que chamamos de moras exigências e ônus decorrentes da atuação da fundação florestal no licenciamento ambiental fundamentalmente o argumento aqui é dizer o seguinte não se cederam os prazos máximos para o licenciamento ambiental nem essa é a questão não é esta a razão do pedido o que se coloca é outra coisa aqui o que se diz é que a atuação da fundação florestal implicou alteração substantiva no projeto com alteração de traçado alteamento de torres novas necessidades de autorização comprometimento da regularização fundiária este é o ponto o ponto não é saber se fundamentalmente o órgão ambiental ao final da sua manifestação o IBAMA em particular consumiu o prazo que teria sido facultado o que se cuida aqui é coisa absolutamente diversa é dizer a atuação inconsistente da fundação florestal impôs zonas que retardaram a implantação do empreendimento que foram exigíveis mesmo depois da obtenção da licença não é o prazo da licença que está em cheque aqui mais do que isso decisão judicial que impôs condição suspensiva a emissão da licença a audiência de a existência desculpe de novas audiências públicas essa é uma hipótese ex-lege suspensão judicial é uma hipótese legal expressa de eventos excludentes de responsabilidade a objeção da área técnica é fundamentalmente a seguinte e a mesma do caso anterior o prazo total para o licenciamento ambiental não foi excedido ora isso não significa absolutamente nada em relação ao pleito que foi apresentado o pleito apresentado é o de que por estar suspensa a tramitação no órgão ambiental perderam-se cinco meses isso nada tem a ver com a mora do órgão ambiental o que se está dizendo é o seguinte se assim não fosse cinco meses antes o órgão ambiental levaria o mesmo tempo que levou não se está discutindo se o órgão ambiental foi moroso ou se excedeu os seus prazos o que se está dizendo é que a própria possibilidade da emissão da licença foi adiada em cinco meses se o órgão ambiental houvesse tido a mesma diligência que teve o resultado seria cinco meses retornaria o empreendedor para a implantação do seu empreendimento a lógica do evento excludente de responsabilidade a lógica do reconhecimento do atraso é restituir ao agente o prazo integral que lhe foi concedido no contrato para a implantação do empreendimento o que nós estamos dizendo é uma decisão judicial tirou do agente cinco meses para fazê-lo e esses meses precisam ser restituídos é simplesmente isso não há nenhuma relação com a atuação do órgão ambiental essa é uma questão prévia ao licenciamento ambiental nova mora decorrente de decisões judiciais e de retardo administrativo especificamente em relação às decisões judiciais isso foi quase que ignorado a nota técnica faz uma manifestação muito ligeira sobre isso o que se está a dizer é o seguinte em São Paulo o tribunal de justiça editou uma súmula número 30 que contraria o direito federal e a interpretação que lhe deu o superior tribunal de justiça que é o órgão responsável pela uniformização do direito federal como se sabe não se está discutindo qualquer outra questão aqui se não o fato de que a jurisprudência do tribunal de justiça de São Paulo que é ilegal que contraria a jurisprudência do STJ a qual deveria se subordinar estabelece um ônus adicional a exigência de avaliação judicial prévia e missão na posse isso se dá em todos os casos o que se está dizendo é que isto obviamente que vale uma suspensão judicial há um óbvio se judicial a emissão na posse nos empreendimentos fundamentalmente sobre as prefeituras municipais havia uma primeira manifestação da SCT que entendeu que haveria ainda uma deficiência na apresentação de documentos fizemos uma outra manifestação como o relator mencionou em janeiro de 2019 complementando essa documentação na segunda e última manifestação da SCT entendeu-se que ainda era insuficiente a documentação não vamos insistir nesse ponto apresentaremos a documentação em respeito ao relator a vossas excelências em grau de recurso até para que não haja dúvida nenhuma sobre a veracidade das nossas alegações e sobre a documentação efetivamente existente nas prefeituras vocês sabem que nem sempre é muito fácil obter essa documentação temos tentado fazê-lo e faremos em grau de recursos esses esclarecimentos em relação finalmente a esta petição de ontem a que se referiu corretamente como sempre o diretor relatou basicamente estamos trazendo fatos novos se tratava do atraso na autorização do Instituto Agronômico de Campinas basicamente houve um conjunto de problemas de regularização fundiária nas próprias áreas que deveriam constituir servidão e de outro lado houve ainda hipóteses de vandalismo roubos e furtos ocorrências que alcançaram destruição de torres 150 mil metros de cabos roubados eventos recorrentes há mais de um ano enfim a nossa obrigação aqui era descrever esses fatos trazer a realidade do que se passou as razões pelas quais o empreendimento encontra-se lidando com essas dificuldades e ainda que se entenda que esta matéria é nova em relação ao requerimento original de 2018 e o é porque de fato se trata de fato de superveniente veicularemos também novas questões embora já haja documentos juntados aos autos também em grau de recurso e ou em um processo de pedido autônomo de reconhecimento de excludente de responsabilidade fundamentalmente o pedido os seus já conhecem não vou cansá-los com isso reconhecer a excludente de responsabilidade rever os marcos contratuais de cronograma e desonerar evidentemente a mata de santa genebra de qualquer imputação relativa a este atraso muito obrigado obrigado doutor andré serrão e o cumprimento e o parabenizo sempre pelo brilhantismo com que faz se realiza a sustentação aqui neste colegiado procuradoria bom nesse caso aqui não houve pedido de parecer para a procuradoria mas das razões apresentadas da tribuna não me pareceu que haveria alguma razão de tomo para que os entendimentos que já foram firmados em casos semelhantes em relação a obtenção de financiamento a processo de licenciamento ambiental fosse alterado isso basicamente é o risco do empreendedor e que não haveria uma hipótese de transferir esse risco para o usuário de serviço público sendo assim a procuradoria opina pela legitimidade do ato que viesse a ser praticado pela diretoria primeiro agradeceu a sustentação do doutor andré serrão sempre é uma aula de direito aqui no colegiado o senhor engrandece essa tribuna sempre que vem aqui fazer as suas sustentações em que pese a gente às vezes ter aí pontos de vista um pouco diferente e os pontos que o doutor andré serrão trouxe eu vou escorrer eles durante aqui o voto que a gente vai estar proferindo com talvez alguma prejudicialidade em relação ao último fato elencado peticionado agora nos autos que trata aí de furtos de aproximadamente 150 km de cabos 16 torres destruídas enfim e que conforme na sustentação oral foi bem colocado são eventos que ocorreram aí há mais de um ano né então a gente em que pese a gente tem um entendimento com muita tranquilidade já corroborando o que está sentado nessa casa que ao meu ver de uma análise se assemelhando a tudo que nós já julgamos isso está dentro de um ambiente de risco do contrato risco do negócio a gente sabe que todo risco ele tem as suas exceções mas num primeiro entendimento não há como fugirmos dessa lógica que a casa já pratica em todos os seus contratos tratos de requerimento que conforme exposto acima tem natureza efetivamente muito ampla na medida em que pede reconhecimento de excludente para fins de isentar de quaisquer obrigações legais e regulatórias incluindo mas não se limitando a ONU sanções execuções de garantias restrições de receitas e descontos pagamento de qualquer natureza e indenizações de terceiro todos relativos ao contrato de concessão 01 de 14 o pedido é fundamentado no artigo 19 da 13 360 onde é previsto que as situações caracterizadas pelo anel como excludentes de responsabilidades culminarão em recomposição do prazo de outorga e aqui é importante foi bem citado no parecer a questão da 13 360 em seu artigo 19 em que pese ter aquelas condições de reconhecimento excludentes essas necessariamente precisam ser avaliadas pela casa e serem reconhecidas o fato de por si só estarem na lei não naturalmente configura a excludente de ilicitude o que precisa é comprovar e essa casa precisa enxergar elementos que a gente consiga aí conceder as excludentes naturalmente o parágrafo único é exemplificativo conforme se depreende da simples leitura do dispositivo competindo a agência avaliar hipóteses de caso fortuito ou força maior vejamos aqui a gente cita o que já foi também trazido pelo doutor André Serrão na sua exposição visando o enquadramento no dispositivo citado o agente apresenta fatos que na sua visão devem ser enquadrados como excludentes de responsabilidades quais sejam mora extraordinária no descontingenciamento do endividamento do oro requerente pelo conselho monetário nacional mora na exigência e ônus adicionais da atuação da fundação florestal no licenciamento ambiental e suspensão judicial determinada em ação civil pública e nova mora decorrente de decisões judiciais e do retardo administrativo na liberação de alvaraz de construção por prefeituras municipais defende o agente que o dispositivo destacado acima retiraria da ANEL o juízo técnico de tal forma que todas as situações que se enquadrem no rol do parágrafo único obrigatoriamente imputarão a obrigação de recompor o prazo e afastar a responsabilidade dentre as quais destacam-se as greves suspensões judiciais embargos e não emissão de licenças afirma que não compete a essa agência estabelecer objeções jurídicas ao reconhecimento de hipóteses excludentes de responsabilidades assim expressamente desqualificadas pelo artigo 19 da 13.360 em juízo técnico a SCT avaliou que os fatos apresentados pelo agente não seriam caracterizáveis como excludente mormente para fins do disposto do artigo 19 da 13.360 recomendando assim que a diretoria não os reconheça e aqui trago as citações da 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 SCT e a qual eu me permito fazer a leitura a responsabilidade sobre a capacitação aplicação e gestão dos recursos financeiros necessária adequação da prestação de serviços otorgados ser da mata da mata de santa genebra sendo de sua livre opção a origem dos recursos para a prestação dos serviços se próprios ou por meio de financiamento e aqui cabe um ponto trazido aqui pela sustentação com relação a vinculação de empresas estatais esses modelos e aí eu tenho aqui minha discordância porque também já fui diretor de empresas estatal e a gente sim acessa mecanismo de financiamento do mundo privado eu mesmo fui gestor de alguns recursos em que a gente acessou sim ambientes privados é uma escolha naturalmente é um pouco mais dificultoso não é tão fácil quanto a empresa privada porque o mecanismo público exige sim uma um caminho talvez um pouco mais árduo mas é sim lançado mão a essas alternativas a decisão fica a critério e quando as empresas estatais participam dos leilões elas sabem dos riscos que estão ocorrendo em virtude dos modelos que nós temos para captação de recursos item B inexistência de mora no processo de licenciamento ambiental para obtenção tanto da LP quanto da LI visto que o órgão licenciador deferiu as licenças em prazos inferiores aos máximos determinados pela resolução 237 do CONAMA e aí o doutor Serrão faz a ligação entre efetivamente mas o que a gente segue verdadeiramente são os cronogramas as referidas exigências ambientais alegadas pela Mata de Santa Genebra não se tratarem de questões que envolvem técnica fora dos domínios da tecnologia e práticas usiais do setor e a ação civil pública que liminarmente determinou a realização das audiências públicas referente ao trecho da linha de transmissão 500KV Itatiba Bateias não impactou os prazos de licenciamento ambiental como supra citado em A e de fato nem determinou a suspensão do processo de licenciamento mas sim condicionou a emissão da licença no trecho referenciado a prévia audiência pública ou seja em que pese ter tido exigências no decorrer do processo essas não foram capazes de alterar o modelo já muito bem conhecido pela agência e acompanhado pela SCT não cabe alegar mora decorrente de decisões judiciais apenas em razão do rito empregado desde 2010 pelo poder judiciário em questão a ser diverso do adotado em outros estados e o retardamento o retardo administrativo na liberação de alvarás de construção pelas prefeituras municipais não está configurado como embargo uma vez que a mata de Santa Genebra não apresentou determinação administrativa rejeitando seu pedido de alvará ou quando requeriu os alvarás e qual prazo que o responsável por tal análise teria para responder sobre o deferimento do mesmo de modo a se analisar a caracterização do atraso inicialmente destaca considerar que o 19 da 13 360 com seu parágrafo único não retirou da anel a competência técnica de avaliar e eventualmente enquadrar os fatos apresentados por agentes como excludentes para fins de recompor o prazo de outorga note-se que o dispositivo tanto no CAPT quanto no parágrafo único destaca o crivo da agência para caracterizar e reconhecer as situações de excludentes em relação ao descontingenciamento do endividamento no Conselho Monetário Nacional o agente defende ter utilizado da livre e lista opção de opção de financiamento que foi indevidamente cerceada pela mora extraordinária do CMN em conceder a autorização para promovê-la o que enquadra-se na hipótese de não emissão de licenças ou autorizações pelos órgãos competentes por motivos não imputáveis ao empreendedor em primeiro plano reitero competir a anel a competência para avaliar os casos a serem enquadrados como excludentes no caso em exame para eventuais dificuldades de financiamento de que o agente enfrenta fora dado específico tratamento no edital 007 2013 no item 4.13 bem como no contrato de concessão 01 de 14 cláusula quarta vejamos que a gente cita a cláusula que afasta os argumentos efetivamente portanto o agente quando decidiu por sua participação no certame bem quando do momento da assinatura do contrato pactuou que eventuais dificuldades decorrentes de financiamento seus intrínsecos aspectos deveriam ser por ele suportados de tal forma que não poderiam os argumentos dessa ordem serem opostos para fins de afastar a sua responsabilidade sobre o tema a procuradoria federal já se posicionou conforme parecer 164 19 restou consignado que a dificuldade para obtenção do financiamento não pode ser considerado um fato superviniente inevitável e imprevisível capaz de elidir a responsabilidade da Eletro Sul nesse caso a gente estava tratando da Eletro Sul dessa forma compete ao agente buscar todas as formas possíveis de obtenção de financiamentos todavia assumindo os riscos por eventual insucesso não fosse suficientemente claro e observado muito embora deva notadamente aqui reiterar que qualquer situação prevista no parágrafo único do 19 da lei só pode ser caracterizado como excludente se assim entender tecnicamente a Arnel ou seja é uma casa de fatos os fatos é que corroboram a ideia de a excludente observe que a interpretação dada pelo agente e de que o descontigenciamento do endividamento se enquadra na hipótese de não emissão de licenças ou autorizações foge ao estabelecido na norma dessa forma voto pelo não acolhimento dessas razões da transmissora em segundo ponto a gente traz questões relativas a mora exigências e ônus adicionais opostos pela fundação florestal no licenciamento ambiental relativas a alteração de traçado e alteamento de torres que não somente se revelou altamente danosa para esta MSG como implucu como demonstrado no requerimento protocolado em 17.2.18 aos retados cujo reconhecimento de responsabilidade deveriam ser objeto princípio do exame dessa agência e não observância do prazo facultado ao IBAMA citação da requerente nesse ponto igualmente o edital é efetivamente claro na medida em que estabeleceu como responsabilidade exclusiva do agente o processo de licenciamento o que naturalmente se estende às exigências dos órgãos ambientais e aqui esse conceito ele não é tão absoluto haja vista que nós já em momentos em outros processos a gente tem sim a capacidade de discernimento de avaliar coisas que são intransponíveis o que no caso aqui não ficou observado muito menos provado em mesmo sentido restou sacramento sem reparos na cláusula quarta das obrigações e encargos da transmissora décima segunda subcláusula e cláusula quinta que trata das prerrogativas da concessionária quinta subcláusula de tal forma que não restam dúvidas que o processo de licenciamento corre sob responsabilidade do licitante agente todavia é previsto que uma vez reconhecido pela agência que o processo ambiental foi atrasado por fatos não imputáveis a sua responsabilidade o cronograma de construção dos equipamentos de transmissão poderia sim ser revisto no caso em tela o agente aduz que as exigências dos órgãos ambientais são extraordinárias de tal forma que seriam incomuns ao setor todavia nesse ponto importa considerar que alterações de trechos da linha bem como a necessidade de altiamento são condicionantes e restrições corriqueiras para o segmento de transmissão ademais o CONAMA por meio da resolução 237 de 97 autoriza que os órgãos de licenciamento modifiquem as condicionantes de licenciamento a qualquer tempo ainda que em relação aos já emitidos não suficiente sobre o tema recordo que a procuradoria por meio do parecer 555 de 18 avaliou que a ANEL não seria avaliou que a ANEL não seria cabível emitir juízo de valor quanto a atuação dos órgãos ambientais no processo de licenciamento ambiental não se acolhe portanto em nenhuma medida que os fatos narrados extrapolam rotinas as dificuldades para as quais o agente deveria estar preparado de tal forma que não reconheço como fortuito ou ainda que o fizesse deveria de extremo considerar tais exigências como um fortuito interno ou seja não aptos a afastar sua responsabilidade também cabe destacar que assim como o procedimento de licenciamento ambiental é de responsabilidade do agente sob sua conta e risco como estabelecido no edital e pactuado no contrato de concessão recordes que o modelo estatório do leilão de transmissão adotado pelo poder concedente é no sentido de estabelecer onde devem ocorrer as conexões de linha de transmissão e os requisitos mínimos de eficiência operativa e aqui é um conceito assentado na casa e que foi muito caro construir que a gente sempre defendeu a tese a decisão fica por conta do agente o que a SCT sempre defende essa casa tem defendido é liga-se dois pontos com critérios mínimos operativos a decisão de modelo construtivo de requisitos de construção enfim sempre fica a cargo e gerenciamento do concessionário o que dá liberdade o que dá aí uma liberdade de gerenciar o seu risco até porque é o que nós sempre defendemos quem melhor conhece o risco são os agentes e eles podem administrar melhor que uma análise aqui dessa casa aqui eu cito a cláusula assim o agente tem total liberdade de gestão do seu próprio negócio para encontrar o que melhor se adequa ao modelo se por um lado o modelo lhe dá essa liberdade por outro naturalmente lhe retira a possibilidade de levantar dificuldades relativas ao trajeto exposto que ao fim e ao cabo podem ocasionar a necessidade de alteração ou de localização ou de alteamento da torre grandes poderes grandes responsabilidades lembrei aqui da frase do sandoval observo assim que o agente não consegue apresentar situações que se amodam estabelecido na lei no edital e no seu contrato de concessão de tal forma que voto pelo não acolhimento de suas alegações em terceira via o agente atenta para uma suspensão judicial decorrente da ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal contra o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA o que ocasionou no atraso de cinco meses em seu processo de licenciamento ambiental a decisão do juízo de primeira vara judiciária de Itapeva São Paulo determinava que o órgão licenciador se abstivesse de conceder licença de instalação sem que procedesse previamente a realização de audiências públicas o órgão licenciador foi o IBAMA por sua vez este sujeito os prazos estabelecidos na resolução 237 do CONAMA onde o estudo e relatório de impacto ambiental o EIA-RIMA como no caso houve a exigência do EIA-RIMA o prazo é de 12 meses para o órgão licenciador analisar a solicitação da LP e depois outros 12 meses para a licença de instalação notes que o anexo 3 do contrato de concessão de transmissão apresenta os marcos propostos pela transmissora para a implantação do objeto contratual resumidamente a transmissora informou para fins de assinatura tanto para as diferentes linhas de transmissão quanto para as subestações os seguintes prazos licença prévia 6 meses licença de instalação 6 meses por sua vez o processo de licenciamento prévio ocorreu da seguinte forma e aqui é importante a gente observar as datas 1 do 9 de 14 solicitação da LP com protocolo do EIA-RIMA em 26 do 12 de 14 IBAMA pede manifestação da fundação florestal em 18 de 3 de 15 a fundação manifesta seu não óbvio sem implantação em 27 do 3 de 15 é emitido pelo IBAMA a LP com as condicionantes dada pelo ofício DE 289 pelas datas informadas se verifica que o processo de LP levou 6 meses e 26 dias o IBAMA dispunha de 12 meses regulamentares para decidir sobre a LP em razão de ter requerido o EIA-RIMA para este licenciamento e como vê que o órgão ambiental cumpriu sua análise e emissão da licença em aproximadamente 5 meses a menos do que o prazo da qual dispunha quanto a LI o deslinde do processo ocorreu conforme especificado abaixo e aqui a gente traz também de novo 4 do 9 de 15 IBAMA encaminhou a Fundação Florestal o relatório de atendimento ao 289 de 15 em 11 do 12 de 15 a Vara Federal defere parcialmente a liminar suspender no trecho da linha de 500 Cavi Itatiba Bateias do empreendimento nos municípios Capão Bonito Ribeiro Grande Guapiara enfim 18 do 12 de 2015 a LI é emitida pelo IBAMA mesmo sem resposta da Fundação Florestal com o liminar vigente em 28 do 3 de 16 realização das audiências e em 5 do 5 de 16 retificação da LI após as audiências públicas no que tanja o pedido da LI as datas informadas pela Mata de Santa Genebra até a obtenção da LI sem os efeitos da decisão judicial transcorreram 9 meses e 15 dias ou seja mesmo com a decisão judicial o IBAMA analisou e deferiu a LI em prazo quase 3 meses inferior ao qual dispunha que eram os de 12 meses muito embora portanto seja relativamente ordinário ao segmento de transmissão o que o licenciamento seja emitido em prazos superiores aos normativos ambientais no caso em exame o agente optou por trabalhar com os prazos mínimos não se ignora que os órgãos ambientais não consigam dar vazão aos empreendimentos do setor elétrico de forma oportuna sendo relevante a contribuição das ações judiciais para os atrasos verificados razão pela qual sequer a desobediência dos prazos estabelecidos nas normas não pode ser considerado um critério para fins de reconhecer excludentes já que tornaram-se habituais e assim passíveis de serem conhecidas previamente por todos a análise deve ser feita pela média da emissão das licenças dos respectivos órgãos e pela diligência aplicadas pelo agente o impacto do alcance da decisão judicial na supracitada da ação civil se daria em razão do reflexo no incremento do tempo de licenciamento ambiental caso este tivesse duração superior ao usualmente praticado no caso em exame cumpre destacar que no caso em exame cumpre destacar que o feito de tal ação civil sobre a concessão da mata de santa genebra foi restrito a parte do licenciamento ambiental referente apenas a LT de 500KV Itatiba-Bateias mesmo diante de toda a complexidade narrada e como dito comum ao setor no caso em tela se percebe a opção de gestão da transmissora em considerar os menores prazos previstos na legislação pertinente para as etapas de LP e LI dos marcos contratuais constata-se que não houve mora no processo de licenciamento nem da etapa LP nem da etapa LI eis que no cúmpito geral o IBAMA tinha prazo regulamentar máximo de 24 meses para deliberar sobre no entanto dispendeu apenas de 16 meses e 11 dias de todo exposto entendo que não assiste razão ao agente e finalmente o requerente informa que a mora associada a decisões judiciais foi verificada relativamente a emissão na posse por via judicial tanto em relação às faixas de servidão para a instalação das linhas em questão quanto aos terrenos necessários à construção da subestação Fernão Dias que data de julho de 16 e ao terreno necessário à ampliação da subestação Itatiba agosto de 16 em paralelo a retardos administrativos na liberação de alvaraz de construção por parte das prefeituras municipais quanto à desapropriação e seus naturais embrólios igualmente com em relação aos pedidos anteriores o risco foi alocado na transmissora é o que restou consignado no edital do leilão número 7 no item 4.9 na cláusula quinta do contrato inciso terceiro do capte que estabelece como obrigação da transmissora em promover as desapropriações necessárias à execução do serviço ou de obras vinculadas ao serviço concedido seja amigável ou judicialmente e aqui nós citamos sendo esta portanto uma obrigação por parte da concessionária naturalmente deveria ser considerado o fato de que normalmente são necessárias ações judiciais para efetivação da desapropriação com seus naturais embargos e processualidades específicas no caso em tela pesa o fato de que normalmente a utilização da propriedade pelo concessionário pode ocorrer em seguida ao ato de desapropriação emitido pela ANEL consoante o disposto no artigo 7º do decreto 3365 de 11 sendo possível a parte a parte desapropriada apenas questionar o valor de avaliação do imóvel mas não se opor à desapropriação em si sobre a alegada demora na liberação de alvaraz de construção pelas prefeituras não se pode configurar como embargo dado que os documentos apresentados pela requerente não comprovam a existência de determinação administrativa que tenha rejeitado seu pedido de alvará ou de qual prazo de emissão dos mesmos constata-se ainda não ter sido comprovada a data de efetiva solicitação do alvará uma vez que não consta data do recebimento por parte da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente e também pelo lapso de 16 dias entre a data da Carta da Mata de Santa Genebra e a data que consta no alvará para o processo isto não permite saber a partir de quando se inicia efetivamente o prazo da prefeitura igualmente não há informação se houve durante a instrução do processo alguma suspensão de prazo nos termos dos artigos supracitados da lei municipal e uma vez que o regramento do rito para o alvará prevê hipótese de suspensão do prazo para a administração decidir a simples apresentação da carta de solicitação e de cópia do alvará não permite no caso se concluir diretamente que houve demora injustificada pelo município em sua decisão ou se a demora se deu em razão da necessidade de complementação e ou da apresentação de esclarecimentos acerca da documentação aportada pela Mata de Santa Genebra junto às prefeituras pelo que é apresentado pela interessada portanto não se pode afirmar que a prefeitura municipal descumpriu seus prazos legais e prejudicou a transmissora e por conseguinte não é possível afastar a responsabilidade integral da transmissora quanto à abstenção do referido ao alvará finalmente em 17 de fevereiro de 20 o agente apresentou nova petição demonstrando terem sido furtados 150 quilômetros de cabos destruídas 16 torres de tal forma que causou dificuldade para o cumprimento dos prazos para a implantação adicionalmente aponta para a dificuldade de compra do material e assim de implantação do empreendimento tais fatos levantados dovidavia igualmente são riscos impostos ao transmissor a uma vez lhe competir assegurar a segurança dos equipamentos e instalações conforme do contrato de concessão pactuado pelas partes assim não se observam elementos para reconhecer a excludente pleiteada senhores diretores passo ao dispositivo de voto e diante do exposto e do que consta no processo 48.500.4578 de 18-68 voto por conhecer e não acolher os pedidos de excludentes de responsabilidades apresentado por Mata de Santa Genebra S.A. com vistas a afastar as obrigações editalices contratuais regulatórias e legais é o voto em discussão eu tenho só uma observação primeiro parabenizar o diretor Efraim pelo voto ele foi bastante extenso mas ele realmente foi muito detalhista em vários aspectos também colocar que a manifestação do doutor André Serrão em que pese ter sido realmente muito bem sequenciada muito bem apresentada me permita discordar de vários itens que lá estão dispostos a questão de um tratamento diferenciado para empresas que possuem dificuldades na verdade eu não diria dificuldades que tem condicionantes na sua gestão própria e notadamente empresas estatais que tem todo um processo de governança que é muito mais complicado nós sabemos mas nós já já entendemos que nós aqui na agência essa é uma decisão que cada empresa deve tomar e uma empresa estatal a participar de um processo solicitatório ela terá que competir em condições de igualdade com outros agentes e aí eu também queria fazer uma observação na discussão prévia que tivemos o diretor geral colocou algumas reflexões a respeito dessa discussão de excludentes de responsabilidade no passado e aí o diretor André conviveu bastante com isso a agência ela tinha algumas existia uma prática aqui de avaliar excludentes de responsabilidades de forma detalhada ou seja olha eu tive esse atraso esse atraso eu tenho direito a tantos dias e em algum momento nós aqui enquanto agência nós encerramos essa discussão obviamente com a publicação da lei 13.360 que colocou lá a questão da excludente de responsabilidade é natural que essa discussão retorne o que nós temos que fazer aqui é verificar dentro da nossa regulamentação e deixar circunscrito ao ao diploma legal ou seja sim podem ser reconhecidos desde que tenhamos o nexo de causalidade o fato de haver um atraso na emissão de uma licença como foi colocado em algum momento eu tive cinco meses para eu tive uma dificuldade de cinco meses para obter determinado marco temos que verificar se aqueles cinco meses ele tem impacto no cronograma porque da mesma forma nós também já concluímos aqui na discussão dos nossos editais que em algum momento um marco intermediário que não foi cumprido ele poderá ser recuperado então nós temos que ser exaustivos para encontrar o nexo de causalidade do contrário nós temos que ser aqui bastante detalhistas rigorosos na avaliação dos excludentes de responsabilidade como foi aqui o voto do diretor Efraim nesse íntere detalhando item por item nas argumentações trazidas a questão do nexo de causalidade é o ponto que eu gostaria que a gente tivesse bastante atenção essa é sempre uma discussão difícil aqui para a agência o Sandoval historiou muito bem acho que nós já tivemos algum tempo em que havia uma sensibilidade depois mudamos de postura onde colocou-se aqui que ia se acabar com o que se denominou cesta de excludentes e passou-se a ter uma análise em que também tinha que se verificar o nexo de causalidade se aquele atraso e aqui pegar os cinco meses do órgão ambiental do caso que está em votação de fato afeta o cronograma numa análise de tem que ter o nexo de causalidade para que a gente possa avançar de fato essa discussão já estava superada aqui na agência mas com a edição da lei a gente volta então a ter que se deter a essas questões mas importante restaustar o rito ou seja o contrato de concessão eu digo aos senhores e tenho dito isso nas sessões públicas em que participo de que é um instrumento muito robusto no segmento de infraestrutura é um dos contratos de concessão mais bem elaborados que se pode identificar e que serve como exemplo para todo o segmento de infraestrutura do Brasil ali a gente conseguiu colocar até com a experiência e a evolução desse instrumento diante da vivência da ANEL a gente conseguiu de maneira muito objetiva colocar os direitos colocar as obrigações colocar e definir de maneira muito objetiva todas as questões para evitar que se tenha uma certa dubiedade de interpretação então é um documento muito robusto e que na prática se revela assim robusto tivemos algumas dificuldades com concessionárias e dentro dos instrumentos do contrato de concessão nós conseguimos resolver as questões sem ser judicializado então em alguns casos houve a transferência em outros casos declarou-se a caducidade e a infraestrutura já entrou já foi disponibilizada no leilão subsequente e a gente vê o contrato de concessão fluindo de maneira muito adequada então colocar submeter a matéria a votação acompanha acompanha o relator também acompanha o relator especificamente no que se refere ao nexo de causalidade eu vou pedir vista desse processo porque gostaria de robustecer esse item específico da minha convicção aqui no julgamento então com vistas do diretor Sandoval próximo processo item 1 processo 48500 001757 2019 24 homologação dos resultados e adjudicação dos objetos dos leilões número 5 2018 e no 6 de 2019 denominados a menos 1 2019 e a menos 2 2020 2019 respectivamente destinados a contratação de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existentes com início de suprimento em 1º de janeiro de 2020 a 1º de janeiro de 2021 diretor relator Rodrigo Limpe Nascimento A relatoria do presente processo foi a mim designada mediante sorteio realizado em 15 de abril de 2019 tendo mesmo sido submetida a deliberação em duas oportunidades para abertura e fechamento da audiência pública com o edital dos leilões 5 e 6 de 2019 em 6 de dezembro de 2019 foram realizados os leilões 5 e 6 de 2019 em sequência destinados a contratação de energia de empreendimentos de geração existente com início de suprimento em 1º de janeiro de 2020 o A-1 e 1º de janeiro de 2021 a menos 2 respectivamente por meio de CCAR com vigência de 2 anos no leilão a menos 1 de 2019 foram negociados 20 lotes perfazendo 508.776 megawatt-hora ao preço de 158,37 reais o deságio foi de 16,65% considerando o preço inicial de 190 reais por megawatt-hora já no leilão a menos 2 foram negociados 279 lotes que perfazem 4.888.080 megawatt-hora ao preço médio de 171,52 reais por megawatt-hora que é um deságio de 9,73% em relação ao preço inicial de 190 reais em face da inversão da ordem de fase de habilitação e julgamento foram publicados no diário oficial os despachos 260 e 261 de 31 de janeiro de 2020 e 333 de 7 de fevereiro de 2020 por intermédio dos quais a comissão especial de licitação habilitou todas as proponentes vendedoras que negociaram energia nos certames com base nas notas técnicas 7 e 8 ambas de 31 de janeiro de 2020 e número 10 7 de fevereiro de 2010 nessas notas a CEL recomendou homologar os resultados e adjudicar os correspondentes objetos dos deilões 5 e 6 de 2019 as vendedoras que atenderam aos requisitos de habilitação estabelecidos no edital no tocante às compradoras de energia nesses certames a CEL após constatarem na adimplência quantas obrigações setoriais por parte da CEA em violação ao dispositivo do edital recomendou que a SFCF fosse instada a apurar as correspondentes responsabilidades e eventualmente aplicar essas penalidades cabíveis decorrido o prazo legal não foi interposto qualquer recurso é o relatório procuradoria bom aqui não houve um pedido de parecer especificamente sobre essa fase do certame mas a procuradoria já tinha aprovado o edital por meio do parecer 450 de 2019 e aqui basicamente é uma questão de checklist saber se os vencedores do leilão preencheram os requisitos para habilitação sendo assim a procuradoria acompanha o entendimento da CEL e pugna pela homologação dos resultados e a educação dos objetos para os vencedores que foram devidamente habilitados como se verifica na análise pela CEL os documentos de habilitação apresentados pelas vendedoras foram analisados quanto às exigências contidas na sessão 11 do edital após a instrução processual com substanciada nas notas técnicas 7, 8 e 7 e 10 a CEL habilitou as vencedoras por considerar atendidos os requisitos de habilitação estabelecidos no edital e recomendou homologar os resultados e adjudicar os objetos dos leilões as respectivas vendedoras para início de suprimento em 1º de janeiro de 2020 não há menos 1 e em janeiro de 2021 não há menos 2 a comissão justificou a proposta informando que as vendedoras habilitadas possuíam documentação de habilitação conforme os requisitos do edital estavam adimplentes com as obrigações intrasetoriais as tabelas 1 a 4 apresentam por leilão as informações relativas proponentes vendedoras cujas adjudicações foram recomendadas pela CEL bem como as respectivas compradoras dos montantes de energia negociados nos certames aqui temos a tabela com a vendedora e as compradoras para os dois leilões verifica-se verifica-se que a CEL e a comprador em ambos os certames encontra-se inadimplente com as obrigações setoriais em desacordo com o disposto no item 2111 do edital devido a isso a CEL recomendou que a infração aos editais dos certames cometida pela CEL seja comunicada à SFF para fins de apuração de responsabilidades e eventual aplicação de penalidades finalizando por considerar que as proponentes vencedoras dos certames atenderam as condições do edital bem como as recomendações da CEL deve-se homologar os resultados e adjudicar os objetos às correspondentes vendedoras passando portanto ao dispositivo diante do exposto considerando e consta no processo voto por homologar o resultado e adjudicar o objeto do leilão 5-2019 denominado A-1-2019 para início de suprimento em 1º de janeiro de 2020 na forma da anexa minuta de aviso de homologação e adjudicação homologar o resultado e adjudicar o objeto do leilão 6-2019 denominado A-2-2019 para início de suprimento em 1º de janeiro de 2021 determinar a SFF que apure a responsabilidade da CEA em face da inadimplência quanto às obrigações setoriais de que trata o item 2-1-1-1 do edital é o voto em discussão em votação acompanha o relator acompanha o relator também acompanha a proposta de voto do relator também acompanha o relator e proclama que a diretoria do anel por unanimidade decidiu homologar o resultado e adjudicar o objeto do leilão número 5-2009 denominado A-1-1-2019 para início de suprimento em 1º de janeiro de 2020 na forma da anexa minuta de aviso de homologação e adjudicação e demais itens conforme o dispositivo de voto proferido pelo relator próximo processo item 2 processo 48-500-00-15-20-2019-43 homologação do resultado e adjudicação do objeto do leilão de transmissão número 2-2019-ANEL destinado a contratação de serviço público de transmissão de energia elétrica referente a construção operação e manutenção de linhas de transmissão subestações e demais instalações integrantes da rede básica sistema interligado nacional sim diretor relator Rodrigo Limpe Nascimento em 14 de novembro de 2019 a ANEL tornou pública a realização do leilão de transmissão 2-2019 composto por 12 lotes de empreendimentos a sessão pública ocorreu em 19 de dezembro de 2019 em São Paulo conduzida pela Bolsa B3 com a supervisão da Comissão Especial de Licitação da ANEL foram licitados e arrematados todos os 12 lotes com o propósito de reforçar a rede básica do SIM totalizando 2.470 km de linhas e 7.800 MVA de capacidade de transformação estimam-se investimentos da ordem de 4,2 bilhões de reais e a geração de 8.782 empregos diretos até 10 de janeiro de 2020 todas as proponentes vendedoras vencedoras dos lotes entregaram na B3 em duas vias os documentos de habilitação a CEL analisou com o auxílio da B3 os documentos de habilitação jurídica econômico-financeira e regularidade fiscal-trabalhista apresentados em cumprimento ao disposto na sessão 10 do edital os documentos de qualificação técnica foram analisados exclusivamente pela CEL por meio do despacho 304 de 6 de fevereiro a CEL decidiu pela habilitação das proponentes vencedoras com base na nota técnica de análise da documentação de habilitação de 6 de fevereiro de 2020 ambos os documentos foram divulgados no site da Anel na internet no relatório a CEL recomendou a homologação do resultado e a adjudicação do objeto do leilão 2 de 2019 a todas as vencedoras uma vez que foram atendidos os requisitos do edital transcorrido do prazo recursal de 5 dias úteis após a publicação do despacho nenhum recurso foi interposto no cumprimento do disposto do item 12.1 do edital a CEL encaminhou o processo para deliberação da diretoria é o relatório procuradoria pelas mesmas razões do item anterior a procuradoria opina pela homologação do resultado do leilão de transmissão 2 de 2019 a adjudicação dos respectivos objetos aos vencedores do certame que foram devidamente habilitados pela CEL a decisão que encaminha no presente voto consiste na homologação do resultado do leilão 2 de 2019 e na adjudicação dos respectivos objetos aos vencedores com vistas a prestação de serviços públicos de transmissão de energia realizado o leilão foram negociados todos os lotes de empreendimentos conforme resultados apresentados na tabela 1 aqui a tabela 1 apresenta o resultado dos 12 lotes resultados que nos trouxeram grande satisfação devido a grande competitividade do certame com a média de 9,9 inscrições validadas por lote e 8,9 propostas para cada um dos 12 lotes que contaram com disputas por lances a viva voz em 4 deles o certame apresentou deságio médio de 60,30% o mais alto deságio da história dos leilões da anel o percentual correspondente a redução de aproximadamente 434 milhões em receitas anuais permitidas representando economia para o consumidor da ordem de 10,9 bilhões de reais ao longo de 30 anos do período da concessão nos termos do artigo 18a da 8987 o leilão foi realizado com inversão de fases desse modo a CEL analisou todos os documentos de habilitação apenas das licitantes que ofertaram a menor RAP em cada lote e concluiu pela adequação aos requisitos estabelecidos no edital ademais ademais quanto as proponentes vencedoras que já são concessionárias a CEL verificou que estas se encontram adimplentes com suas obrigações setoriais dessa maneira corrobora o entendimento da CEL que recomendou a homologação do resultado do leilão e a adjudicação dos objetos dos 12 lotes às respectivas vencedoras passando ao dispositivo diante dos postos que constam o processo volto por homologar o resultado do leilão 2-2019 e a adjudicar os seus objetos vencedoras dos lotes indicados na tabela 2 a tabela 2 apresenta todos os vencedores com os respectivos CNPJ é o voto senhores em discussão só reafirmar conforme já dito pelo relator o diretor Rodrigo Limpe que na sessão desse leilão que foi o 2-2019 foram negociados todos os 12 lotes do certame tivemos êxito de 100% no processo foram realizadas 124 inscrições com a média de 10,3 proponentes por lote então a gente identifica um processo altamente competitivo e atribui essa grande competitividade à atratividade dos lotes e à segurança a segurança com que hoje temos o segmento de transmissão de energia elétrica no Brasil o leilão contou também com um deságio conforme disse o diretor Limpe de 60,3% foi o maior deságio registrado nos leilões já realizados pela ANEL e que promoveu uma economia para o consumidor de energia elétrica de 10,9 bilhões então o processo competitivo trouxe esse benefício aos consumidores que caso fosse autorizado diretamente seria pela RAPTETO então a competição em situação adequada e voltando aqui a fortalecer com o contrato de concessão de transmissão robusto ou seja seguro nos trouxe esse grande benefício e o leilão permitiu a realização de obras em 12 estados da federação vão ser construídos 2.400 quilômetros de linha com a capacidade de transformação de 7.800 MVA e totalizando investimentos estimados de pouco mais de 4 bilhões de reais com a criação de 8.800 e praticamente 800 empregos diretos para contribuir com o reaquecimento da economia e desenvolvimento do país e digo aos senhores que desde a criação da ANEL já foram viabilizados investimentos de aproximadamente 215 bilhões de reais no segmento de transmissão em votação acompanha o relator acompanha o relator também acompanha o relator também acompanha o relator e proclama que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu homologar o resultado do leilão número 2 de 2019 e adjudicar o seu objeto aos vencedores do lote conforme está indicado aqui no dispositivo de voto do relator próximo processo haverá uma inversão na ordem de deliberação de forma que o próximo item a ser deliberado é o 7 na sequência o 3 em diante então o item 7 processo 48500 2022 2005 23 recurso administrativo interposto pelo eletrogose SA em faixa de despacho número 139 2020 emitido pela superintendência de fiscalização de serviços de geração SFG que indeferiu o requerimento de liberação para o início da operação comercial da unidade geradora UG1 da usina termoelétrica UTE Rondon 2 diretor relator Rodrigo Limpe Nascimento A UTE Rondon 2 está otorgada à empresa Eletro Góis desde 28 de maio de 2005 nos termos da resolução autorizativa 118 Por meio do despacho 2698 de 30 de setembro de 2019 a SFG liberou para início da operação em teste a partir de 1º de outubro de 2019 a unidade geradora UG1 da UTE Rondon 2 com 12 mega de capacidade instalada Em 21 de dezembro de 2019 por meio da carta 015 a Eletro Góis requeriu a liberação para início da operação comercial da unidade geradora 1 da térmica Por meio de mensagem eletrônica de 26 de dezembro de 2019 encaminhada a Eletro Góis a SFG informou a suspensão da análise do requerimento de liberação para início da operação comercial em razão do não atendimento ao que dispõe o inciso 1, 2 e 5 do artigo 5º da resolução 583 de 2013 Em 8 de janeiro de 2020 por meio da carta 01 a Eletro Góis requeriu novamente a liberação para início da operação comercial apresentando declaração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica que indicava a situação de pendências financeiras Com fundamento na nota técnica 018-2020 a SFG emitiu o despacho 139 com a decisão no sentido de indeferir o requerimento de liberação da operação comercial da unidade geradora UG1 de 12 mil quilowatts de capacidade instalada da OTE Rondon 2 Em 30 de janeiro de 2020 a Eletro Góis apresentou o documento complementar com a declaração de atendimento aos procedimentos de rede emitida pela ONS Em 31 de janeiro mediante carta sem número a Eletro Góis interpôs recurso administrativo em face do despacho 139 Em juízo de reconsideração fundamentado na nota 139 de 2020 a SFG manteve inalterada sua decisão O processo foi encaminhado à diretoria e em 11 de fevereiro por conexão o processo foi distribuído à minha relatoria É o relatório Procuradoria Aqui não houve um pedido de parecer presumes que não há uma questão jurídica controvertida sendo assim a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que viesse praticado pela diretoria O indeferimento do requerimento de liberação para início da operação comercial da unidade geradora 1 da UTE Rondon 2 se deu por não atendimento da Eletro Góis ao disposto nos incisos 2 e 5 do artigo 5º da resolução 583 transcritos a seguir em que temos a declaração emitida pela ONS e também pela CCE atestando equacionamento por parte do agente de quaisquer obrigações perante a Câmara bem como de eventuais débitos junto ao agente de distribuição signatário de CCAR em virtude de exposição financeira decorrente suspensão de registro de contrato conforme relatado após decisão da SFG a interessada apresentou declaração constante do inciso 2 do artigo 5º estando este documento na avaliação da SFG de acordo com as exigências previstas na resolução da ANEL contudo a Eletro Góis não apresentou a declaração de adimplemento da CCE exigência prevista no inciso 5º do referido artigo não atendendo nos requisitos de liberação para a operação comercial segundo declaração da CCE a pendências financeiras em nome da empresa no valor de aproximadamente 4 milhões referentes à cota da RGR em seu recurso a Eletro Góis sustenta que os valores de RGR pendentes seriam referentes a outro empreendimento de sua propriedade o HE Rondon 2 e que as condições de pagamento desse encargo estão em discussão em outro processo também sob minha relatoria de fato no referido processo a Eletro Góis já se manifestou já manifestou o interesse de efetuar a quitação da dívida porém ainda está em análise com apoio da SFF e da Procuradoria o pleito de parcelamento da dívida que foi apresentado pela Eletro Góis nessas condições alegou que a pendência indicada pela CCE não teria relação com a UTE Rondon 2 e tampouco consistiria em inadimplência de obrigação de comercialização de energia de modo que não poderia obstar a liberação da operação comercial do empreendimento segundo a recorrente isso seria comprovado pelo fato de que quando da edição da resolução 583 a CCE não se revestia da condição de responsável pela gestão da RGR outra alegação da Eletro Góis é que a empresa é credora de 39,6 milhões de reais junto a CCE em razão de liquidações financeiras afetadas pela inadimplência valor superior ao débito apontado nessas condições a Eletro Góis ponderou não ser razoável nem proporcional que a ANEL mantenha negativa para a liberação da operação comercial da usina e pediu reforma da decisão da SFG em avaliação do recurso tendo em vista que as condições estabelecidas no artigo 5º da resolução continuam não sendo atendidas pela Eletro Góis e que a referida norma está em pleno vigor a SFG entendeu pertinente manter a decisão proferida no despacho 139 não obstante a SFG recomendou que o assunto sobre a liberação para a operação comercial fosse deliberado em conjunto com a questão dos parcelamentos das cotas da RGR uma vez são temas correlados a respeito das razões recursais entendo entende-se que não existe assiste razão a Eletro Góis na alegação de que os débitos de RGR não devem ser considerados para fins da análise de liberação para o início de operação comercial da UTR Rondon 2 a redação do inciso 5 do artigo 5º da resolução 583 é clara ao definir que a declaração a ser emitida pela CCE deve atestar o equacionamento de quaisquer as obrigações do agente perante a Câmara assim não faz diferença para a aplicação da norma que os débitos de RGR sejam provenientes de outra usina nem o fato de que a RGR não era administrada pela CCE no passado da mesma forma a existência de valores pendentes a receber pela Eletro Góis decorrente da inadimplência de outros agentes na liquidação financeira da CCE não isenta a recorrente do recolhimento do encargo ainda assim importa relatar alguns pontos relativos à formação da pendência de pagamento de valores da RGR apontada pela requerente mediante o despacho 2931 de 25 de outubro foi fixado o valor da cota anual da RGR para a Eletro Góis entre julho de 2019 e julho de 2020 na ocasião foi estabelecido o valor total a ser pago pela Eletro Góis de R$ 9.906.000 em 12 parcelas mensais de R$ 825.534,48 sendo as 4 primeiras parcelas no total de R$ 3,3 milhões deveriam ser pagas até 25 de novembro de 2019 tal definição de cotas foi fundamentada na nota técnica 181 de 2019 da SFF conforme consta nesse documento a cota definida da RGR inclui a cobrança de valores retroativos do encargo conforme ilustra a tabela 1 então diretores a tabela 1 aqui mostra as parcelas da RGR por ano de 2013 a 2019 os quais foram previstos o pagamento pela Eletro Góis ao longo de 2019 destaca-se que o valor exclusivamente de 2019 é da ordem de R$ 1.300.000 e o valor retroativo da ordem de R$ 8.500.000 como se verifica parte substancial da cota de RGR definida para Eletro Góis no despacho de 1931 para pagamento em um ano parcelado em 12 vezes trata-se de cobrança retroativa referente ao encargo devido de um período total de 7 anos de acordo com a instrução do processo em que atualmente se discute a forma de parcelamento dessa cobrança não foi atribuída responsabilidade a Eletro Góis pela ausência de cobrança da RGR durante todo esse período tendo o fato sido constatado pela CFF a partir de 2018 nessas condições destacando que não há indício de responsabilidade da Eletro Góis pelos fatos que motivaram a cobrança de forma retroativa da RGR entende-se razoável que o parcelamento da cobrança seja em período superior aos 12 meses sem uma análise preliminar considerando que a análise definitiva segue em outro processo enquanto se discute o prazo de parcelamento é razoável que a Eletro Góis não sofra as consequências do não pagamento da cota total estabelecida pelo despacho 2931-2019 há que se considerar também o interesse público da entrada em operação da usina disponibilizando energia adicional ao sistema interligado nacional além disso começando a receber receita da venda da energia a Eletro Góis melhora sua condição financeira para poder pagar os valores de RGR devidos ao mesmo tempo não há razão para quem é interessado não quite de imediato os valores correntes referentes às parcelas de RGR do exercício de 2019 um valor como já citado de 1.363.000 que seriam devidos independentemente da discussão sobre o parcelamento nesse sentido para a solução da questão apresentada entendo razoável autorizar que a CCE emita boletos para pagamento parcial da cota estabelecida no despacho 2931 considerando somente os valores relativos ao ano de 2019 parcelado em 12 parcelas iguais para pagamento em condições similares às estabelecidas no referido do despacho pagamento das parcelas das competências já passadas com vencimento em 30 dias e das demais parcelas até o dia 15 do mês subsequente ao mês de competência comprovado o pagamento das parcelas referentes às competências já transcorridas da RGR relativa ao ano de 2019 avalio como pertinente afastar excepcionalmente o inciso 5 do artigo 5 da resolução 583 para fins de avaliação pela SFG do pedido de entrada em operação comercial da UTA Rondon isso deve permitir a edição de um despacho liberando a entrada em operação da unidade geradora que deve ser limitada ao período de 180 dias justamente pelo caráter excepcional do tratamento esse despacho naturalmente porque a única pendência identificada pela SFG era justamente a questão da inadimplência com a CCE esse período de 180 dias deverá ser suficiente para a conclusão no âmbito administrativo do processo que trata do pedido de parcelamento dos valores retroativos de RGR devidos pela interessada com possível emissão de autorização a CCE para o parcelamento da dívida uma vez equacionado o parcelamento autorizado pela ANEL a CCE poderá emitir uma nova declaração de adimplemento sem pendências que deverá ser apresentada da SFG para fingir emissão de novo despacho confirmando a condição de operação comercial em caráter definitivo a não apresentação de certificado dentro do prazo estabelecido implicará na revogação automática da liberação para a operação comercial da unidade geradora passando portanto ao dispositivo diante do exposto de consta do processo volto por conhecer no mérito dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela eletrogóis em fácil despacho 139 de 2020 emitido pela SFG no sentido de afastar excepcionalmente a exigência da documentação estabelecida no inciso 5 do artigo 5º da resolução 583 para fim de emissão pela SFG de liberação para entrada e operação comercial da unidade geradora 1 da UTR Rondon 2 estabelecer que a liberação para entrada e operação comercial da unidade geradora UG1 da UTR Rondon 2 na forma indicada no item 1 deverá ser limitada ao prazo de 180 dias estabelecer que a liberação para a operação comercial da unidade geradora 1 da usina na forma indicada no item 1 está condicionada a comprovação pela eletrogóis de que efetuou o pagamento das parcelas referentes ao encargo RGR do ano corrente até a competência de janeiro 2020 definir que até 20 dias antes do prazo definido no item 2 a eletrogóis deverá apresentar a SFG toda a documentação exigida na resolução normativa 583 sem exceções com vista a decisão pela superintendência a respeito da deliberação para a operação comercial da referida unidade geradora em caráter definitivo voto ainda por autorizar a CCE que emita boletos para pagamento parcial da cota estabelecida no despacho 2931 considerando somente o valor da RGR relativa ao ano de 2019 parcelado em 12 parcelas iguais definindo o vencimento das parcelas referentes às competências entre julho 2019 e janeiro 2020 em 30 dias contados da publicação da presente decisão e para as demais parcelas o vencimento até o dia 15 do mês subsequente ao mês de competência é o voto em discussão eu tenho só uma dúvida aqui diretor limpe é no último parágrafo onde é feito onde é colocado que o débito vai ser parcelado 12 vezes em parcelas iguais e é claro cada competência vai ser paga em cada mês não incide nenhuma correção de fato eles são 12 parcelas iguais mesmo ou não teria uma correção por algum algum você confessa que é um ponto que eu preciso checar é porque quando sai o despacho o despacho o anual já sai em valores iguais aqui a gente pegou e dividiu por 12 confesso que tem que avaliar se tem é que eu tenho até um complemento a colocação do diretor sandoval doutor limpe só para ver se compreendi nós estamos deliberando aqui a entrada em operação comercial da unidade geradora da UTR Rondon 2 então foi feito o pleito e a superintendência então não concedeu a entrada porque constava um débito em nome do proprietário da UTR Rondon 2 e que débito é esse? são as cotas de RGR de 2013 a 2019 e aí pelo que depreendi do relato do doutor limpe essa ou seja as cotas de RGR são apresentadas aos agentes ano a ano deve ser paga ano a ano entretanto foi apresentado um valor acumulado que aqui você traz na tabela 1 de 13 a 18 para o agente e mais o valor 19 de uma só vez então é isso então eu acho muito razoável o encaminhamento que está sendo posto perfeito a sua interpretação só a diferença que nós não estamos autorizando a entrada em operação estamos dispensando a apresentação desse certificado estamos condicionando o pagamento de 2019 perfeito até voltando a atribuição a reavaliação da área isentando a quitação desse valor e confirmei que não tem correção mesmo até porque esses valores são pagos anualmente foi apresentado para o agente o valor de 13 a 18 não é que o agente deixou de pagar 13 deixou de pagar 14 não acho que isso é uma sutileza importante no processo o agente só tomou conhecimento em 19 do valor de 13 a 18 mais a cota 19 então o que o relator está propondo pague a cota de 19 que é natural e aí a de 13 a 18 fazendo um parcelamento isso perfeito essa sutileza de fato é essencial na análise o único impeditivo para ele é se essa inadimplência setorial em que a priori pelo que eu entendi do voto há um período que ele está não discutindo o mérito mas pedindo um parcelamento e o outro período já está como assim o de 19 é o ordinário é o ordinário então hoje o impeditivo dele para ele entrar em operação é só esse e como não há discussão de mérito e sim parcelamento estaríamos afastando a norma apenas para ele entrar em operação comercial não necessariamente isentando ele do pagamento é isso e não de forma indefinida pelo prazo e dando prazo perfeito então a dúvida do diretor sandoval no paráfonte 9 é a cota de 2019 que é paga dividido por 12 e é sem correção mesmo eu fiquei com dúvida foi na parcela de 13 a 18 a gente não está encaminhando aqui não está sendo discutido na questão do processo aí vai ser discutido o processo não a de 19 está correta você divide por 12 e paga sem correção depois tem que ver o parcelamento tá aí destina a discussão do parcelamento perfeito perfeito mais alguma observação então em votação voto com o relator acompanho o relator também acompanho o relator emitido pela SFG no sentido de afastar excepcionalmente a exigência da documentação estabelecida no inciso 5º do artigo 5º da resolução 583 de 22 de outubro de 13 para fim de emissão pela SFG de liberação para entrada em operação comercial da unidade geradora UG1 da UTER Rondon 2 pelos motivos aqui que que debatemos estabelecer que a liberação para entrada em operação comercial da unidade geradora UG1 da UTER Rondon 2 na forma indicada no item 1 deverá ser limitada ao prazo de 180 dias estabelecer que a liberação para para entrada em operação comercial da unidade geradora UG1 da Rondon 2 na forma indicada no item 1 está condicionada a comprovação pelo eletrogrado de que efetuou o pagamento das parcelas referentes ao ARGR do ano corrente que é julho de 2019 até julho de 2020 até a competência de janeiro de 2020 e definir que até 20 dias antes do prazo definido no item 2 eletrogois deverá apresentar a SFG toda a documentação exigida na resolução normativa 583 sem exceção com vistas à decisão pela superintendência a respeito da liberação para a operação comercial da referida da geradora em caráter definitivo e aí decidimos ainda autorizar a CCE que emita os boletos para o pagamento parcial da cota estabelecida no despacho 2931 considerando somente a RGR do corrente de 2019 que totaliza 1.363.475,41 parcelado em 12 vezes 12 parcelas iguais definindo o vencimento das parcelas referente à competência entre julho de 2019 e janeiro de 2020 em 30 dias contados da publicação da decisão e para as demais parcelas o vencimento até o 15º do mês subsequente ao mês de competência próximo processo item 3 processo 48.500.47.49 2018.59 ressarcimento financeiro a Santo Antônio Energia S.A. a SAESA pelos custos incorridos com o transformador provisório 525.230 KV de 465 MVA ou TF13 na subestação coletora Porto Velho quando o equipamento passou a desempenhar funções para o Sistema Interligado Nacional sim diretora relatora Elisa Bastos Silva a empresa Santo Antônio Energia é titular da usina hidrelétrica Santo Antônio cuja outorga para o uso de bem público de geração de energia elétrica sob o regime de produção independente foi concedida por meio do contrato de concessão número 1 de 2008 firmado em 13 de junho de 2008 com vigência de 35 anos para o escoamento da energia gerada pelas usinas hidrelétricas do complexo do Rio Madeira Santo Antônio e Giral foram licitadas instalações de transmissão em corrente alternada e em corrente contínua em alta tensão entre as quais duas estações conversoras back-to-back localizadas na subestação coletora Porto Velho a implantação da subestação coletora Porto Velho 500 barra 230 KV das duas estações conversoras back-to-back e das linhas de transmissão em 230 KV coletora Porto Velho Porto Velho circuitos 1 e 2 caracterizadas no anexo 6A do edital do leilão 7 foi otorgada a empresa Porto Velho transmissora de energia SA por meio do contrato de concessão de transmissão número 10 hoje de titularidade das centrais elétricas do norte do Brasil Eletronorte nos termos do quarto termo aditivo ao contrato de concessão o prazo contratual para a entrada em operação das estações conversoras back-to-back da subestação coletora Porto Velho era 26 de fevereiro de 2012 contudo tendo em visto o atraso na entrada em operação dos back-to-back e a oportunidade vislumbrada pela geradora de antecipar a entrada em operação comercial das primeiras máquinas da usina de Santo Antônio a SAESA optou pela instalação provisória de um transformador para permitir o escoamento de geração até a entrada em operação comercial da primeira estação conversora back-to-back Após a entrada em operação comercial da estação conversora back-to-back o operador nacional do sistema apontou a necessidade de permanência do transformador provisório para contribuir com a flexibilidade operativa do sistema elétrico e garantir o suprimento de energia ao sistema Acre Rondônia assim o equipamento instalado pela SAESA continuou em operação prestando serviço de interesse sistêmico a partir da entrada em operação comercial do back-to-back em 16 de junho de 2016 por meio da correspondência 1300 a SAESA relatou que concebeu o arranjo do transformador com a finalidade específica de possibilitar o escoamento da energia oriunda da antecipação do início da geração da usina hidrelétrica Santo Antônio por isso solicitou a retirada do equipamento da condição operacional ou caso fosse decidido pela manutenção do transformador a transferência do ativo para concessionária responsável pela subestação coletora Porto Velho com o devido ressarcimento à SAESA pelos custos já incorridos com o transformador no arranjo solicitado pelo ONS desde então a permanência do referido transformador na subestação coletora Porto Velho e o ressarcimento dos custos incorridos pela SAESA foram amplamente discutidos entre a ANEL ONS EPE e MME com participação dos agentes de transmissão e geração envolvidos no dia 4 de dezembro de 2017 por meio do ofício 460 a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do MME solicitou à ANEL providências no sentido de auditar os custos apresentados pela SAESA e ressarcir a geradora pelo período de operação e uso sistêmico do transformador provisório em 17 de abril de 2018 mediante a correspondência 3307 a SAESA relatou que o transformador tem exercido função estritamente sistêmica desde dezembro de 2012 e apresentou os custos incorridos com equipamento solicitando seu ressarcimento por meio das cartas 3458 de 14 de maio de 2018 e 1397 de 2 de julho de 2019 de 2 de julho de 2019 e 1530 de 23 de junho de 2019 a SAESA reiterou a solicitação de ressarcimento pelos custos incorridos na implantação adequação permanência e desativação do transformador provisório em 2 de julho de 2019 o MME aprovou a primeira emissão do plano de outorgas de transmissão de energia elétrica 2019 sinalizando a permanência do referido transformador na rede básica e indicando a sua transferência para eletronorte com as adequações necessárias para a instalação definitiva do equipamento na subestação coletora Porto Velho em 28 de agosto de 2019 mediante o ofício 463 a SCT solicitou a SAESA informações detalhadas sobre o transformador incluindo o histórico do equipamento e os documentos relativos à sua aquisição por meios das cartas 1898 e 1944 ambas de 2019 a SAESA encaminhou as informações e os documentos requeridos pela SCT ademais a SAESA solicitou que o período a ser considerado para o cálculo de ressarcimento tivesse início em dezembro de 2012 quando o transformador passou a desempenhar funções exclusivamente sistêmicas em 17 de setembro de 2019 mediante o memorando 84 a SRG solicitou à SCT o cálculo dos valores para fins de ressarcimento dos custos encorridos com a implantação adequação e permanência do transformador conforme o banco de preços de referências da ANEL e informações enviadas pela SAESA a SCT por meio do memorando 262 informou a juntada ao processo da nota técnica 789 que apresenta o cálculo dos valores solicitados pela SRG em 3 de dezembro de 2019 mediante o ofício 114 a SRG solicitou à ONS esclarecimento sobre a data inicial do período em que o transformador passou a exercer funções de caráter sistêmico por meio da carta ONS 349 de 12 de dezembro de 2019 o ONS informou que o transformador passou a desempenhar funções sistêmicas a partir de 29 de novembro de 2012 quando entrou em operação comercial o primeiro bloco do back-to-back da subestação coletora Porto Velho por meio da nota técnica número 2 de 21 de janeiro de 2020 a SRG recomendou a emissão de resolução autorizativa aprovando o ressarcimento financeiro a SAESA pelos custos incorridos com o transformador considerando o período em que o equipamento desempenhou função sistêmica na sessão de sorteio público ordinário número 3 realizada no dia 27 de janeiro de 2020 fui designada a relatora do processo em 5 de janeiro de 2020 recebi representantes da SAESA em reunião realizada na ANEL com participação da SCT e da SRG conforme memória de reunião juntada aos autos é o relatório procuradoria aqui não houve um pedido de parecer mas se trata da prestação de um serviço pela pela SAESA que pode talvez ser enquadrada aqui como um serviço ansilar que tem uma previsão de pagamento na lei 10.848 mas como a gente também não deu um parecer analisou exaustivamente eu vou também me pronunciar pela presunção de legitimidade do ato que vier a ser praticado pela diretoria trata-se do ressarcimento financeiro a Santo Antônio Energia pelos custos incorridos com o transformador provisório 525-230KV denominado TF13 relativos ao período em que o equipamento desempenhou função sistêmica o equipamento de propriedade da SAESA exerceu funções tipicamente associadas ao sistema de transmissão prestando serviços do sistema no âmbito do SIM dessa forma diante do que expõe a seguir em caminho presente voto no sentido de aprovar a emissão da resolução autorizativa estabelecendo ressarcimento financeiro a ser pago a SAESA o sistema de transmissão do complexo do Rio Madeira compreende um conjunto de instalações responsáveis pela conversão de corrente alternada para a corrente contínua da energia produzida nas usinas Santo Antônio e Giral e a transmissão dessa energia por meio de dois bipolos em corrente contínua em alta tensão na subestação coletora Porto Velho o sistema conta ainda com uma estação conversora back-to-back que atende parte da carga do sistema Acre-Rondônia por meio de três circuitos em 230 KV com o objetivo de viabilizar a antecipação da entrada em operação comercial das primeiras unidades geradoras da usina de Santo Antônio a SAESA instalou o transformador TF-13 provisoriamente na subestação coletora Porto Velho com previsão de operação por quatro meses após a entrada em operação comercial da subestação conversora back-to-back apesar da SAESA prescindir do transformador o ONS solicitou a continuidade da operação do equipamento e a adequação da solução provisória para permitir sua permanência no sistema em atendimento à solicitação do ONS a SAESA realizou as adequações necessárias para a permanência do transformador com isso tal transformador passou a ser utilizado como função sistêmica agregando flexibilidade operativa e benefícios sistêmicos inclusive minimizando riscos de blackout para o sistema Acre Rondônia além disso o equipamento teve papel importante no comissionamento das instalações de geração e transmissão do complexo do Rio Madeira segundo o ONS o transformador apesar de prescindível para a tipologia de rede se mostra necessário em condições especiais como por exemplo para a recomposição do sistema de corrente contínua em alta tensão em configuração de rede alterada e para a energização de transformadores conversores em condições extremas e não previstas assim o ONS recomendou a permanência do transformador na subestação coletora porto velho mantido como recurso operativo em reserva quente para o uso em situações específicas relacionadas principalmente com a recomposição do sistema e com a energização de transformadores conversores nesse contexto tendo em vista a importância sistêmica do transformador o MME recomendou no plano de outorgas de transmissão de energia elétrica de 2019 a transferência do equipamento para transmissor eletronorte e a realização das adequações necessárias para a instalação definitiva do transformador na subestação coletora porto velho a transferência do transformador para eletronorte será tratada em processo específico restando portanto a análise neste processo do ressarcimento a saeza dos custos incorridos com o equipamento durante o período de utilização como função sistêmica apesar da função original do transformador ter sido antecipação da entrada em operação comercial da UHE Santo Antônio o transformador exerceu diversas funções de caráter sistêmicos conforme listado nos itens abaixo assim diante da efetiva prestação de serviços do sistema a saeza solicitou o ressarcimento dos custos incorridos com a instalação adequação operação e manutenção do transformador referentes ao período posterior à entrada em operação comercial da estação conversora back-to-back quando o equipamento passou a exercer função exclusivamente sistêmica o ressarcimento dos custos da saeza relativos à operação sistêmica do transformador tem amparo legal no parágrafo 10 do artigo primeiro da lei 1848 de 15 de março de 2004 que prevê o pagamento de encargos para cobertura de custos dos serviços do sistema prestados aos usuários do SIM dessa forma a saeza apresentou os custos incorridos com o transformador requerendo o reconhecimento de cerca de 55 milhões pela implantação adequação e desativação do transformador provisório acrescido dos custos de operação e manutenção do período de utilização sistêmica contudo por similaridade o procedimento referente ao transformador deve seguir a resolução normativa 697 de 16 de dezembro de 2015 que define em seu artigo 15 que o ressarcimento a agentes de geração pela implantação de reforços ou de equipamento para prestação de serviços ancilares deve ser calculado considerando o banco de preço de referências da ANEL e realizado por meio de encargo de serviços de sistema assim em conformidade com o artigo 15 da resolução normativa 697 de 2015 o valor a ser ressarcido a SAESA foi calculado considerando o banco de preços de referência da ANEL ademais no cálculo dos valores para fim de ressarcimento a SCT adotou os procedimentos e metodologias definidos nos procedimentos de regulação tarifária PRORET os custos associados à desativação da conexão provisória do transformador não foram considerados nos valores de ressarcimento já que caso não houvesse a necessidade da permanência do equipamento a desativação seria necessária e ocorreria por conta da SAESA dessa forma dos cálculos apresentados pela SCT o valor de investimento para a implantação do transformador provisório foi de R$ 22.426.588,61 a preços de novembro de 2019 com uma taxa de depreciação anual de 3,29% por sua vez o valor anual de OIM foi calculado em R$ 448.531,77 como os primeiros oito meses da operação do transformador na subestação coletora Porto Velho objetivaram a antecipação da entrega da energia pela usina de Santo Antônio a depreciação corresponde a esse período que corresponde a esse período foi retirada do valor do ressarcimento conforme apresentado na tabela a seguir assim o valor a ser ressarcido a SAESA relativo ao investimento do transformador a preços de novembro de 2019 foi calculado em R$ 21.934.698,77 para os custos referentes a operação e manutenção foi considerado o período de utilização do transformador como função sistêmica de dezembro de 2012 a novembro de 2019 o que resultou no valor de R$ 3.139.722,39 conforme detalhado na tabela abaixo o valor financeiro do ressarcimento a SAESA corresponde à soma dos valores calculados referentes ao investimento e aos custos de OIM até novembro de 2019 o que totaliza R$ 25.074.421,16 a preços de novembro de 2019 importante destacar que o valor calculado para fins de ressarcimento a SAESA pelos custos incorridos pelo transformador TF13 considera que este equipamento será transferido sem ônus para a Eletronorte ou seja após a efetiva transferência a Eletronorte receberá parcela de receita destinada a cobrir os custos de referência para operação e manutenção sem parcelas adicionais para amortização de investimentos associados ao transformador quanto ao período de operação e manutenção posterior a novembro de 2019 caberia o pagamento a SAESA dos custos mensais de OIM até a efetiva transferência do transformador para a Eletronorte contudo de modo a delimitar o período de ressarcimento as áreas técnicas recomendaram que o pagamento dos custos de OIM seja limitado aos 90 dias após a publicação do ato que autoriza o ressarcimento ou a transferência do equipamento para a Eletronorte o que ocorrer primeiro a definição desse prazo objetivo é incentivar que as empresas envolvidas atuem com celeridade na efetivação da transferência do equipamento assim o valor final a ser ressarcido a SAESA deverá incluir as parcelas de OIM no valor mensal de R$ 37.377,75 a preços de novembro de 2019 referentes ao período de dezembro de 2019 até 90 dias após a publicação do ato ou até a transferência do equipamento para a Eletronorte o que ocorrer primeiro considerando a necessidade sistêmica apontada pelo ONS corroborada pelo Ministério de Minas e Energia e o que está disposto no parágrafo 10 do artigo 1º da lei 10.848 o pagamento a SAESA dos valores de ressarcimento deverá ser efetuado nos processos mensais de contabilização e liquidação da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica por meio de encargo de serviço de sistema adotando o critério de rateio entre os agentes pagadores idêntico ao do ESS por outros serviços ancilares a ser alocado em todos os submercados do SIM como os montantes de ressarcimento foram calculados na data base de novembro de 2019 os valores devem ser atualizados pela aplicação do IPCA até o mês anterior ao processo de liquidação e contabilização financeira da CCE por fim a SRG recomendou que o pagamento do valor financeiro devido a SAESA referente ao investimento e aos custos de OIM até novembro de 2019 seja efetuado em parcela única no primeiro processo de contabilização e liquidação financeira após a publicação da resolução autorizativa de outro modo as parcelas mensais de OIM referente aos meses de dezembro de 2019 até o prazo limite de recebimento serão descritas como três eventos de contabilização da CCE contados a partir da publicação da resolução autorizativa diante do exposto que consta do processo 48.500.0047.49 voto pela emissão de resolução autorizativa conforme minuta anexa que autoriza o ressarcimento financeiro a Santo Antônio Energia pelos custos incorridos com o transformador provisório 525 barra 230 KV denominado TF 13 de 465 MVA na subestação coletora Porto Velho relativos aos serviços do sistema prestados aos usuários do sistema interligado nacional é o voto em discussão Parabenizar a diretora Elisa pela condução desse processo eu fui relator dessa matéria por um bom tempo e a gente de fato o transformador provisório de 525 230 KV que é denominado de TF 13 ele teve sua importância na conjuntura entretanto a gente não conseguia alinhar o posicionamento de EPE ONS e a Secretaria do Planejamento do Ministério de Minas e Energia então agora sobre a condução do processo da diretora Elisa a diretora conseguiu finalmente obter do poder concedente uma menção no plano de outorga de transmissão de energia elétrica 2019 reforços de pequeno porte das instalações de transmissão existentes que consta a obra referente a transferência do TF 13 agora com segurança obtendo o alinhamento das organizações envolvidas o que nos permite então hoje encaminhar essa decisão acho que foi muito bem conduzido e importante estar no pote no plano de outorga de transmissão 2019 esse encaminhamento e agora o que nos permite então executar o que é a política pública que foi trazida no pote doutor André o senhor foi relator da matéria mas o Ivo perdeu os cabelos junto comigo indo visitar ele no sol o tal do TF 13 e metade daquela coroinha que ele perdeu queimou no dia que a gente fez a visita lá no TF 13 na subestação coletora lá em Porto Velho e também me associar as palavras do doutor André na solução desse problema que a gente pode dizer que era mais um esqueletinho que nós tínhamos dentro do setor elétrico o doutor Elisa conseguiu com maestria tirá-lo e dominá-lo perfeito então em votação acompanho a relatora também voto com a relatora também voto com a relatora também acompanho a relatora e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu pela emissão da resolução autorizativa que autoriza o ressarcimento financeiro a Santo Antônio pelos custos encorridos com o transformador provisório 525-230-KV denominado TF 13 de 465-MVA na subestação coletora Porto Velho relativo aos serviços do sistema prestado ao usuário no sistema interligado nacional próximo processo item 4 processo 48-500-000-251-2019-06 resultado da consulta pública número 27-2019 instituída com vista a colher subsídios e informações adicionais para discutir a sistemática de aplicação de arredondamento sobre os adicionais do sistema de bandeiras tarifárias diretor relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto A resolução normativa 845-2019 aprovou a versão 1.7 do submódulo 6.8 dos procedimentos de regulação tarifária PRORET associada com a nova metodologia de acionamento das bandeiras tarifárias com base no Generation Scaling Factor GSF e no preço de liquidação de diferenças o PLD A resolução homologatória 2551-2019 estabeleceu as faixas de acionamento e os adicionais das bandeiras tarifárias com vigência a partir de junho de 2019 Em outubro de 2019 a Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados sugeriu o aprimoramento do mecanismo de bandeiras tarifárias com vistas a suprimir de seus critérios de cálculo o sistema de arredondamento Em 14 de outubro de 2019 o processo foi a mim distribuído por ocasião da 39ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL foi instaurada a consulta pública CP27 de 2019 na modalidade de intercâmbio documental definindo o período de 23 de outubro a 9 de dezembro de 2019 para o recebimento de contribuições da sociedade quanto à sistemática de aplicação de arredondamento sobre os adicionais do sistema de bandeiras tarifárias na oportunidade a diretoria da ANEL também decidiu aplicar de imediato os valores das bandeiras sem o arredondamento diante da relevante perspectiva de aprimoramento nela embutida e de seu potencial e da potencial repercussão positiva sobre o acionamento no curto prazo consoante resolução homologatória 2628 de 2019 é o que se tem a relatar procuradoria aqui não houve também um pedido de parecer mas me parece mais uma questão regulatória que está no âmbito da discricionalidade técnica da agência definir se há ou não há a necessidade do arredondamento das bandeiras lembrando que as bandeiras são instrumentos que na verdade adiantam custos que são arcados pelo consumidor então na verdade o consumidor não arca algum custo adicional pelo fato de estar pagando a bandeira na verdade ele está economizando porque ele deixa de arcar com custos financeiros então sendo assim a procuradoria diante da observância do rito estabelecida pela lei 13 848 opina pela homologação do resultado da audiência pública no caso de consulta pública muito obrigado senhor procurador o processo objetivo analisar as contribuições da CP 27 de 2019 relativo a aplicação de arredondamento sobre os adicionais do sistema de bandeiras tarifárias encaminhe o voto no sentido de suprimir a diretriz de arredondamento dos adicionais das bandeiras tarifárias em linha com a decisão consubstanciada na resolução homologatória 2628 pelas razões que passo a demonstrar das contribuições apresentadas no âmbito da consulta pública 27 de 2019 nesta consulta pública foram recebidas quatro contribuições de dois agentes a primeira delas do consumidor o senhor Jefferson Borba e da EDP Energia três contribuições a contribuição apresentada pelo senhor Jefferson tratou de aspectos relacionados à geração distribuída e a revisão da resolução normativa 482 e por considerar que o termo a proposta fora do escopo da consulta pública ela foi considerada não aplicável quantas contribuições da EDP Energia foram três no total como já citado a primeira concordando com a supressão do arredondamento dos adicionais de bandeiras e aqui eu cito abre aspas a manifestação da EDP a EDP apoia a retirada do mecanismo de arredondamento sinalizando ao consumidor o exato valor resultante da metodologia de cálculo dos adicionais fecha aspas as demais contribuições da EDP Energia tratam da metodologia de acionamento e da criação de novos patamares que apesar de se tratarem de temas afetos ao sistema de bandeiras não são aplicáveis as discussões sobre o arredondamento dos adicionais assim das quatro contribuições recebidas uma concordou com a proposta apresentada pela ANEL sendo que as outras três não se aplicavam ao tema da consulta pública bem aqui eu mostro na tabela a síntese da análise das contribuições que como já foi falado foram apenas quatro assim sendo conclui-se que nenhuma contribuição apresentou argumentos fatos ou disposições em sentido contrário a supressão do arredondamento da definição dos adicionais das bandeiras tarifárias aqui destacando então como acertada a decisão da agência em suprimir o arredondamento como também adotá-lo já na abertura da audiência pública e assim diante do exposto e da documentação constante do processo 48.500 000 251 de 2019 voto por homologar o resultado da consulta pública 27 de 2019 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para discutir a sistemática de aplicação de arredondamento sobre os adicionais do sistema de bandeiras tarifárias conforme minuta de resolução normativa que aprova a versão 1.8 do submódulo 6.8 dos procedimentos de regulação tarifária ProRet é o voto em discussão Bom, só reafirmar aqui as palavras do relator diretor Sandoval na linha de que foi acertada o encaminhamento da agência considerando que a audiência pública não houve questionamentos da sociedade sobre a medida geralmente é difícil a gente ter uma contribuição favorável após as contribuições que vem no sentido de aprimorar a medida Então, diante desse sentido a gente entende que a medida foi bem aceita e reafirmar que foi uma medida correta da agência Então, em votação Acompanha o relator Também acompanha o relator e proclame que a diretoria do ANEL por unanimidade dos votantes decidiu homologar o resultado da consulta pública 27 de 2019 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para discutir a sistemática de aplicação de arredondamento sobre os adicionais do sistema de bandeira tarifária conforme inuta de resolução normativa que aprova a versão 1.8 do submódulo 6.8 dos procedimentos de regulação tarifária PRORET Próximo processo Item 5 Processo 485005018 201910 Resultado da consulta pública número 32 de 2019 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta de revisão dos limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora o DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora o FEC na cooperativa de edificação rural da região de promissão a SERPRO Diretor-relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto Em 12 de novembro em 12 de novembro na 42ª reunião pública ordinária foi instaurada a consulta pública 32 por intercâmbio documental do período de 13 de novembro a 27 de dezembro de 2019 com vistas com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de revisão dos limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora da cooperativa de eletrificação rural da região de promissão a SERPRO Em 5 de fevereiro de 2020 a SRD por meio da nota técnica 6 apresentou análise da contribuição recebida no âmbito da CP 32 de 2019 é o que você tem a relatar Procuradoria Aqui também pelas mesmas razões que já manifestei no item anterior também se trata de uma consulta pública que vai tratar dos indicadores aqui de DECFEC de uma de uma permissionária não vejo uma questão jurídica propriamente uma questão regulatória foi aberto foi seguido o rito da lei 3848 que estabelece a consulta pública para efeito de alteração de norma sendo assim a Procuradoria diante da da observância do rito opina pela homologação do resultado da consulta pública Muito obrigado esse processo refere-se à conclusão da consulta pública 32 de 2019 que submeteu proposta de revisão dos limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC da cooperativa de eletrificação rural da região de promissão SERPRO ao avaliar os autos do processo encaminhe o presente voto pela aprovação da resolução autorizativa que apresenta os indicadores DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras das permissionárias para os anos de 2020 a 2024 com a atualização dos indicadores da SERPRO e pela consequente revogação da resolução autorizativa 753 de 2016 pelas razões que passo a demonstrar na audiência pública supracitada foi recebida apenas a contribuição da SERPRO em sua manifestação a SERPRO informou que os valores apurados de DEC e FEC referentes ao ano de 2018 apresentados na nota técnica 79 não estariam corretos pois houve falha no envio de dados por parte da própria empresa neste contexto argumentou que a avaliação realizada na referida nota técnica que concluiu que ela conseguiria cumprir os indicadores de continuidade DEC e FEC referente ao ano de 2018 não refletiu o fato o que de fato ocorreu outro aspecto citado pela SERPRO refere-se a densidade de unidades consumidoras pela extensão de rede de distribuição que apresenta no caso da permissionária 2,88 unidades consumidoras por quilômetro de rede de acordo com a cooperativa essa relação mostra que existem vários pontos muito distantes de sua sede onde se encontram as equipes de manutenção com isso alega que o tempo de deslocamento para atender as ocorrências emergenciais é relativamente alto o que afeta diretamente o indicador DEC a SERPRO ratificou a avaliação realizada pela SRD sobre o impacto das interrupções provenientes do suprimento nesses indicadores recoletivos de continuidade acrescentando que em outras permissionárias a contribuição do suprimento para o DEC não ultrapassa 35% do tempo das interrupções internas ao sistema de distribuição ao passo que no seu caso este valor é da ordem de 77% por fim apresentou uma análise das médias móveis dos indicadores DEC e FEC apuradas no período de janeiro de 17 a outubro de 19 e concluiu que há uma concentração de valores de DEC entre 25 e 33 horas e de FEC entre 11 e 14 interrupções a SRD reconhece que a baixa densidade de unidades consumidoras por quilômetro tem influência sobre os indicadores de continuidade uma vez que confere uma dificuldade adicional para a localização das falhas ocorridas na rede contudo destaca que é importante que a permissionária avalie o local mais adequado para a disposição de suas equipes de atendimento emergencial não apenas concentrando-as na sede da empresa assim o argumento não foi aceito para justificar a flexibilização dos limites diante da informação do reenvio dos valores apurados de DEC e FEC de 2018 a SRD apresentou as figuras 1 e 2 com os valores apurados de DEC e FEC para o período de 2013 a 2019 segregados entre interno e externo ao sistema de distribuição bem como os limites definidos e a proposta de flexibilização em que pese a SERPRO ter efetuado a correção dos valores de DEC e FEC referentes ao ano de 2018 a avaliação realizada na nota técnica 79 de 2019 da SRD de que o suprimento representa uma parcela relevante dos indicadores da permissionária permanece válida nesse contexto caso as interrupções externas ao sistema da permissionária não fossem consideradas observa-se das figuras anteriores que embora desafiante a SERPRO conseguiria cumprir o limite de DEC para os anos de 2018 e 2019 considerando a média móvel e de FEC para todo o período exceto 2014 assim ressalta-se que os limites para os indicadores de continuidade coletivos devem proporcionar incentivo para que a distribuidora promova melhoria contínua na prestação do serviço portanto a SRD concluiu que o limite sugerido em consulta pública para a permissionária irá proporcionar adequado desafio neste contexto a proposta de aprimoramento da regulamentação prevê a retirada do suprimento do cômputo dos indicadores de continuidade DEC e FEC o que eleva o que leva limites de 14 horas para DEC e de 10 interrupções para o FEC tendo em vista que a metodologia para a definição dos limites de DEC e FEC das distribuidoras se encontra consolidada no módulo 8 do PRODIST a SRD recomendou o sentido de consolidar e racionalizar a regulamentação publicada pela agência que em lugar da publicação de nova resolução normativa a definição dos limites de DEC e FEC seja aprovada por meio de resolução autorizativa assim propõe-se a revogação da resolução normativa 753 de 2016 e a publicação de uma resolução autorizativa com os limites atuais para os indicadores DEC e FEC dos conjuntos das permissionárias embora a resolução autorizativa apresente limite de todas as permissionárias os valores ali estabelecidos somente trazem atualização para a SERP em função da consulta pública 32 de 2019 não há alteração de limites para as demais permissionárias portanto passo ao dispositivo que diante do exposto de que consta do processo 48.500 0050 de 2019 voto por aprovar a resolução autorizativa anexa com os limites atuais anuais para os indicadores DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras das permissionárias para os anos de 2020 a 2024 com a atualização dos indicadores apenas da SERP estou reforçando esse item e dois revogar a resolução normativa 753 de 2016 em discussão em votação acompanha o relator acompanha o relator também acompanha o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu aprovar a resolução autorizativa com os limites anuais para os indicadores DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras das permissionárias para os anos de 2020 a 2024 com a atualização dos indicadores da SERP por revogar a resolução 753 de 2016 próximo processo item 6 processo 48500 2310 2018-91 recurso administrativo interposto pela companhia energética de Pernambuco a SERP em face do alto de infração número 1 de 2016 lavrado pela agência de regulação de Pernambuco a ARP que aplicou penalidade de multa em decorrência do descumprimento de dispositivos legais relacionados a qualidade do serviço de distribuição de energia elétrica no exercício de 2015 diretor relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto No período de 17 a 21 de outubro de 2016 a agência de regulação de Pernambuco ARP realizou a ação fiscalizadora na companhia energética de Pernambuco SELP com o objetivo de verificar a apuração dos indicadores de continuidades coletivos individuais referente ao ano de 2015 foram registradas oito constatações oito não conformidades e três determinações todas constantes do relatório de fiscalização 1 de 2016 parte integrante do termo de notificação 1 de 2016 que fora emitido em 18 de 11 de 2016 a agência de regulação do estado de Pernambuco decidiu em 26 de dezembro de 2016 pela lavratura do alto de infração aí 1 de 2016 aplicando penalidades de multas no valor histórico de 3.084.254,57 correspondente a 0,06819% do faturamento anual da distribuidora em 20 de janeiro de 2017 a agência estadual em sede de juízo de reconsideração confirmou as não conformidades entretanto decidiu revisar a dosimetria das unidades das não conformidades NC3 e NC5 restando reduzido o valor da multa para valores históricos de 2.286.884,28 reais em 28 centavos em 30 de novembro de 2017 a diretoria colegiada da ARP por meio do despacho 37 negou o provimento ao recurso administrativo interposto pela CELP aqui está escrito CELPA mas considerem como CELP mantendo as não conformidades e as penalidades aplicadas conforme juízo de reconsideração oriundo da coordenadoria de energia elétrica em 2 de março de 2018 houve a interposição de novo recurso administrativo por intermédio da correspondência de correspondência sem número em sede de juízo de retratação a diretoria colegiada da ARP por meio do despacho 14 de 2 de maio de 2018 decidiu por manter integralmente a decisão proferida pelo despacho 37 de 2017 remetendo o processo para apreciação em última instância pela diretoria colegiada da agência nacional de energia elétrica em 21 de maio de 2018 o processo foi distribuído ao diretor Tiago de Barros Correia e ato contínuo tramitado para a superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade a SFE para análise e elaboração de nota técnica em 15 de outubro de 2018 o processo foi a mim redistribuído tendo em vista o término do mandato do diretor Tiago de Barros Correia em 26 de agosto de 2019 por meio da nota técnica 100 a SFE recomendou conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pela CELP em 11 de setembro de 2019 minha assessoria formalizou consulta à Procuradoria Federal junto a ANEEL por meio do memorando 297 solicitando manifestação jurídica quanto ao cumprimento do rito administrativo e se o processo em referência estava em condições de ser deliberado pelo colegiado da ANEEL em 20 de setembro de 2019 a Procuradoria Federal emitiu parecer 405 mediante o qual opina pelo conhecimento e não provimento do recurso em 10 de outubro de 2019 a CELP apresentou o memorial destacando a nulidade dos julgamentos por parte da ARP que resultaram no despacho 37 de 2017 e 14 de 2018 em virtude da violação do coro mínimo exigido pelo convênio entre a ANEEL e a Agência Reguladora do Estado de Pernambuco é o que se tem a relatar Procuradoria Bom, como já ressaltou o diretor relator a Procuradoria analisou a admissibilidade e o mérito do recurso por meio desse parecer 405 de 2019 e basicamente refuta todas as argumentações relativas à autuação em relação à desconstituição da materialidade das infrações do ponto de vista de mérito de admissibilidade a Procuradoria julgou que era admissível o recurso e do ponto de vista de mérito julgou que não mereciam ser acolhidos as razões apresentadas pela recorrente contudo tem aqui uma discussão que foi trazida em memorial que não foi objeto do parecer que essa discussão sobre a observância do coro mínimo que não foi inclusa no nosso opinativo realmente analisando aqui a legislação que trata da descentralização das atividades da anel de fiscalização a exigência do coro mínimo de três diretores de três membros do colegiado para deliberação de processos é uma exigência que se contém na nossa regulação então assim considerando que ao que tudo indica na CELP na ARP no caso não há esse coro mínimo talvez realmente seja o caso de reconhecer o vício de procedimento que foi alegado pela parte Muito obrigado senhor procurador antes de entrar aqui na leitura do texto esse ponto específico que o procurador destacou o encaminhamento que eu estou trazendo aqui no voto é no sentido de considerando que a agência estadual ela possui duas instâncias administrativas a espelho da própria agência reguladora anel não há nenhum vício na decisão da coordenadoria de energia ou seja foi feita a fiscalização foi emitido o relatório foi lavrado o alto de infração então todos os atos até aquele momento eles consideram na nossa avaliação eles se consideram válidos o que eu concordo na argumentação é a decisão colegiada daquela agência que ela não ela não teria validade então o que nós estamos trazendo aqui apenas antecipando é remeter os autos de volta para a ARP para que ela julgue em colegiado a decisão que foi lá tomada pela área de pela coordenadoria de energia elétrica então apenas colocando aqui parágrafo 17 o recurso foi protocolado pela distribuidora em 2 de março de 2018 portanto o recurso manejado é tempestivo além de que interposto por empresa que detém legitimidade e interesse processual razão pela qual deve ser conhecido quanto ao mérito o processo consiste na análise de recurso administrativo interposto pela CELP em face do alto de infração 1 de 2016 que aplicou penalidades de multas pecuniárias em decorrência do descumprimento de dispositivos normativos relacionados aos indicadores de continuidade dos serviços de distribuição de energia elétrica referentes ao exercício de 2015 em caminho decisão no sentido de primeiro reconhecer a nulidade das decisões colegiadas emanadas pela ARP por meio dos despachos 37 de 2017 e 14 de 2018 2 encaminhar a ARP para deliberação colegiada em obediência ao que estabelece a linha D do inciso primeiro do artigo 39 da resolução normativa 410 de 2010 para nova decisão sobre o recurso administrativo interposto em face do auto de infração 1 de 2016 é o que se passa a demonstrar inicialmente faz-se importante avaliar o teor do memorial trazido pela CELP informando que a ARP não observou o devido processo legal ao realizar os julgamentos dos recursos por apenas dois diretores violando o coro mínimo necessário ensejando a nulidade dos referidos julgamentos pela diretoria colegiada para tanto a CELP destacou a violação da linha D do inciso primeiro do artigo 39 da resolução normativa 417 de 2010 a qual estabelece os procedimentos para a delegação de competências da ANEEL aos estados e ao distrito federal para a execução de atividades descentralizadas em regime de gestão associada de serviços públicos e aqui consta para a pronta referência por fim a CELP sustentou sua solicitação baseando-se no parecer da procuradoria federal 409 de 2019 no qual avaliou no âmbito do processo administrativo 48.500 00305 de 2018 que também envolvia a ARP e a CELP eventual ocorrência de prescrição intercorrente além de decisão da diretoria da ARP com apenas dois diretores presentes também então nós estamos tratando aqui de um caso que já houve um caso semelhante entretanto o caso anterior ele estava prescrito e também foi tomado com dois diretores o nosso caso não há prescrição apenas a decisão foi tomada por apenas dois diretores passando a análise do processo administrativo é fato incontroverso que a ARP realizou os julgamentos dos recursos administrativos interpostos pela CELP exercendo o juízo de reconsideração por meio do despacho 37 de 2017 e do juízo de retratação por meio do despacho 14 de 2018 ambos com a presença de apenas dois diretores subscritores violando claramente o dispositivo acima transcrito e aqui nós trazemos a materialização da decisão e quais os diretores que estavam presentes naquele momento no parecer da ANEL no parágrafo 24 409 foi avaliado fundamentalmente as condições que levaram a caracterização da prescrição administrativa intercorrente tendo como consequência a extinção do processo administrativo 48.500 00305 de 2018 contudo a Procuradoria Federal ao avaliar a violação do quoro mínimo exigido pelo convênio foi categórica ao afirmar que abre aspas a ARP ao realizar o julgamento do recurso administrativo interposto pela CELP com a presença de apenas dois diretores ou ao menos apenas dois diretores subscritores violou frontalmente o disposto no artigo 39 inciso 1 a linha D da resolução normativa 417 de 2010 o que acarreta em nulidade do julgamento do recurso fecha aspas assim assim resta claro a nulidade das disposições das decisões colegiadas emanadas pela ARP por meio dos despachos 37 de 2017 e 14 de 2018 uma vez que implementadas com quoro inferior ao mínimo de três diretores ocorre porém que essas deliberações com vícios de nulidades apenas deixam de produzir efeitos sobre as decisões colegiadas tomadas nos autos permanecendo inteiramente válidas a instrução processual que resultou no termo de notificação 1 de 2016 do relatório de fiscalização 1 de 2016 e do auto de infração 1 de 2016 e na análise do pedido de reconsideração do auto de infração todos emitidos pela coordenadoria de energia elétrica da ARP portanto em garantia ao princípio implícito do aproveitamento dos atos administrativos válidos decido pelo reconhecimento de nulidade das decisões colegiadas acima apresentadas mas se preservando a validade e os direitos dos atos administrativos praticados pela coordenadoria de energia elétrica nesse sentido os autos devem ser restituídos a ARP para deliberação colegiada em obediência ao que estabelece a linha D do inciso primeiro do artigo 39 da resolução normativa 417 de 2010 para análise e nova decisão colegiada sobre o recurso administrativo interposto em face ao ato alto de infração 1 de 2016 diante do exposto do que consta do processo 48.500 0023 10 de 2018 voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela companhia energética de Pernambuco CELP para numérito primeiro reconhecer a nulidade das decisões colegiadas emanadas pela agência de regulação de Pernambuco ARP por meio dos despachos 37 de 2017 e 14 de 2018 2 encaminhar o processo a ARP para deliberação colegiada em obediência ao que estabelece a linha D do inciso primeiro do artigo 39 da resolução normativa 417 de 2010 para nova análise e posterior decisão sobre o recurso administrativo interposto em face ao alto de infração 1 de 2016 e por fim determinar que a superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade SFE responsável pelo contrato de metas com a ARP em conjunto com a assessoria institucional da diretoria AID responsável pelos convênios junto da ANEEL com as agências estaduais conveniadas e a superintendência de licitação e controle de contratos e convênios SLC avalie a previsão e possibilidade de aplicação de penalidades à ARP em função da falha aqui identificada no convênio e no cumprimento do contrato de metas estabelecido com a superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade é o voto em discussão bom diante do relato do diretor Sandoval a gente deprende que o que está sendo atacado aqui é um vício procedimental não está em discussão apenas a fiscalização em si entretanto exigia-se um julgamento por três diretores foi julgado por dois e aí restitui-se os autos à agência para que seja superada essa questão eu só fico em dúvida quanto ao item 3 do voto que solicita avaliação de penalidade para a agência conveniada eu acho que essa determinação a gente pode até avaliar mas eu acho que não caberia essa determinação no voto eu não sei nem se existe essa prerrogativa de penalidade em conveniado nosso na realidade foram que pode existir até cancelamento do convênio mas não penalidade como um agente outorgado na realidade aqui acho que foi bem colocado eu tentei retratar aqui diretor André a preocupação da área de fiscalização e das áreas que gerenciam os contratos de metas com as agências estaduais conveniadas o meu entendimento aqui é que como já houve um outro evento que de falha na prestação na realidade de falha no contrato de metas o contrato de metas ele estabelece um conjunto de 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 ações que a agência estadual tem que cumprir e a aplicação da penalidade sob o ponto de vista estricto senso eu concordo que talvez não seja adequado essa 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 tipificação como está aqui mas é importante que a área de fiscalização que é responsável pelo acompanhamento do contrato do contrato de metas sob o ponto de vista técnico cumprimento de atividades juntamente com a SLC que faz a gestão do contrato sob o ponto de vista administrativo avalindo o que pode ser feito para melhorar essa essa relação de vamos dizer assim de porque houve uma falha aqui no convênio agora o entendimento que nós tivemos quando nós conversamos foi que uma coisa é o convênio outra coisa é o contrato de metas que está sob o convênio então o entendimento é que o convênio ele ele não há dificuldades ele permanece mas houve um problema neste contrato esse é o ponto doutor Sandoval eu acho que primeiro que é o seguinte a gente tem e aí eu consigo entender a preocupação do doutor André porque a gente a agência estadual ela toma uma decisão mesmo que esteja em sede de convênio algumas exigências no entendimento dela aí dois diretores poderiam tomar a decisão aí eu não consigo enxergar a possibilidade de a gente penalizar o máximo que nós podemos pensar e que aí eu sugeriria como alteração do item 3 é determinar o aprimoramento desses convênios no sentido de que haja previsão financeira no sentido de talvez porque todos esses serviços são remunerados pela ANEL aos convenhados então eu acho que ao invés de a gente determinar uma análise de penalidade porque isso a meu ver penalizar a agência pelo procedimento eu penso que a gente poderia determinar a análise de aprimoramento dos convênios para que esses convênios passem a ter um regramento que nos permita ter um um meio sancionador no sentido de dizer o seguinte cumpriu a regra do convênio ao recebimento não cumpriu a regra do convênio ao não recebimento pecuniário então acho que esse seria um ponto que talvez a gente pudesse avançar entendeu a gente aprimorar os convênios agora analisar a aplicação de penalidade a ARP porque ela fez dessa forma me parece um pouco sem uma natureza que permita fazer tal determinação acho que o aprimoramento do modelo de convênio já é algo que a gente supriria esse problema porque para mim é um dos primeiros processos que a gente julga igual a esse eu acho que a gente pode aprimorar no convênio eu vou eu vou acatar aqui já de pronto a retirada eu só queria fazer uma observação de aspecto geral é que as áreas finalísticas da agência tanto a área de fiscalização no caso aqui SFE e as outras áreas que fazem a descentralização há uma dificuldade muito grande senhores diretores de fazer a governança deste processo quando esse processo sai do âmbito da coordenadoria porque o contrato de metas que é estabelecido o relacionamento do superintendente é com a coordenadoria inclusive a própria governança sob o ponto de vista de pagamento de atividades ele só vai até a coordenadoria quando o processo passa para a instrução do colegiado dessas agências não há mais governança nesse processo ou seja não há como a agência por exemplo decidir não repassar determinado recurso porque aquela atividade que é decidida pelo colegiado ela tem um outro controle esse controle já é no âmbito do convênio e se a gente for pensar do seu ponto de vista hierárquico como o convênio é feito com a diretoria da agência passa então a um aprimoramento que deve ser feito entre a diretoria da agência e as diretorias das agências estaduais vou tirar aqui esse item mas eu apenas insisto que trago aqui a preocupação das áreas finalísticas que nós precisamos aprimorar isso para evitar que isso aconteça novamente porque há um dispêndio aqui de recursos públicos que nesse caso não porque nós vamos conseguir recuperar o que já foi feito mas no processo anterior houve o repasse de recursos da agência para a agência estadual e o processo foi prescrito naquela agência é válida a observação que a gente precisa aprimorar essa reloação inclusive evoluir no contrato de metas para refletir melhor a consonância dessa interação e lembrando que o poder concedente que no caso a agência está delegando poderes o modelo de contrato é por adesão então a gente pode aprimorar nesse sentido no sentido de termos um contrato em que as regras elas saem fechadas do colegiado pode até ter ambiente de tratamento entre as coordenadorias sim mas no ambiente de fechar o convênio é um contrato por adesão com regras claras que vinculam naturalmente quem pode mais pode menos aí o fato da gente delegar a função da fiscalização também não nos retira e a meu ver por exemplo esse processo ele não está perdido e parabenizo o doutor Sandoval porque na verdade é um voto saneador a gente está devolvendo e pedindo para cumprir o rito que está no convênio para não perder o processo tendo em vista que a nossa área corroborou com a área técnica da ARP que o processo está bem instruído então assim o que faltou que poderia sim gerar um vício de nulidade é a falta de um julgamento com no mínimo três no colegiado mas acatada a sugestão também não vejo nenhum problema é importante só ressaltar que a fiscalização não está perdida está voltando para a área para que volte a votação do colegiado sanado esse vício de coro tem que ter três diretores e aí volta aqui para a possibilidade do recurso isso é importante ou seja está preservado o trabalho da fiscalização e do que foi identificado bom então o relator tirou a determinação do item 3 ficamos com 1 e 2 então em votação acompanha o relator também acompanha o relator e proclama que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu conhecer do recurso administrativo interposto pela CELP para no mérito reconhecer a nulidade da decisão colegiada emanada pela ARP por meio do despacho 37 de 2017 14 2018 e encaminhar o processo a ARP para deliberação colegiada em obediência ao que estabelece a linha D do inciso 1 do artigo 39 da resolução 417 de 2010 para nova decisão sobre o recurso administrativo interposto em fácil autoinflação 01 2016 ARP SFE próximo processo item 11 processo 48 500 0057 92 2002 94 pedido de recomposição de prazo da autorização para implantação e exploração da pequena central de eletro PCH divisa otorgada a divisa energia SA localizada no Rio Formiga município de Campos de Julho está de Mato Grosso diretor relator Rodrigo Limpe Nascimento diretor relator do voto visto Efraim Pereira da Cruz informe que há dois pedidos de sustentação oral só um minutinho senhores diretores o voto está o voto tem uma quantidade de páginas ele está processando aqui o voto está Senhoras e senhores diretores, vou fazer aqui um pequeno histórico, um pequeno grande histórico do processo, que esse processo, ele teve idas e voltas ao colegiado, aí sobre o meu pedido de voto vista, mas esse processo, ele passa a ser um paradigma em algumas questões que foram suscitadas no decorrer desse processo, em que naturalmente ele vai afetar aí alguns outros processos que versam sobre a mesma natureza, e principalmente com o tema relacionado a excludentes e um tema relacionado à prescrição dentro do ambiente de solicitação de excludente, em virtude aí face da 13.360. A pequena central hidroelétrica divisa foi otorgada em 23 de janeiro de 2004. No processo em tela, o agente apresentou pedido de recomposição de prazo de outorga, com vista à devolução de 2.421 dias, pela 13.360. E alegou a questão da Fundação Nacional do Índio na elaboração dos estudos de componente indígena e a decisão judicial proferida na ação civil pública que suspenderam o licenciamento da PCH. E também o fato de a gente ter uma análise da SFG num TI, na questão do cronograma de obras, que na época propunha a aplicação da penalidade de revogação da outorga. E discordando da área de fiscalização, a Procuradoria, na época, emitiu parecer acerca dos argumentos de defesa, recomendando que a diretoria acolhesse os fatos apresentados pelo agente como excludente de responsabilidade e afastasse a hipótese de revogação da outorga. A Procuradoria considerou que as intervenções do poder público teriam comprovadamente impactado a implantação da PCH de visa, avaliando que o agente não poderia se sujeitar à penalidade de revogação e, tampouco, a qualquer outro tipo de sanção, recomendando à diretoria que afastasse a aplicação do alto de infração, na qual a gente cita os trechos. Além disso, todas as demais autorizações para o aproveitamento do potencial hidrelétrico do chamado Complexo Juruena encontravam-se na mesma situação, ou seja, com as obras sujeitas às intervenções que não se limitassem de forma alguma à vazão natural da calha fluvial e não somente à margem de energia. Ocorre que, conforme alegado e provado por aquela empresa, mediante os relatórios mensais do progresso de cronograma, de que, exemplo, aquele acostado nas folhas 322 e 323, remetidos às obras periféricas, ou seja, as que não infringem as condicionantes da FUNAI, vinham sendo efetuadas. Ou seja, a PGE, ao analisar, percebeu que aquilo que não estava vetado estava sendo feito, somente estava paralisado aquilo que tinha problema. Sendo assim, é o caso de se optar ou pela aplicação da penalidade de revogação a todas as autorizadas do Complexo Juruema, ou pela verificação também uniforme de um ato do Poder Público Vistativo ao pleno desenvolvimento dos cronogramas de implantação prescritos em sede de respectivas resoluções de autorização. Por quê? Naquele momento, todo o Complexo do Juruema estava com problema. E, como visto assim, parece ser justamente esse o caso dos autos. A limitação imposta pela FUNAI impediu, por meses, a fio, o completo cumprimento do cronograma físico da implantação da PCH de visa. Por que eu estou citando aqui o parecer? Porque, quando a gente vai olhar o voto do doutor Romeu Rufino, que, à época, ele trouxe o arquivamento do TI, o que é importante aqui? O voto do doutor Romeu Rufino se baseou em dois aspectos. Um, que a obra estava avançada naquele momento e que havia um parecer da Procuradoria reconhecendo a excludente. Em que, pese o voto do doutor Romeu não explorar nexo de causalidade nem nada, ele explorou dois pontos fáticos. O parecer da Procuradoria explorou, aqui, conforme já citado, toda a questão da excludente, citando, pormenorizadamente, caso a caso, e a obra estava avançada. E acabou que, só para concluir, a proibição só seria levantada após a manifestação da FUNAI sobre os estudos de complementação dos impactos socioambientais e socioculturais de todos os empreendimentos do complexo. Juruema, tal como afirmado por aquela autarquia em sede de multicitado ofício 504-CG-Pima 05. Ou seja, a Procuradoria, à época, adotou um cuidado todo especial com esse caso, tendo em vista todo o complexo Juruema que estava tendo problema. E a conclusão da Procuradoria foi no sentido, não tendo a pretensão de adentrar no mérito propriamente dito da decisão, até porque, como sabido, tal competência da diretoria dessa agência, conforme anteriormente salientado, entende-se que a autorizada não cumpriu a sua plenitude o cronograma de implantação da PCH ilha cumprida, em razão do atraso provocado por ato do poder público, tomando juridicamente, tornando injuridicamente inviável a aplicação da penalidade de revogação de autorização por excludente de licitude em relação à conduta autorizada, que é o citado da época da Procuradoria. Submetido à diretoria, o diretor relator, Romeu Rufino, diante dos fatos trazidos aos autos e do posicionamento da Procuradoria, voltou pelo arquivamento do TI, abarcando o período de 11 de março de 2003 a 14 de junho de 2017, 2007. E aí, senhores, novamente, o voto do doutor Romeu Rufino, em que pese não adentrar e não fundamentar as suas decisões, ele se baseou no parecer da Procuradoria que vem lastreando toda a natureza da excludente, linkando fato que foram fatos que estavam lançados no processo e que estavam abarcados pelo ambiente de excludente. Tanto é verdade que o colegiado unanimemente aprovou o parecer e o voto do doutor Romeu Rufino. Conforme o consubstanciado no despacho 2.437, a proposição do relator foi acompanhada por unanimidade do colegiado de diretores. Especificadamente, já no âmbito do presente processo, a interessada apresentou o pedido de recomposição do prazo de vigência da autorização PCH de Visa pelo período de 2.421 dias, o qual inclui, em parte, o lapso discutido no TI-28 como motivação, o agente reinterou pelos fatos e argumentos analisados pela diretoria no âmbito da fiscalização. Faço alguns destaques. Extraz da resolução 23 que o cronograma da PCH de Visa previu o início da operação comercial das unidades geradoras em 1 de 12 de 2006. Entretanto, a PCH em tela começou a operar efetivamente 23 de 9 de 2011. Sendo certo que esse atraso ocorreu exclusivamente por ato do poder público, especialmente no âmbito do licenciamento ambiental em face da condicionante vinculada ao estudo de componente indígena, isto é, atinente à anuência da FUNAI. Bem assim, face à decisão judicial prolatada no bojo da Ação Civil Pública nº 2009-36009041-4, que suspendeu o licenciamento ambiental da PCH de Visa em 24 de 7 de 2009. Então, citados. Na oportunidade, o agente também defendeu a ocorrência de coisa julgada com reconhecimento de excludente de responsabilidade em relação ao período avaliado no TI-28. E a SCG avaliou o pleito de recomposição por meio da nota técnica 340 de 2018, recomendando o acolhimento parcial, exclusivamente quanto ao período de 17 de maio de 2006 a 26 de outubro de 2009. Aqui eu cito a questão das colocações da SCG. E, ao final, a gente... Dois pontos que merecem destaque. Fica evidente a interrupção das obras impostas por terceiros, seja no início pela suspensão recomendada pelo MPF para a elaboração do IBH, como posteriormente pela suspensão da LI da PCH de Vida em decisão de eliminar do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. E, ao final, fica caracterizado o nexo de causalidade entre a suspensão das licenças ambientais emitidas pela SEMA Mato Grosso e o atraso na operação comercial da PCH de Visa, já que todo o cronograma restou prejudicado, postergando em 1.258 dias a retomada das obras em definitivo. E aqui a gente vai observar que existem dois momentos que é o que se discute nesse processo. Como se evidencia da análise, a SCG não acatou a hipótese da coisa julgada. A avaliação é de que, muito embora, para o pleito de recomposição do período de 11 de março de 2003 a 14 de junho de 2007, tenham sido apresentadas as mesmas alegações de excludentes avaliadas e acolhidas pela ANEL no TI 28-2007, para fins de recomposição de prazo, caberia uma avaliação específica e aprofundada, ainda que isso impusesse a reavaliação de fatos anteriormente julgados. Em 30 de julho de 2018, o processo foi sorteado à relatoria do doutor Rodrigo Limpe, que, a seguir, em 17 de agosto de 2018, solicitou análise da Procuradoria. Em resposta, a Procuradoria emitiu o parecer 377 de 2018, opinando ao revés da área a favor da total procedência do pedido formulado pela requerente, recomendando, assim, a devolução de 2.421 dias. E aqui é o ponto importante. A Procuradoria, ela defende, naquele momento, que foi justamente a causa de eu ter pedido vista desse processo, que existiam dois períodos solicitados pelo PCH de Visa, em que, um, nós já tínhamos julgado a excludente no TI, e que não caberia revisitar a análise, tendo em vista que o colegiado da agência já tinha decidido sobre a excludente em que pese ser para TI, e que essa excludente deve ser aproveitada, sim, na recondução do prazo, e não cabe a rediscussão do fato por ter feito coisa julgada formal. Então, não caberia a discussão. entraria mais num processo mais, num rito mais processualístico do que verdadeiramente a análise de mérito. E por uma razão de ser muito simples, porque tem um tema que, para a gente, é muito caro, que é segurança jurídica. E a Procuradoria, de forma muito inteligente, sustentou a sua arguição nesse ponto de segurança jurídica. Quanto à alegação da coisa julgada administrativa, a Procuradoria compreendeu assistir razão a urgente, de tal forma que, para os argumentos de defesa avaliados e acolhidos em sede de TI, a ANEL, em nome da segurança jurídica e estabilidade regulatória, não seria possível dar tratamento distinto. Cito trechos relevantes do parecer. Ainda em favor do provimento do pedido, a requerente alega que a diretoria da ANEL, por meio do despacho 2437 de 11, já reconheceu a excludente de licitude no atraso verificado da implantação do empreendimento. Com efeito, no âmbito do processo 48.500.351, a superintendência promoveu a atividade fiscalizatória a respeito do atraso na implantação do empreendimento em questão, tendo lavrado o TI-28, para revogação. E aqui é um ponto importante que a gente vai enfrentar mais à frente. Análise excludente, para dar uma penalidade muito gravosa, que é retirar do agente o direito dele explorar economicamente aquilo, ou uma análise para retirar uma parte, um fragmento de prazo que o agente vai explorar aquele empreendimento. E assim, só concluindo, ao julgar o termo de intimação, a diretoria da ANEL decidiu pelo arquivamento em razão da ausência de responsabilidade da requerente no atraso. E eu cito também o item 13, a coisa julgada administrativa opere em favor da segurança jurídica e deve ser aplicada no caso concreto. Assim, não há mais espaço para a rediscussão da existência ou não da excludente de licitude no atraso do cronograma da PCH de visa, até o momento da lavratura do termo de intimação pela SFG. E aqui, senhores, começou uma grande discussão interna nossa. se a análise de excludente feita pela SFG decidido pela diretoria pode ser reavaliado por outra área da agência. Decidido pela diretoria e não questionada pelos próximos cinco anos. Que é aí que formou a coisa julgada. O que acontece? Nesse ponto aqui, a discussão seria a SFG faz uma análise diferente para a excludente e a análise de recomposição de prazo é outra. No entanto, no arcabouço jurídico, no arcabouço regulatório, não encontramos norma nenhuma que diferencie a análise de excludente para um caso e para o outro. O que a gente pode analisar é uma questão de nexo de causalidade que o doutor Sandoval sempre enfrenta, como hoje nós aqui enfrentamos na mata de Santa Genebra. houve um fato causado no caso da mata de Santa Genebra pelo Ibama, mas esse fato por si só não foi o condutor do atraso, tendo em vista que as regras ali estavam muito claras que ele tinha 12 meses. Então, dentro dos 12 meses, o fato por si só foi absorvido. Em relação ao período analisado no TI para o qual a SFG recomendou o acolhimento, a Procuradoria caminha no sentido da avaliação da área de ter ficado devidamente evidenciado que o descumprimento do cronograma foi ocasionado por fato imputável ao poder público. Destaco trechos específicos quanto a este ponto. Caso o atraso da entrada em operação que diz respeito à inexecução parcial do aludido ato administrativo esteja atrelado a fatos previnientes, imprevisíveis e inevitáveis, não há que se falar em responsabilidade do autorizado, vez que não cabe aplicação de penalidades em razão do evento a qual não se deu causa, o que foi reconhecido pelo colegiado da agência. E, diante desses elementos, e considerando que a SFG opinou do ponto de vista técnico pelo enquadramento das causas do atraso do cronograma relacionados aos fatos ocorridos 17 de maio de 2006 como imputáveis ao poder público, deve-se reconhecer a ausência de responsabilidade do requerente pelo atraso no cronograma também em relação aos fatos ocorridos após 2017 até outubro de 2019, que é o segundo período. Como a manifestação da Procuradoria em relação ao trânsito em julgado não coincidiu com o da área técnica, em 7 de novembro de 2018, o diretor Olimpo solicitou manifestação complementar da SCG e, em resposta, conforme consta no memorando, a área reiterou compreender que as avaliações das excludentes apresentadas na TI não se estenderiam ao pedido de recomposição de prazo de outorga, que é outro ponto que o colegiado, no nosso ponto de vista, terá que enfrentar. Em 18 de dezembro de 2018, o diretor relator pautou o processo, apresentando o voto com a proposta de recompor exclusivamente os dias relativos ao período que a SCG recomendou o acatamento. O relator, assim, compreendeu por não acompanhar a Procuradoria, negando a recomposição do período analisado no TI 28, que compreende o período de 11 de março de 2003 a 14 de junho de 2007. Na aludida reunião público ordinária, solicitei vista do processo visando avaliar as divergências do posicionamento da Procuradoria e da SCG, especialmente quanto à ocorrência ou não do trânsito em julgado parcial. Em seguida, solicitei a SCG interpretação acerca do artigo 19 da 13.360, no sentido de avaliar se o reconhecimento de uma situação como excludente de responsabilidade se levaria por determinação legal à recomposição do prazo da outorga. Também demandei as considerações da área sobre a alegação da coisa julgada, bem como considerações acerca do fato do AI ter proposto pena mais gravosa ao agente e ter sido arquivado. A SCG emitiu avaliação complementar referenciando um parecer da Procuradoria e apontou para a possibilidade de prescrição, pois a visão até então construída é de que o agente teria cinco anos a contar da entrada de uma operação comercial para reivindicar a recomposição do prazo de outorga. E aqui, senhores, é o fato novo que surge no processo. A gente estava discutindo até naquele momento com a SCG e com a Procuradoria se a coisa que foi julgada no TI seria aproveitado para recuperar o prazo, para devolver o prazo para o agente. No entanto, a SCG, ao analisar o processo, detectou, e é um ponto que merece toda a atenção do colegiado, se o entendimento da 13.360, pelo viés do parecer 180, que também da Procuradoria, ele tem a sua guarida e merecida no sentido de enxergar qual o prazo que a prescrição deve prevalecer. Se é da entrada, se é da partir da lei onde surgiu o direito ou se é a partir da entrada em operação comercial. E a Procuradoria veio e emitiu um novo posicionamento. A Procuradoria, após análise de todos os fatos, emitiu para esse 128, que diz o seguinte em suma, que conta-se para a prescrição a partir da entrada em operação comercial. Isso muda o entendimento da Casa com relação a fatos já julgados, a entendimentos já praticados, que o parecer anterior, que é o parecer 180, dizia o seguinte, que conta-se o prazo de cinco anos a partir da emissão da lei, a partir da publicação da lei. ou seja, se a lei 13.360 foi publicada em 16, a partir dali você tem cinco anos para solicitar. O parecer inteligentemente ainda foi um pouco mais além. Ele chega a dizer que casos julgados pela diretoria poderiam ser revisitados a requerimentos do agente. E agora, no parecer 128, a Procuradoria tem uma mudança de entendimento e diz que passa a ser da entrada em operação comercial. E por que esse ponto é importante? Porque aí, nesse ponto, o processo estaria todo prescrito. No caso da PCH de Visa, adotando o parecer da Procuradoria e entendendo como entrada em operação comercial, o processo da PCH de Visa estaria já prescrito e deixaríamos de estar analisando todos esse aspecto que nós colocamos. Tendo em vista a sugestão da SCG, considerando que o parecer referenciado tratou de um caso específico, entenderei necessariamente consultar novamente a Procuradoria. Antes da emissão do parecer, o agente apresentou uma manifestação a qual custou o parecer particular. Defendeu que a contagem do prazo prescricional para a solicitação da recomposição do prazo em relação aos empreendimentos que tenham entrada em operação antes da lei consta-se a partir da entrada em vigor a doce que seria impossível perder um direito ao qual não seria possível exercer de tal forma que o prazo prescricional só seria contado a partir do momento em que o agente tendo a faculdade de fazê-lo queda-se inerte. Para robustecer a sua posição, o interessado trouxe o recente parecer 180, que é o que antigamente prevalecia. Nesse caso, a PCH São Francisco, que entrou em operação comercial em 2010, foi concedida seis anos depois à recomposição do prazo de outorga em relação a eventos ocorridos antes da sua entrada em operação, sem que fosse arguído o prazo prescricional de cinco anos, o que, na visão do agente, é correto e não mereceria reparos. Cito abaixo os trechos que sintetizam a posição. Em suma, portanto, o agente defendeu que não seria possível perder um direito por prescrição antes que o diploma legal o previsse. Todavia, não sendo acolhida a posição, aduz que recentes julgamentos da ANEL, embasados pelo parecer da procuradoria, afastaram a hipótese de prescrição, sendo exatamente o caso a ser aplicado à PCH de visa. A de extremo reiterou como a procuradoria se posicionou pelo reconhecimento da coisa julgada, essa discussão sequer seria necessária. O parecer da procuradoria emitido a seguir todavia não compadeceu das manifestações do interessado, apontando que o artigo 19 da 13360 somente acobertaria os casos ocorridos em prazo menor que cinco anos da sua publicação, prescrição estabelecida por força do decreto 2910 de 32. Finalmente, em 11 de fevereiro de 20, a Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa, a Brageo, peticionou nos autos e nos autos ela traz com o devido respeito à nova opinião manifestada pela procuradoria a Brageo discorda dos diversos pontos de raciocínio encampado no referido parecer, ainda que de modo incipiente e preliminar, sem prejuízo de maior aprofundamento quanto aos aspectos jurídicos trazidos no parecer, parece-nos que a delimitação do prazo de cinco anos contado da data de entrada em operação comercial do empreendimento, em última análise inova para limitar um direito previsto em lei e não uma faculdade, como sugere o parecer, o que, como se sabe, é ilegal. Eventual limitação nesse sentido deveria vir expressa na norma, como ocorreu em oportunidades anteriores, a exemplo da resolução 680 de 2015. E aí, senhores, diante do complexo relatório exposto, levantam-se questões relevantes para a liberação desse colegiado que, em muita medida, extrapolam o caso concreto, muito embora a esse aproveite. E aí vem a primeira questão. A análise da excludente promovida pelas áreas de fiscalização vincula a decisão às áreas de concessão para efeitos de recomposição de prazo, à vista do que determina o 19 da 13.360, e aqui é importante a gente lembrar que o artigo 19 da 13.360 diz o seguinte, uma vez concedida a excludente, o prazo será recomposto. O legislador não usou deverá, poderá, ele usou será. Esse comando é automático ou esse comando demanda um pedido? Esse comando de será se sai a SFG para verificar um cronograma é porque ele está guardando algo que é superior ao que a gente está julgando aqui, é a entrada em operação de um sistema. Se ele chega lá e ele detecta que X prazo que se perdeu não é por culpa do agente, ele tem que voltar para casa e ficar quieto ou ele tem que recomprar o prazo por força da 13.360? A minha visão com muita tranquilidade pelo que está expresso no capítulo da lei é será recomposto. Não é poderá ser recomposto a pedido do agente ou a gente poderá solicitar, não. E aí quando a gente vai para o parágrafo único do 19, o que o 19 diz? A gente vai analisar as excludentes. Então eu quero dizer que quando analisou a excludente, a meu ver, pelo que está escrito à luz do 13.360 é automático. Naturalmente, a maioria das portas da exclu... A maioria das excludentes tem como porta inicial a SFG nas fiscalizações em momentos... Até porque se aconteceu alguma coisa de uma geração ter entrado e ter atrasado e não ter tido uma fiscalização, tem alguma coisa errada. Então, a priori, para mim, numa visão ordinária, é a porta de entrada das excludentes é a SFG. A análise tem que ser feita de uma análise já pensando no todo. Ah, Efraim, pode o colegiado estar julgando de forma originária e ter uma posição da SFG, ter uma posição da SCG divergente? Pode. O que não pode, na minha visão, é uma vez tomada uma decisão pela SFG, decidido em colegiado, ser revisitado por outra área. A posição é da ANEL, a posição não é de uma área. Excludente é da ANEL, a excludente não é de áreas distintas da agência. Em processo originário do colegiado, nós podemos, assim como a gente pede várias notas técnicas de várias áreas, podemos até, sim, ter entendimentos divergentes e o colegiado pacificar. O colegiado tomou a decisão, a decisão está tomada. Pode ser visto em sede de recurso? Pode. A área pode mudar o entendimento em sede de recurso? Pode. Assim como a procuradoria mudou o entendimento com relação ao parecer. É legítimo, mudança de entendimento a gente vai ter sempre. Agora, a primeira pergunta é essa, pode aproveitar ou não pode? É obrigatório aproveitar ou não é? É correto a gente ter duas análises excludentes? Não, essa análise excludente aqui é só para efeito de TI. Essa outra análise excludente aqui é para efeito de recomposição de prazo. se ambas analisam o nexo de causalidade? Porque a SCG, quando vai ver o prazo, ela vai lá e olha e diz o seguinte, esse prazo que você perdeu é imputado à administração pública e ele teve o condão de deslocar a sua entrada em operação comercial. Ele teve o condão de atrasar, portanto, eu estou te devolvendo ele. A SFG, quando ela vai lá, ela tem que olhar o seguinte, o cronograma iniciou aqui, ele tinha que terminar aqui. Você vai terminar aqui, mas eu percebi que esse prazo que você perdeu, ele também não é imputado a você. Ele é imputado à administração pública. Eu tenho que devolver. Agora, se a SFG fala assim, não, é imputado a você e não teve o condão de alterar o cronograma, aplica penalidade e vamos embora. Então, esse é um ponto que a gente precisaria enfrentar, senhores diretores. O segundo ponto é a aplicabilidade do dispositivo ocorreria de maneira automática ou necessitaria de manifestação do interessado. E para utilizar dos direitos previstos na lei, o prazo de prescrição contaria da data e entrada em vigor da lei ou da entrada em operação comercial? E aí, abaixo, a gente manifesta os posicionamentos. Por quê? Porque a gente, o grande questionamento que a gente se ateve aqui era, a doutora André já se manifestou em várias vezes com relação à questão das excludentes, o tempo dela, se o cara, a 1980, que teve um caso, agora pode vir a partir da 13360 e entrar com o pedido de excludente. O nosso problema não é o prazo. Toda análise de excludente será feita pelas nossas áreas e sempre a gente tem uma análise muito, mas muito bem feita. E aí, até ontem, conversando também com a procuradoria. Se o nosso medo é esse, que a partir da 13360 a gente deixou uma janela, da 13360 a cinco anos, está prescrito todo mundo que não entrou. Todo mundo que não entrou da 13360 a cinco anos não entrou. Então, será que, senhores, que a gente está de 2016, passou 2016, 2017, 2018, 2019, nós estamos 2020, a gente está preocupado com o não entrou? Não, a nossa preocupação é que se entrar a gente vai analisar. A nossa especialização é essa, é analisar se o fato, sim, dá anexo de causalidade com aquele atraso. E se for, a lei contemplou e a gente vai ter que conceder. Se está mostrado, está aprovado e as áreas concluem que há anexo de causalidade e que há necessidade de aplicar excludente, nós vamos devolver o prazo. Eu não estou aqui para partir do não, eu estou aqui para analisar e dizer se faz jus ou se não faz jus. Então, senhores diretores, e aí aqui eu só inverteria a ordem, porque a gente vai ter que tratar, sim, para entrar no tema em relação à prescrição. Se eu fosse iniciar a discussão, a gente primeiro trataria da prescrição. Senhores diretores, é o que basta relatar do processo e no decorrer do voto a gente vai dando entendimento a cada uma das questões que a gente suscitou aqui. Bom, aqui é um voto visto. Em tese, o relator apresentaria a sua fundamentação, mas, excepcionalmente, vamos deferir o pedido de sustentação oral apresentado pela parte. Então, solicito ao secretário que chame a sustentação oral. Há dois pedidos de sustentação oral. O primeiro pedido é do senhor Rodrigo Quintana Fernandes, representante da Divisa Energia. O segundo, senhora Juliana Vilas Boas, representante da Bragel. Por decisão da presidência, cada um dos agentes terá cinco minutos. prezado diretor-geral, André Pepitone, estimado diretor que pediu vistas após ouvir essa gentil sustentação oral lá no dia 18 de dezembro, problematizando esse tema que já traríamos a respeito da matéria. Diretor Elisa Bastos, estimado procurador-geral da agência, a secretaria-geral, inicialmente com relação ao tratamento daqueles fatos que foram analisados pela diretoria colegiada lá em 2011 e não seria forçoso relembrar que o próprio diretor-geral atual estava presente naquela sentada que julgou, relatado pelo diretor Romeu. Temos, como já sustentei anteriormente, que não reconhecer esses fatos, como foi a nota técnica da superintendência e acolhido pelo voto do diretor-relator, fatos anteriores a 17 de maio de 2006, é dar tratamento distinto ao mesmo fato. é a mesma coisa que chegar a diretoria colegiada uma vez lá em 2011 ter reconhecido que isso era suficiente para o arquivamento do termo de intimação, depois, em um outro ambiente, dizer, não, aquilo não era excludente de responsabilidade. Então, por força da segurança jurídica, por força de respeito às decisões desse colegiado, é que eu entendo que não só deve ser acolhido como pedido da parte, como também endossado o parecer 377-2018, que foi um parecer lançado, inclusive, pelo atual procurador-geral, pelo doutor Luiz Eduardo, de que há ali coisa julgada administrativa e que se reveste de toda a segurança jurídica. Portanto, a nosso ver, muito claro que não reconhecer esses fatos anteriores, como pretendeu o voto lançado pelo diretor-relator, é dar tratamento diferenciado ao mesmo fato. É a diretoria dizer uma coisa sobre um fato e depois dizer outra. Esse seria um ponto. E, com relação a um dos aspectos que levaram até... A superintendência pontuou e o diretor-relator acolheu, dizendo que o empreendimento tentou fazer um licenciamento com o estudo ambiental simplificado, com o estudo ambiental simplificado e isso não seria o que a lei determinava, que seria o EIA-RIMA. Recentemente, eu trouxe aqui para mostrar aos senhores que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, enfrentando essa questão da quinta turma em composição ampliada por quatro votos a um, declarou a constitucionalidade do dispositivo lá da lei do Código Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso, no qual obriga a elaboração de EIA-RIMA somente para empreendimentos a partir de 30 mega. E esse dispositivo do Estado de Mato Grosso, ele foi introduzido por uma lei complementar do ano de 2000, já em aplicação às disposições que tiveram aqui da Agência Nacional de Energia Elétrica a partir do estabelecimento do que seria uma PCH lá na Resolução Normativa 395-98. O que o Estado de Mato Grosso fez na Assembleia Legislativa? Ele simplificou o licenciamento, e isso sempre foi combatido pelo Ministério Público Federal, ele nunca se conformou com esses licenciamentos simplificados, e isso chegou às barras dos tribunais, as justiças de primeiro grau todas julgaram em procedentes as ações manejadas, as ações civis públicas, e isso hoje o Tribunal Regional Federal já confirmou a constitucionalidade. E, por fim, com relação à prescrição, nós apresentamos um parecer que está lastreado em ampla doutrina do jurista, que é sempre mencionado aqui pelo doutor Efraim, Humberto Eudoro Júnior, que tem uma obra dedicada a esse tema, Prescrição e Decadência, obra magistral e a mais recomendada, no qual afirma textualmente prazo de prescrição se conta a partir do nascimento do direito. A fluência desse prazo não pode ocorrer antes que nasça o direito. A meu ver, o parecer 128 não enfrentou essa problemática dos empreendimentos que tinham entrado em operação antes da Lei 13.360. E a questão ainda foi problematizada no âmbito do processo específico da PCH de Visa. A Procuradoria teve oportunidade de se manifestar mais uma vez sobre o tema e, a meu ver, laborou em equívoco ao invocar o princípio da retroatividade da lei, que não se aplica ao presente caso, uma vez que o direito à recomposição de prazo nasceu na Lei 13.360. É ali que nasce o início do prazo prescricional, porque não havia regime jurídico anterior. E quem disse isso textualmente, da inexistência do regime jurídico, foi a própria Procuradoria, quando emitiu um parecer 148.2014 e, dando fundamento para aquele momento que a diretoria da ANEL estava em debate depois que virou a resolução normativa 680.2015, a Procuradoria chancelou. Não há norma jurídica vigente sobre esse assunto. Então, o parecer que foi emitido nos autos da PCH de Visa para tentar dar uma sustentação, o parecer 1628, falou sobre princípio da retroatividade da lei que não se aplica ao presente caso, porque não havia regime jurídico anterior a ser protegido pelo princípio da retroatividade. O regime jurídico nasceu ali, na Lei 13.360, e é dali que nós defendemos com o parecer que apresentamos do professor Helder Queiroz dos Santos, professor da Unidade Federal de Mato Grosso, e amplamente embasado por obra magistral de Humberto Eldoro Júnior a respeito do tema. Eu finalizo pedindo aos senhores que reflitam bastante sobre o tema e pedir novamente a procedência integral do nosso pedido com afinco no parecer 377-2018 da Procuradoria e nos termos do período remanescente que foi reconhecido pela nota técnica da SCG. Muito obrigado, senhores. Obrigado, agradeço ao senhor Rodrigo Quintana a sustentação que promoveu. A próxima sustentação oral será feita pela senhora Juliana Velas Boas, representante da Bragel. A senhora dispõe de cinco minutos. senhor diretor-geral, senhores diretores, a quem cumprimento o nome da doutora Elisa, senhor secretário-geral, senhor procurador-geral-adjunto, senhoras e senhores presentes, servidores da ANEL, uma boa tarde. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de que foi concedida a Bragel de realizar essa sustentação oral e contribuir com essa discussão que é muito relevante e importante para os nossos associados. O meu objetivo na tribuna é específico e direto, que é apenas de reforçar que essa decisão que está prestes a ser tomada pelos senhores requer muita cautela e atenção, como já bem mencionou o diretor-relator do voto vista e o colega que me antecedeu. Primeiro ponto de atenção é porque já foram proferidas decisões com fundamento na lei 13.360 para pleitos apresentados depois de decorridos mais de cinco anos da entrada de operação comercial do empreendimento. E segundo, porque a eventual alteração do entendimento quanto ao alcance do dispositivo legal poderá, se não for estabelecido ao menos um regime de transição, impedir o exercício que está previsto de um direito que está assegurado em lei. Então, mais importante para a Bragel do que tratar especificamente do caso concreto da PCH Divis, em que se discute aqui as suas particularidades, o que nos interessa é, de fato, o assunto que é o pano de fundo desse processo. Como os senhores sabem e já foi bem relatado, a Procuradoria, no ano de 2019, mudou o seu entendimento em relação ao alcance do artigo 19 da Lei 13.360, que estabeleceu o direito de que as outorgas de geração e transmissão de energia sejam recompostas pela ANEL através da extensão de prazo quando ocorrer atraso no início da operação comercial por fatos alheios à gestão dos agentes, obviamente, desde que isso seja caracterizado pela ANEL como excludente de responsabilidade. Por meio do parecer 128 de 2019, a Procuradoria mudou esse entendimento e passou a sustentar diferentemente do que havia concluído em 2018 através do parecer 180, que há um limite temporal para que o agente exerça esse direito que está previsto na lei. Segundo essa manifestação mais recente da Procuradoria, abro aspas, a partir da entrada em operação comercial, o agente possui o prazo de cinco anos para reivindicar que qualquer fato anterior possa ser enquadrado nos ditames da Lei 13.360. E nessa alegação pode o agente suscitar fatos ocorridos desde a obtenção da outorga até a entrada em operação comercial do empreendimento. Então, senhores, essa é a importância desse julgamento para a Brageo. Ele poderá ser um leading case considerando esse novo contexto e essa nova interpretação proposta pela Procuradoria. Não há dúvida de que essa decisão pode impactar direitos de diversos agentes econômicos detentores de outorga de geração e de transmissão. E nos termos da lei das agências reguladoras, da ANEL, do próprio decreto que a regulamentou e também da própria resolução normativa 273, norma regulamentar aqui dessa casa, o processo decisório que implicar a afetação de direitos dos agentes econômicos do setor elétrico mediante iniciativa de projeto de lei ou, quando possível, por via administrativa, deve ser precedido de audiência pública. Então, aqui, senhores, fazemos aqui um primeiro pedido a essa diretoria. Caso venha ser acatado esse novo posicionamento da Procuradoria que seja ao menos oportunizada a que os diversos agentes que serão impactados por essa alteração na interpretação se pronunciem a respeito do tema, a exemplo do que aconteceu no passado por ocasião da resolução, da edição da resolução normativa 680 de 2015. Sobre o tema em si, nós gostaríamos de destacar aqui brevemente alguns pontos em que discordamos do parecer mais recente precisarado pela Procuradoria. O primeiro deles diz respeito à questão de ser ou não um direito à recomposição da outorga. Como bem destacou o diretor Efraim, relator aqui do Voto Vista, no nosso sentir, não há qualquer dúvida de que a Lei 13.360 consolidou um direito subjetivo desses titulares das outorgas de geração e de transmissão. O dispositivo parece claríssimo ao estabelecer uma obrigação à ANEL de recompor o prazo de outorga no caso de atraso no início da entrada em operação comercial em decoência de eventos caracterizados como excludente de responsabilidade. Ao contrário do parecer, portanto, no nosso sentir, não se trata de uma faculdade que se outorga à administração, mas de um direito dos titulares de outorga de geração de transmissão. Em benefício do tempo, vou passar aqui, a gente havia mencionado que o parecer 180 chegava a essa mesma conclusão, era o parecer anteriormente adotado por essa casa, e aqui especificamente em relação ao prazo prescricional, nós comungamos no mesmo entendimento do colega de que, se existente, esse prazo deve fluir da Lei 13.360 de 2016, que foi quando esse direito passou a existir. Há diversas manifestações aqui dessa casa, pareceres, notas técnicas, em que se ressalta que não havia até a edição dessa lei amparo no ordenamento jurídico para o deferimento de pleitos contra a recomposição do prazo de ontorga. Então, como a mais balizada doutrina, como mencionou o colega anterior, é importante que o prazo prescricional flua, caso seja esse o entendimento, do momento que esse direito passou a existir. Nós também discordamos aqui em relação ao ponto da Procuradoria de que poderia haver um comprometimento quanto ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito ao se permitir a aplicação da lei 13.360 fatos ocorridos no passado e as decisões proferidas anteriormente continuariam válidas e eficazes. No nosso sentido aqui, se bem observado o histórico da consolidação desse direito, a recomposição do prazo, nada mais é do que a consolidação de uma lógica do Estado regulador de que a expansão da matriz ocorra prioritariamente a partir de investimentos privados, o que obviamente pressupõe um ambiente de negócios que seja sobretudo previsível e seguro. Portanto, senhores, aqui o que a Bragel vem requerer é que caso venha a ser acatado o novo posicionamento da Procuradoria manifestado no parecer 128, seja aberta a audiência pública para permitir que os diversos agentes que serão impactados se pronunciem a respeito do tema, conforme consagrado na legislação setorial e também que seja estabelecido um regime de transição, a fim de se garantir a segurança jurídica e a coerência com as decisões que já foram tomadas por esse colegiado. Muito obrigada. Bom, agradeço a representante da Bragel a sustentação oral proferida, a senhora Juliana Vilas Boas, e a manifestação da Procuradoria. do relator, porque a Procuradoria já se manifestou, não sei se quer que a Procuradoria... Eu vou transferir o critério para a Procuradoria. Bom, esse é um caso aqui que é até difícil a gente se manifestar por conta do número de manifestações que a Procuradoria já emitiu em relação a esse tema. Mas eu vou quebrar um pouquinho o protocolo aqui, vou me permitir devagar um pouco sobre essa questão, já que estamos reabrindo, é um voto vice, então há um pouco de dúvida sobre essas questões. Então eu vou tentar lançar um pouco de dúvidas até que tenho para a deliberação do colegiado, para que o colegiado possa apreciar bem a questão. Doutor Eduardo, só antes de promover essa divulgação em cima desse processo, é importante o posicionamento da Procuradoria com essa sugestão de AP. Bom, vamos lá. Então, assim, esse é um tema que talvez seja o tema, o trending topic aqui da agência, que é a excludente responsabilidade, que nós sempre estamos enfrentando essas questões e quais são as consequências de quando você reconhece uma excludente responsabilidade para os mais diferentes aspectos das atividades que são exploradas pelos agentes. Então, nesse caso específico aqui, a excludente responsabilidade surgiu dentro de um processo punitivo e dentro desse processo punitivo se entendeu que era caso de não apenar o agente por conta do atraso na entrada em operação comercial. Então, o fato que originou o reconhecimento da excludente de responsabilidade era um processo punitivo. Agora, a questão da excludente não está limitada realmente à questão da punição. A gente tem outras dimensões comerciais administrativas da excludente de responsabilidade. E isso vai diferir de acordo com a gente que está pleiteando essa excludente. No caso, por exemplo, de uma concessão de serviço público em que a gente tem uma tarifa regulada, realmente, se há um atraso da entrada em operação comercial, ele não tem como mexer na tarifa, então, o payback daquela concessão vai ser reduzido. Eu não sei se esse mesmo raciocínio a gente pode usar, por exemplo, numa geradora, que é produção independente, que a tarifa não é uma tarifa regulada e o preço é definido pelo próprio agente. Será que esse atraso não poderia ser compensado pelo preço que o próprio agente define para aquela energia que ele vai comercializar? Será que realmente eu tenho um desequilíbrio econômico-financeiro quando uma excludente de responsabilidade tem um atraso de entrada em operação comercial? São questões que eu acho que a gente tem que endereçar e saber diferenciar um caso do outro. Em relação ao serviço público, eu não tenho dúvida que tanto antes da lei 3.360 quanto após a lei, a excludente de responsabilidade gera um desequilíbrio para a concessão. E esse desequilíbrio pode ser tratado de diversas formas. Uma das formas é, ao final da concessão, não vai haver amortização completa do investimento e eu posso dar uma indenização. Qual seria a outra forma? Recomposição de prazo. Isso, para a concessão de serviços públicos, ficou equacionado por conta da lei 3.360 que expressamente diz que eu posso tratar essa redução de prazo da concessão com uma exceção de prazo. Agora, para o PI, isso eu acredito que só surgiu com a lei 3.203, primeiramente, que aí a competência era do poder concedente, e posteriormente, agora, com a 3.360, que a competência hoje é nossa. Então, hoje, realmente, há um direito, um direito à recomposição de prazo como uma forma de reconhecer esse desequilíbrio. Agora, a pergunta que fica é, será que esse direito que só surgiu com a 3.360, se aplica para fatos anteriores, onde a gente não tinha essa convicção que o PI tinha direito a essa recomposição, esse reequilíbrio econômico-financeiro? Hoje, eu não tenho dúvida. A partir da 3.360, está claro, ele tem, e eu acho que não é uma faculdade, realmente é um direito. Se a ANEL reconhecer a excludente de responsabilidade, automático, ele tem direito a essa recomposição. Mas, esse raciocínio não se aplica para fatos anteriores. Então, é a primeira pergunta que eu coloco, e eu já adianto que a Procuradoria superou isso porque ela disse que se aplica. Ela disse que se aplica a fatos anteriores, mas utiliza a questão do prazo de prescrição. E aí, a questão da utilização do prazo de prescrição, a gente vai analisar, interpretar com base qual que seria o melhor critério para indicar a fluência, do início da fluência. É a data da publicação da lei ou é a data da operação comercial? A Procuradoria, no caso, entendeu que seria a data da entrada em operação comercial. Apenas os fatos que ocorreram em cinco anos anteriormente à entrada em operação comercial que poderiam ser alegados para efeito de recomposição de prazo. Há uma outra leitura possível que seria a partir da lei porque ali se poderia exercer o direito que foi o que foi sustentado aqui da tribuna. Então, assim, superada essa questão que eu coloquei anteriormente sobre se o PI realmente deve ou não deve ter esse reconhecimento de fatos anteriores à lei, a questão fica a definir qual é o melhor critério para definir o prazo para reclamar esse suposto reequilíbrio que é a recomposição de prazo. E aí, o caminho que foi adotado pela Procuradoria nesse parecer 128 que foi corroborado pelo parecer 452 que respondeu especificamente a uma consulta do relator foi que o prazo de cinco anos deveria ser contado da entrada em operação comercial que a partir dali se consolidaria todas as situações de fato que teriam supostamente atrasado o empreendimento. Por isso que se fixou aquela data da operação comercial. Então, foi essa linha que foi seguida e, claro, a gente está tratando aqui de direito, direito a gente tem divergência, a própria Procuradoria evoluiu, o primeiro parecer aqui, como já foi citado, ele reconhecia que aquela excluente de responsabilidade automaticamente já deveria ser reconhecida como recomposição de prazo, mas sem analisar a questão da prescrição que veio com esse novo parecer, que entendeu que não é mais caso porque esse pleito, quando foi formulado, já havia transcorrido o prazo de cinco anos da data de operação comercial. Deixa eu fazer um exercício aqui até antes de entrar na fundamentação. Nós temos um entendimento e eu corroboro muito com esse entendimento da Procuradoria em que, e aí eu vou trazer o caso aqui que a gente falou lá da retroatividade das normas que eu e o Eduardo trocamos aqui uns pareceres aqui hoje no dia de hoje, aliás, tem um parecer de retroatividade da norma fantástico para se ler e extenso até por demais. Mas, no caso aqui, e o doutor Quintana trouxe um elemento interessante, a retroatividade a gente trata dela quando a gente não tem, quando a gente tem norma que trata diferente e que há alguma alteração ou que houve revogação total ou parcial da norma. Aí a gente tem uma retroatividade que aí o tempo se rege pelos fatos, os fatos se regem pelo tempo da norma. Então, o que acontece? Nesse caso, nós não temos e a Procuradoria chegou à conclusão que tem retroatividade. Então, a lei ali criou um ponto. Eu tenho retroatividade e aí veio o argumento bem colocado, doutor Eduardo. Tinha um desequilíbrio e a lei veio para resolver o problema do desequilíbrio que antes não tinha um amparo e não tinha uma sustentação legal para poder eu conceder. Veio a 680, 680 meio que tentou, enfim, veio a lei para consolidar tudo. Aí o que acontece? Se eu penso que tem retroatividade e se eu penso que ela veio para dar um desequilíbrio, no caso da divisa, o direito dela nasceu prescrito. Aí o meu argumento ele meio que perde, ele vai ao vento e ele vai às falas, não se sustenta em nada. Então, agora, se eu raciocinar um pouco diferente, se eu raciocinar que o parecer emitido pela Procuradoria 180 e me ajuda na construção, se eu raciocinar que ele dá o período e ele vai além, ele diz o seguinte, que casos julgados podem até, que é aquilo que está no parecer lá da retroatividade da norma, a retroatividade da norma quando resguarda o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, ele não é absoluto. E aí, ao parecer, cito o caso de paternidade, porque saiu um exame lá, foi julgado, não deu certo, mas agora saiu o DNA, agora tu tem prova, tem coisa, tem direito, coisa julgada, tem direito adquirido em falar que não é pai e agora tu tem certeza que é pai? Não, porque ela é relativa, até nisso o direito ele dá uma quebrada, ele não é absoluto. Agora, se a gente pensar no 180, que ele diz o seguinte, Efraim, 13, 360, cinco anos para frente, eu cumpri o 180. Todos os fatos que ocorreram antes da 13, 360 tem cinco anos para solicitar o reequilíbrio da concessão. agora, vou somar o 180 ao 128 para ver se um prejudica o outro. O 128 diz o seguinte, a partir da entrada em operação comercial, se eu colocar uma régua e dizer o seguinte, o 180 se aplica para fratos pretéritos, a 13, 360, e o 128 eu aplico para frente, porque para frente, verdadeiramente, é a partir da entrada em operação comercial. para trás, eu aplico o 180. A dúvida, mas Efraim, vai entrar aí uma carrada de pedido? Gente, a gente está em 20, a lei de 16 não tem essa carrada aqui não, de pedidos. Então, assim, só para eu completar, eu, na minha análise, eu acredito que a gente consegue uma régua de complementação, de um parecer fecha com outro, de um entendimento jurídico, ele caminha junto sem necessariamente um tirar o campo do outro. Porque, entendeu? A gente pode passar uma régua no sentido, os fatos pretéritos a 13, 360, se julgam pela prescrição a partir do direito que apareceu, a partir da luz daquele direito que foi criado, porque eu não podia exercer um direito que não existia. E bem colocado, nós tínhamos um grande problema, um desequilíbrio a ser tratado que a norma e o regulamento não tinham condições de tratar, porque não existia previsão legal e não havia competência da agência de devolver prazo, que é o grande problema que até o GSF a gente tentou aí. Então, o que acontece? Aí veio o direito, a gente trata ele à luz do posicionamento bem consolidado também pela procuradoria. A partir da 13, 360, eu aplico 128. Sim, aplico, porque a partir da entrada em operação comercial, porque senão vai ser de novo. O cara vai olhar o seguinte, aconteceu em 2017, ele prescreve a cinco anos da 13, 360? Não, ele prescreve a cinco anos de 2017. Então, no nosso entendimento e em muita discussão com o Caio, que esteve comigo aí na labuta desse voto, a gente entendeu e compreendeu que um parecer conversa intimamente com o outro, traçando uma régua de aplicação, o que não afasta nenhum nem o outro. A gente tem sim a aplicação no tempo dos dois pareceres com o entendimento que, a meu ver, não estaríamos prejudicando a segurança jurídica colocada pela Abragel, não estaríamos a ferir nenhum dos direitos do agente que estão perseguindo em algum momento em processo de aberto da agência com isso aí, que pode afetar direitos. antes de eu entrar na fundamentação, só queria fazer essa análise. E aí eu gostaria, doutor Eduardo, com relação a uma possibilidade de um apê, o que você, juridicamente... Só para ordenar os trabalhos, vamos seguir o Rita aqui, conhecer o voto do relator, aí na sequência a gente abre para os debates. Vamos lá. 17, 15. Conforme exposto acima, se trata-se do pedido de recomposição de 2.421 dias do prazo de outorga da PCH de visa escorado no artigo 19 da 13.360, visando uma melhor compreensão. Seguirei a segmentação da proposta pelo diretor relator em dois períodos. O primeiro relativo a 11 de março de 3 a 2007 e o segundo de 2006 a 2009. Com relação ao período de 17 de maio de 6 a outubro de 9, eu não vou entrar no mérito da leitura, tendo em vista que eu corroboro e acompanho o posicionamento do voto do relator, consubstanciado pelo parecer da procuradoria e também da superintendência doutor Cabral da SCG. Então, esse primeiro está pacificado a priori entre o meu voto vista e o voto do diretor relator. Já quanto ao período de 11 de março de 3 a 14 de junho de 2007, é que começou a divergência e aí eu vou dizer para os senhores, me escoro 100% no posicionamento da procuradoria com relação à coisa formal julgada. Por privilegiar aqui a segurança jurídica do processo. Porque eu não consigo, e bem colocado pelo procurador, enxergar que deve haver dois modelos em que pese se pratique de análise de excludentes. até porque seria muito frágil para a gente um enfrentamento aí fora nesse modelo. Então, por essa razão, eu não vou enfrentar o tema em si, porque eu entendo que a coisa foi julgada, foi decidida pelo colegiado, muito consubstanciado no parecer da procuradoria, que em que pese o relator à época não ter explorado a fundamentação do seu voto, mas ele acampou o parecer da procuradoria que o parecer da procuradoria, se a gente for entrar no mérito de discutir o porquê que foi dado ou não, está muito consubstanciado, está muito bem explorado as questões tanto de fáticas quanto jurídicas. Então, o que a gente defende aqui? A questão da segurança jurídica com relação à coisa formal julgada. E aí, o parecer da procuradoria já corrobora nesse sentido e foi o motivo do meu pedido de vista. E aqui eu só chamo a atenção ao princípio para a existência da divergência de posicionamento entre a SCG e a PF Anel, especialmente quanto à ocorrência da coisa julgada com relação ao pedido de recomposição do período de 11 de março de 2003 a 14 de junho de 2007, ou seja, quanto ao período avaliado no TI-28. Reintero que, enquanto a SCG entendeu ser possível a avaliação do período para fins de análise do pedido de devolução de prazo de exploração, a procuradoria entendeu que uma discussão fiscalização por descumprimento do prazo de implantação seria indissociável da outra que é a recomposição. No referido TI, foi recomendado à diretoria aplicar a penalidade de revogação da autorização, ou seja, é a penalidade mais gravosa. A gente está falando em tirar o empreendimento da pessoa, não em prazo do empreendimento. A SFG entendeu que as argumentações trazidas pelo agente não eram aptas a caracterizar a excludente responsabilidade, já naquela época. No entanto, a procuradoria de outra sorte, conforme parecer 647, avaliou que seria o caso de não só de afastar a sanção da revogação, como de qualquer outra, como novamente destaco. E aqui eu trago o entendimento da procuradoria que finaliza. Entende-se que a autorizada não cumpriu em sua plenitude o cronograma de implantação em razão do atraso provocado por ato do poder público, tomando juridicamente inviável a aplicação da penalidade de revogação da autorização por excludente de licitude em relação à conduta autorizada. E adentrando precisamente na discussão sobre a coisa julgada, o relator votou pelo arquivamento do TI, trazendo ao seu voto das razões do referido parecer, impondo-se considerar que, ao citar o opinativo jurídico, sem ressalvas, irreparavelmente o trouxe como a sua razão de opinar. Consultada já no âmbito desse processo sobre a alegação da coisa julgada, a Procuradoria avaliou que a excludente de responsabilidade por descumprimento do prazo de implantação foi acolhida pela ANEL, determinando o mesmo tratamento para a discussão em tela. Entendeu, em nome da segurança jurídica, que somente seria possível avaliar o período não discutido no âmbito do AI. A SCG, conforme também já exposto acima, cujos fundamentos foram incorporados ao voto do diretor relator, entendeu que o enfoque adotado no processo de fiscalização afastaria a ocorrência de coisa julgada, de tal forma que seria possível analisar separadamente o pleito da recomposição. Com as destacadas venhas, notemos que, para o pedido de recomposição relativo ao período de 11 de 2003, de março de 3, a 14 de junho de 2007, ou seja, o lapso avaliado no tempo da fiscalização do TI, são apresentados os mesmos fatos, de tal forma que a ANEL não poderia dar tratamento diferenciado. Em ambos os casos, o alto de infração ou recomposição, o que se avalia é o tempo e o fator financeiro a ele ligado. Perceba-se que, em relação à fiscalização, naturalmente sujeitar-se ia ao agente a uma sanção, que seria a revogação da usina. Assim, a finalidade principal do AI era de suprimir do agente o tempo até então disponível para exploração da PCH. Assim, uma vez sendo acolhida a recomendação da SFG, seria suprimido do agente a exploração econômica do empreendimento, além de execução de garantias e eventuais aplicações de outras sanções. Vejam, senhores, que além de suprimir o direito de explorar, ainda tem execução de garantia, tem todo o dinheiro que foi empreendido simplesmente a expressão Schuller vai para o ralo e além de outras sanções. Para explicar melhor em termos teóricos, perceba-se que na hipótese de não ser acatada a solicitação de excludente de responsabilidade para fins de penalidades por descumprimento do cronograma, além do agente estar sujeito a uma penalidade, o período de descumprimento será computado dentro do prazo de exploração, ou seja, o agente, além de sofrer a sanção eventualmente pecuniária, deixará de aproveitá-lo economicamente por aquele período. Assim, no meu entender, o tempo aqui teria duas dimensões inseparáveis, o primeiro supressão de prazo por exploração negativa e um segundo financeiro positiva. Sendo assim, divirjo do relator, pois considero que o AI é mais amplo que a discussão relativa ao prazo de recomposição da otorga, muito embora instruído por áreas distintas em ambos os casos, tempo é o elemento central, sendo que o pedido de devolução de prazo para a exploração da otorga não é carregado de sanções. Assim, sem prejuízo das discussões que vou traçar abaixo, entendo que o arquivamento do TI de fiscalização de descumprimento de cronograma de implantação transforma em coisa julgada o tratamento para o lapso ali tratado. Trazendo essa discussão ao caso concreto, quando da decisão do arquivamento do AI houve coisa julgada nas mesmas duas dimensões. Se ficou decidido que o descumprimento do cronograma não foi ocasionado por ato imputável agente, mas sim por conta da administração, na minha visão não há formas da ANEL não devolver o prazo de exploração da otorga, sem que assim coloque em risco a estabilidade regulatória e a segurança jurídica. Não suficiente o exposto, notes que a recente Lei 13.360 em seu artigo 19, capítulo, exemplifica situações que a ANEL pode considerar como excludente de responsabilidade para fins de atraso na entrada em operação comercial. Por derradeiro, conecta irreparavelmente as excludentes de atraso do início de operação comercial as duas consequências, extensão do prazo da otorga e adiamento da entrega de energia. É o que se evidencia da leitura simples do dispositivo. Diante do que se expõe, ainda que devesse ser acolhido o recente posicionamento da SCG em detrimento da avaliação jurídica promovida pela PF, ou seja, que a decisão da ANEL de arquivamento da TI não se vincula ao presente análise, fica evidente que com a promulgação da lei citada a discussão é inóqua. Muito embora não existam na minha visão modos de desconsiderar a influência de uma análise de um processo em outro, atualmente é a própria lei que, no seu artigo 19, vincula uma discussão à outra. Em verdade, portanto, é forçoso notar que, caso a ANEL avalie o cumprimento do cronograma de implantação de usinas e conclua em seu juízo discricionário pela existência de excludentes isentando o agente de responsabilidade, o processo deverá ser encaminhado a seguir para a área de concessão, neste caso a SCG, para obrigatoriamente dilatar o prazo otorgado pelo mesmo período do excludente de responsabilidade por força de expressa disposição legal que, aqui a gente já escutou o posicionamento da procuradoria com relação ao será. Muito embora o parágrafo único em condição prevista a alguma das situações que podem ser caracterizadas como excludentes não vincule a agência na medida em que trata de um rol exemplificativo e será considerado desde que reconhecido pela ANEL todavia acolhida a alegação de excludente, a lei determina que o período será recomposto por meio de extensão do prazo da otoga pelo período da excludente. Como se evidencia no procedimento previsto no 19 da 13.360, não há qualquer espaço de discricionariedade por parte do gestor regulatório. Isso porque, muito embora a lei não imponha que situações a ANEL deva reconhecer como excludente e tampouco poderia naturalmente, já que esse tipo de análise deve ser feita casuisticamente, o dispositivo determina expressamente que a discussão de excludente conduza a seguir a recomposição do prazo de otorga. Reintero que a lei não determina que casos a ANEL deve reconhecer como excludente, exemplificando situações que podem ser acolhidas. Toda vez, uma vez acatada a alegação do agente para fins de afastar sanções relativas ao descumprimento do cronograma de implantação, esse processo conduzirá à recomposição, eis que a lei usa da elementar será e não poderá. Destaco aqui também que anteriormente a 13.360, a 13.205, previa dispositivo que apesar de conter relevantes diferenças em relação à previsão da legislação atual, pode ser compreendida como a origem da prerrogativa do agente de solicitar excludente e em decorrência do acolhimento a recomposição do prazo de otorga. Impõe aqui destacar que discordo da afirmação de que o direito tenha surgido dessa lei. Eis que até então competia a agência apenas a instrução do processo. Sem julgamento, a prerrogativa de concessão de aditamento do prazo de exploração era do poder concedente através do MME. A excludente reconhecida não culminava em adiamento da entrega da energia dos contratos regulados como atualmente faz a 13.360, bem como era prevista uma possibilidade em favor do agente e não obrigação da administração como prever a lei atual. Há aqui algo ainda superior ao que se discute em sede de poder dever de agir por parte da administração em decorrência de uma obrigação legal e não de uma faculdade à disposição do agente público. Mesmo quando a lei utiliza a expressão poderá, a jurisprudência aponta para uma obrigação e não para uma faculdade, pois não se trata de um privilégio do servidor mais de um dever que decorre do interesse público o que é diferente do privado que pode fazer aquilo sem necessariamente ser o mesmo tratamento do público que só faz aquilo que está previsto em lei. No caso em tela há uma obrigação ainda mais evidente pois repito a lei falou em será e não em poderá. Trata-se portanto de uma determinação à administração que deve fazê-lo independente da manifestação do interessado como natural decorrência da avaliação do descumprimento do cronograma em favor do agente. Com destacadas venhas ao eminente relator que acolheu em seu voto a manifestação da SCG não vislumbra a possibilidade que a ANEL atue de modo distinto sem ofensa ao texto legal. Além dessas considerações entendo conveniente destacar que o AI propôs a revogação da usina notadamente uma das penalidades mais gravosas para o agente. A avaliação da procuradoria era de que o descumprimento foi causado por culpa exclusiva do poder público tanto que avaliou que não seria o caso de revogação e tampouco a aplicação de qualquer sanção prevista nos regulamentos. O posicionamento foi acolhido sem ressalvas pela ANEL constado do voto do relator menção expressa ao fato de que o tratamento manifestado pela PF o levou a avaliar que seria caso de arquivamento. Adicionalmente note-se que além da penalidade mais gravada ter sido arquivada os mesmos fatos agora são reiterados pelo agente para fins de solicitar a recomposição do prazo da outorga. Assim se a época acolheu-se como responsabilidade do poder público o atraso não há como dar tratamento diferente concluindo agora que o prazo não deve ser devolvido. Quanto ao tema cumpre observar que no direito administrativo existe a figura da coisa julgada formal na medida em que o encerramento do processo pelo não cabimento de novos recursos ou exaurimento da via administrativa torna imutável a decisão sobre aquele tema naquele órgão. Existe a possibilidade todavia da revisão ex-ofício dos atos viciados por ilegalidade conforme já consolidado na súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Essa é uma das razões pelas quais na esfera administrativa mesmo quando uma petição é protocolada após o prazo regimental impõe-se ao gestor avaliar se a sua atuação ofendeu alguma disposição legal. Data vem ao relator diante das considerações expostas e da decorrência da coisa julgada a única forma de que seja adotada decisão diversas para os mesmos fatos seria com a reavaliação do processo de fiscalização em que houve o primeiro julgamento. Todavia no nosso caso em exame as áreas técnicas afetas ao processo como notada com notada expertise e competências específicas não apresentaram à diretoria quaisquer fundamentos que apontem para qualquer ilegalidade no âmbito do arquivamento do AI pelo que não haveria motivação para revisitar a sua decisão se assim é se não fosse suficiente que o atual artigo 19 tenha ligado as duas discussões o tratamento dado ao tempo de descumprimento deve ser o mesmo tratamento agora ao tempo de recomposição sem reparos assim caracterizando responsabilidade do poder público e levando a devolução para exploração e aqui é o mesmo tratamento que a gente se a gente dá a prescrição para o agente a gente também tem que dar o mesmo tratamento para o poder público quando passa os cinco anos que a gente tem aí a configuração além de no caso diante da instrução técnica não se viabilizar a revisão da decisão do arquivamento do AI nós temos que a procuradoria entendeu por duas vezes que os fatos apresentados pelo agente se caracterizam como excludentes no parecer específico do pedido de recomposição indo além recomendou pelo reconhecimento da coisa julgada impedindo assim tratamento diferente todavia conforme exposto acima após questionamento da SCG acerca da hipótese de prescrição administrativa a procuradoria emitiu o parecer nos autos destacando que para usufruir dos benefícios previstos no 19 da 13 360 o interessado deve protocolar seu requerimento dentro do prazo de cinco anos a partir da entrada em operação comercial adotando-se a linha construída com a PCH de Visa adotando-se a linha construída como a PCH de Visa entrou em operação comercial em nove de novembro de onze o pedido dela deveria ter sido apresentado até oito de novembro de dezesseis o pedido da recomposição todavia foi apresentado em dezenove de dezessete é o que eu citei no caso o direito já nasceu morto especificadamente quanto a discussão da prescrição em primeiro turno convém reiterar pela ocorrência da coisa julgada quanto o julgamento do TI e nesse ponto compreendo que o mérito da fiscalização e da recomposição no caso em exame é o mesmo relativo ao tempo de exploração comercial já que eventual não acolhimento do pedido de recomposição de outorga notadamente implicará em recondução do prazo de que o agente dispõe para a exploração do empreendimento reitero compreender que a fiscalização possui natureza mais ampla do que a discussão envolvida na devolução do prazo na medida em que sua consequência é de não só reduzir o prazo da exploração da PCH como também sujeitar o agente a sanções o agente que descumpre o prazo de implantação conforme exposto acima irreparavelmente perde parte do seu período de exploração financeira do empreendimento assim o arquivamento da fiscalização além de afastar a penalidade forma coisa julgada quando a ocorrência da excludente responsabilidade em relação ao tempo da outorga em segundo plano destaco que a avaliação da procuradoria quanto ao início da prescrição não é pacífica embora em parecer atual tenha defendido que o prazo de 5 anos inicia a partir da entrada em operação comercial o parecer 180 apresentado nos autos do processo envolvendo o São PCH São Francisco compreendeu que o início se daria a partir da aprovada lei 13.360 uma vez ter o agente iniciado sua operação antes da vigência da norma o louvável parecer revela-se garantista na medida em que em relação aos empreendimentos que tenham entrado em operação antes de 16 garante que o prazo prescricional ocorra a partir da publicação da lei além disso verifica que por terem sido criados na 13.360 prerrogativas e direitos que até então não existiam seria não só possível a sua aplicação em relação aos fatos ocorridos até 5 anos anteriores à lei como também seria possível que os interessados cujos pedidos foram indeferidos representar tal solicitação submetido a RPO de 22 de maio de 18 sobre a relatoria do doutor Thiago de Barros foram concedidos 1.654 dias à PCH São Francisco culminando na resolução 7.028 de 2018 a PCH do caso avaliado entrou em operação comercial em 2010 e apresentou em 2016 o pedido de recomposição relatando casos ocorridos entre 14 de maio de 3 a 23 de novembro de 2007 e no processo submetido a reunião público-ordinária 9 de outubro sobre a relatoria do doutor Sandoval que concedeu 5.424 dias a PCH jesuíta culminando na resolução autorizativa 7.368 muito embora o pedido ter sido protocolado a ANEL após a vigência da lei pretendeu abarcar o período de 18 de 2 a 25 de 10 de 2007 tendo o parecer 180 sido citado pelo eminente relator com vistas a fundamentar a concessão assim reforçando que esse opinativo da procuradoria deveria ser utilizado para avaliação dos pleitos dessa natureza e aqui bem citado no caso mas dentro desse ambiente da PCH jesuíta tanto o parecer 180 quanto o parecer 128 dá segurança jurídica para a decisão diante de reiterados casos em que o posicionamento emanado pelo parecer 180 foi aplicado já há de fato uma posição da agência cujo teor deve ser considerado para fins de estabilidade regulatória e a deliberação por uma nova posição da agência no meu entendimento até pode ser feita pois naturalmente é da atividade regulatória mediar os interesses e escolher fundamentadamente qual o incentivo fornecer ao setor tarefa essa que conserta regularidade deve ser revista e atualizada todavia não seria possível fazê-lo de modo a alcançar o passado mas somente para os casos futuros tá qual atentou a abragel em petição nos autos de toda forma compreendo que ambos os pareceres da procuradoria são aplicáveis e complementares cada um em certo período com transitoriedade especificadamente para os agentes que entraram em operação antes da 13.360 o prazo prescricional de 5 anos contará a partir de 17 de novembro de 16 todavia para aqueles que entraram ou entrarem em operação a partir de 16 a prescrição é computada a partir da entrada em operação a interpretação de que o prazo correria a partir da entrada em operação comercial da pch imporia considerar que o agente perde uma faculdade antes mesmo dela existir o que naturalmente é inadmissível afinal a lei está em vigor e se presta a regular as relações por ela acobertadas cumpre-me neste ponto destacar que tanto a prescrição como a decadência partem da ideia de o direito não socorrer aos que dormem ou seja aquele que tem uma faculdade e deixa de usufruir dessa prerrogativa perde-a pelo decurso do prazo de tal forma que sua inércio o faz perder afinal o direito tem preocupação tem preocupação a pacificação das relações de torná-las seguras e estáveis assim sendo não se admite a ideia de que alguém possa perder o direito sem que tenha a prerrogativa e quede-se inerte o instituto da prescrição não se amolda perfeitamente ao caso em tela na medida em que o parecer 128 reiterando o parecer 452 do mesmo ano a douta procuradoria defendeu a perda da prerrogativa antes mesmo do direito existir a pch de visa entrou em operação comercial em 9 de novembro de 11 de tal forma que de acordo com o parecer o pedido deveria ter sido apresentado a 8 de novembro de 16 ou seja antes da própria publicação da 13 360 o pedido de reposição todavia foi apresentado em 19 de maio de 17 não há portanto que se falar em prescrição eis que não houve inércia assim no caso em tela portanto em relação ao período de 17 de maio de 2006 a 26 de outubro de 2009 acompanho o eminente relator peço venhas todavia para respeitosamente discordar do tratamento em relação ao tratamento do período de 11 de março de 2003 até a lavratura do TI eis que compreendo ter ocorrido coisa julgada favorável a pretensão do agente conforme materializado no despacho 2437 de 2011 da ANEL e dessa forma em nome da segurança jurídica e estabilidade regulatória e em razão do disposto no artigo 19 capo da 13 360 consoante a posição jurídica emanada no parecer 180 impõe-nos a devolução do prazo de outorga pelo período da excludente de responsabilidade já deliberada feitas essas fundamentações senhores diretores passam a proposição de voto alternativa a proposição de voto do diretor relator e diante do exposto do que consta no processo 48.500 5792 2294 voto no sentido de que eventual reconhecimento de excludente de responsabilidade na avaliação de atraso de início de operação comercial implicará em recomposição do prazo de outorga e se houver contrato de energia no ambiente regulado no adiamento da entrega de energia conforme determina o artigo 19 da 13 360 de 19 de novembro de 2016 2 o prazo prescricional para solicitação de excludente de responsabilidade baseado no artigo 19 da 13 360 de 2016 que é o caso seguindo a questão do 180 contar-se-á a partir da publicação da lei para os empreendimentos que entraram em operação comercial anteriormente a esta e nos demais casos a partir da entrada em operação comercial e por dar provimento ao pedido de recomposição de prazo da exploração da pequena central hidrelétrica divisa conforme minuta de resolução autorizativa anexa devolvendo 2.421 dias à outorga autor em discussão mas antes de abrir a discussão nós temos aqui um encaminhamento a fazer tem um voto que foi proferido pelo diretor Rodrigo Limpe que é o relator original da matéria em que nos traz um encaminhamento por conhecer e no mérito da parcial provimento ao pedido de recomposição de autorização para implantação e exploração referente a PCH divisa acatando um período de 1.258 dias e agora tem o entendimento do voto de vista do diretor Efraim que além de tratar a questão de uma forma mais abrangente concede 2.421 dias para reconhecer a coisa julgada administrativa então vou perguntar iniciar aqui perguntar ao relator como é que ele se comporta em relação ao voto vista se mantém seu voto se acompanha o voto vista só antes de comentar queria parabenizar o diretor Efraim pelo voto vista nesse período ele embasou de forma muito consistente o parecer mas ainda tenho divergências primeiro sobre o ponto da questão de ter ocorrido coisa julgada no caso do auto de infração de a diretoria ter arquivado de fato que houve coisa julgada não há dúvidas tanto que o o termo de intimação foi arquivado por decisão da diretoria o que eu não concordo é com a vinculação automática com a recomposição de prazo porque no caso lá tivemos um termo de intimação que visava revogar a outorga do empreendimento e que ao longo do processo o empreendedor voltou a executar a obra e a diretoria optou por arquivar o termo de intimação a análise da diretoria ela não foi com foco na recomposição do prazo até porque não existia aquele embasamento legal e a gente tem que ter um pouco de cuidado que não é qualquer análise de fiscalização que automaticamente geraria um direito à recomposição do prazo é preciso verificar a questão do nexo de causalidade dos fatos avaliados com a perda do cronograma e é o que foi feito posteriormente pela superintendência de concessão da geração numa análise específica sobre a recomposição de prazo que foi no alinhamento que eu trouxe o meu voto não reconhecendo aquele período da coisa julgada porque foi avaliado pela SCG na questão das tratativas com a FUNAI que não pôde-se comprovar que foram fatos necessariamente afetaram a implantação do empreendimento por fatores alheios à responsabilidade do empreendedor nesse sentido eu vou propor manter o meu voto de considerar a recomposição do prazo pelos 1.258 dias que é o período posterior ao auto de infração ao arquivamento do termo de intimação então o relator mantém o seu voto mas aí só que seguindo o rito aqui o relator mantém o seu voto então abrimos o tema para debate pois é mas aí também doutor Rodrigo tem que ver o seguinte porque para manter então você já a priori está concordando com a minha proposta de relação à prescrição perfeito bom acho que esse não é um caso simples na verdade é um caso complexo e ontem me debrucei bastante no tema discutir bastante com o diretor Efraim inclusive quero parabenizar o voto ele até me fez mudar de opinião e quero dizer assim que especificamente em relação à percepção jurídica quanto a coisa julgada e a prescrição eu entendo tenho o mesmo entendimento que o diretor Efraim então a gente arquivou a fiscalização então a gente teve a ocorrência da coisa julgada vejo como o diretor Efraim colocou em relação à prescrição que eu acho que é um aspecto muito relevante aqui nessa discussão o que o diretor Efraim está querendo colocar veja se eu entendi corretamente aqueles que entraram em operação antes da lei 13.360 o prazo prescricional de 5 anos contaria a partir da data que é 17 de novembro de 16 e isso eu também concordo porque a gente não pode falar que prescreveu um direito que não existia então e para aqueles que entraram em operação comercial a partir de 2016 essa prescrição ela é computada a partir da entrada em operação comercial eu acho que esse é um ponto central eu quero parabenizar o voto do diretor Efraim já adiantando que estou alinhada com as colocações feitas no voto vista bem eu também tive aqui tive que fazer aqui alguns exercícios para poder acompanhar aqui o raciocínio inicialmente nós tivemos uma discussão que ela se assemelha um pouco no caso da PCH confluência que foi discutido na reunião passada e aqui eu queria retomar um conceito que e aí talvez por estar aqui na agência já há bastante tempo para mim eu não tenho dúvida nenhuma o que a área de fiscalização faz e o que a área de concessão faz nesse expediente eu não tenho dúvidas nenhuma para mim é muito claro o que cada uma tem que fazer a área de fiscalização ela institui um processo ela instaura um processo para apurar transgressões transgressões seja de cronograma seja de conduta infrigência infrações ao contrato de concessão ou seja nesse ponto a ANEL cabe comprovar o fato ela não pode solicitar que o agente comprove pelo contrário o agente não vai tentar comprovar uma falha dele agora o outro lado a excludente de responsabilidade não é a agência que tem que comprovar a excludente de responsabilidade quem tem que comprovar é o agente que a solicita por meio de um requerimento administrativo e a leitura da lei 13.360 que é citada aqui no seu artigo 19 ela tem que ser feita a leitura combinada do caput do artigo 19 que é que fala que realmente será recomposto mas no seu parágrafo único ela diz desde que comprovado o nexo de causalidade então essa fiscalização que foi feita à época ela verificando aqui o termo de notificação ele foi na realidade a fiscalização ela foi feita um mês antes da data de entrada em operação comercial ou seja da data que seria de entrada em operação comercial ou seja preventivamente a agência viu que o agente não tinha estruturado financeiramente o empreendimento não tinha enfim várias iniciativas que deveriam estar andando já naquela época não estavam a fiscalização colocou realmente a notificação mais gravosa que foi o alto de infração o termo de intimação e no entanto naquele momento foi o que aconteceu a empresa ela retomou a obra ela retomou os procedimentos para fazer a obra então naquele momento não existia mais razão para manter o alto de infração desculpa o termo de intimação então exatamente por ser uma penalidade mais gravosa e por não ter a certeza do dolo e da culpa é que a própria procuradoria no seu parecer aqui no artigo 27 que é o parecer que suportou a decisão do então diretor relator diretor Romeu ele cita aqui no seu item 27 do exposto infere-se ou seja a convicção não foi afirmada naquele momento infere-se é isso que está sendo colocado então o que é que eu estou entendo a avaliação do diretor relator do diretor do pedido vista mas eu a a vinculação imediata automática entre esses dois processos elas na minha convicção elas não podem ser feitas porque a fiscalização pode isso é uma questão organizacional que nós podemos fazer aqui internamente na ANEL olha tem um pedido de requerimento de excludente de responsabilidade fiscalização julgue aí a fiscalização vai apurar agora colocar automaticamente um processo que tinha um escopo ser vinculado com o outro acho que nós pecaríamos pecaríamos porque eu olhei para um processo se eu olho uma coisa para outro eu olho outra podem ter algum sombreamento podem evidentemente sim mas não foi feito o processo que foi feito lá ele não pode ser a minha avaliação automaticamente vinculado a essa decisão esse é um primeiro ponto e aí agora a gente falando sobre a questão da prescrição a lei 13.360 ela na minha avaliação ela ela prevê efeitos jurídicos prospectivos não faz sentido uma lei ser legislada olhando para trás a não ser que seja disposto o contrário no dispositivo legal porque se assim for nós estaremos dando uma outra interpretação os processos eles devem caminhar para frente então quando a gente diz assim olha a lei uma lei vai ser publicada daqui a alguns anos então eu vou ter o direito quando a lei for publicada quer dizer eu vou alegar já que eu não tenho o direito porque a lei não previu olha eu nem sei se a lei vai sair que lei vai ser essa então eu acho que o legislador quando ele decidiu publicar a lei se fosse intenção do legislador que nós olhássemos os casos para trás o legislador deveria ter previsto isso tacitamente no dispositivo legal se não fez nós fazermos essa interpretação nós estaríamos na minha avaliação aqui extrapolando o que está previsto no dispositivo legal esse é um ponto essa questão da excludente de responsabilidade e aí eu vou voltar aqui de novo porque eu tentei que construir meu raciocínio mas foram muitas informações esse assunto de excludente de responsabilidade aqui na ANEL ele não é novo nós temos ele discutindo nos contratos de concessões nos atos autorizativos no código civil logo essa análise não deve ser avaliada somente após a vigência da lei 13.360 sempre se discutir excludente de responsabilidade mesmo antes da lei nova aqui estamos discutindo a possibilidade de aplicação retroativa de lei sobre um fato que já estava prescrito avaliação de que não seria sentido não faria sentido invocar a prescrição do pedido sobre uma lei que somente veio existir posteriormente não é adequado salvo melhor juízo se o pedido tivesse sido formulado dentro do prazo prescricional de 5 anos porque 5 anos com base no código civil acredito que essa tenha sido a baliza da procuradoria e ela escolheu um ponto ou da publicação da lei ou da entrada em operação comercial daquele empreendimento poderia ser aplicado retroativamente os ditames da lei 13.360 o reconhecimento de prescrição do direito de pedir implica na prática a ausência de pedido logo não pode ser aplicada a lei 13.360 sobre a ausência de pedido interpretação lógica o agente teria que fazer o pedido de excludente sem deixar prescrever o prazo aqui sugerido de 5 anos e o processo ficaria em discussão na ANEL se antes de ser deliberado ocorresse a vigência da lei 13.360 o agente perderia o direito dessa rediscussão não porque a lei só veio existir posteriormente mas sim porque houve a prescrição anteriormente a publicação da lei a normatização regulatória é mutante inovadora admitir a reabertura de discussões pela superveniência de nova legislação que não dispôs sobre isso importante lembrar que o legislador poderia ter feito isso olha reconheça inclusive os fatos pretéritos o legislador não fez isso e aí na minha avaliação isso sim fere a segurança jurídica ou seja o legislador não previu discussões pretéritas e nós aqui estaríamos inovando ao fazer isso o processo tem que caminhar para frente aceitar a aplicação retroativa a um caso já prescrito apenas porque houve superveniência normativa implicaria a violação ao princípio e aqui é um comentário adicional que e aí voltando de novo para a questão do TI o fato da diretoria ter decidido pelo arquivamento não significa obrigatoriamente a exclusão de responsabilidade mas apenas que não existia segurança normativa administrativa para manutenção da penalidade mais gravosa exatamente por ela ser mais gravosa o regulador à época disse olha você já retomou a obra então retiro o peso do que seria um termo de intimação então é isso eu tentei colocar aqui algumas ideias mas e aí só por um último ponto a questão da sugestão de audiência pública como foi colocado eu acho que exatamente pelo fato específico de que a lei não dispôs para regular para trás acredito que se essa discussão ocorrer ela tem que ocorrer olhando para frente essa é a minha avaliação e um outro ponto caso essa esse entendimento ocorra eu queria que nós dessemos um passo antes é que fosse avaliado primeiro se subsiste legalmente e regulatoriamente essa possibilidade que está sendo aqui aventada só me permita fazer umas considerações com relação ao ponto trazido pelo doutor Sandoval que com todas as todos os julgamentos até mesmo em autos de infração e tudo em que pese a gente ter muitas das vezes uma robusta e farta e comprobatória situações dos fatos em todas as vezes a gente sempre vai ter a palavra inferir o que quer dizer é buscar no parecer da procuradoria a palavra inferir no sentido de achar que não foi analisado é de longe entendeu uma interpretação um pouco mais mais restritiva do que verdadeiramente o que só ocorre a questão de buscar o que seria hermenêutica de tentar dar aí um entendimento de aplicação de legislação agora é importante a gente colocar aqui o seguinte e eu o meu objetivo eu não entrei nem de longe a analisar os fatos que foram analisados na SFG à época não não estou analisando o que nós estamos analisando é o conceito de análise de excludentes que foi concedida no AI não é o meu objetivo nem de longe o voto passou perto disso nós estamos a uma decisão de segurança jurídica e de segurança regulatória nós estamos falando em coisa formal julgada em que aí mas vou agora adentrar um pouco na situação do voto do doutor Romeu que é para a gente poder chegar a uma conclusão né em olha o que que está colocado tendo em vista que os motivos de descumprimento do cronograma inicial foram acatados pela PGE descumprimento dos cronogramas do cronograma inicial foram acatados pela PGE e leitura simples é o primeiro fundamento do doutor Romeu e considerando o significativo avanço da obra considero que o termo de intimação inicial não tem mais sentido o que naturalmente nos imputa a dizer é que todos os argumentos e que foi a decisão todos os argumentos foram aceitos hoje a pergunta que a gente tem que falar sobre o prisma jurídico é se nós podemos ou não podemos revisitar essa análise essa é a pergunta no meu entendimento e que corrobora com o entendimento da procuradoria é que não cabe revisitar esse ponto esse ponto ele não merece ser revisitado e sustentado em duas vezes pelos pareceres da procuradoria aí eu vou fazer uma reflexão aqui outra que é um ponto importante a porta de entrada doutor sandoval de análise geralmente é a sfg geralmente a porta de entrada é a sfg porque o que que acontece eu tenho um ambiente vamos citar um ambiente mais complexo eu tenho um ambiente da santa antônia energia que ela tem que entrar num dado x com certo contrato de energia vinculado aí nos ccars a sfg percebeu que o cronograma desatrelou a sfg vai lá ali começa aí a 13 360 aparece e aí daqui a pouco eu vou entrar no mérito da retroatividade ou não então entrou ali se sai daqui o nosso superintendente pra ir num canteiro de obra porque diz o seguinte ó você tem previsão de entrada aqui e a 13 360 nesse primeiro momento a gente vai pro parágrafo único lá da 13 360 que tem que ser demandado sob o ponto do argumento da sustentação de assim não é automático mas veja só agora o a superintendência de fiscalização da geração apareceu lá mete um ti e diz assim você tá fora do cronograma você vai entrar errado ele vai ele não demandou agora ele vai fazer as suas defesas vai apresentar naturalmente a SFG vai analisar e vai subir a análise a SFG acatou eu não vou entrar no mérito do que a SFG analisou a SFG acatou todos os excludentes que ele apresentou todas as justificativas e disse o seguinte não é imputável ao gerador atraso no cronograma aconteceu alheia numa área exógena área de atuação dele aplicação da 13360 é automático nesse caso ele foi lá como agente público visitou o cronograma que ele estabeleceu não deu prazo e ele reconheceu que não há possibilidade de imputar culpabilidade à usina ao gerador ele na minha visão a 13360 não deixa espaço discricionário para decidir é automático agora vamos lá aconteceu o fato de uma usina passou despercebido pela SFG não foi fiscalizada por descumprimento de cronograma não teve TI nem nada chegou lá na frente entrou e pediu entrou fora do prazo aí pediu nesse caso é motivado sim mas a priori a porta de entrada a priori a porta de entrada ela deve ser pelas nossas áreas de fiscalização a priori porque é a que primeiro vai analisar um descumprimento de cronograma e depois se reporta a área que vai devolver o prazo na outorga então não há que se falar em dizer que não é automático não tem o espaço para a lei o espaço entre a decisão que o legislador tomou e o que a gente pretende tomar ele não não existe agora com relação a retroatividade da lei a retroatividade da lei doutor Sandoval ela ficou muito clara no 180 ela ficou muito clara com relação aqui hoje de manhã no caso do doutor Rodrigo Limpe e da análise do parecer que é um parecer que é orientado quando a gente fala em retroatividade e é importante a a a sustentação do doutor Quintana juntamente com a doutora Dabra Gel que o conceito de retroatividade das normas ele se aplica principalmente para se discutir se ela tem retroatividade ou não quando você está mudando uma norma no caso aqui que a gente está discutindo não existia norma falar que ele poderia se valer de vários institutos é dizer também que a gente não precisaria a gente poderia ter julgado antes a gente não precisava da 680 a gente não precisava de nada por esse motivo veio a lei e não há que se falar de um direito está prescrito se ele não existiu e assim é um entendimento que essa casa já vem dando em muitos processos então por essa razão que a gente entendeu muito válido a gente tem uma régua uma régua uma régua resolve o problema e é que na nossa interpretação os dois pareceres eles se comungam eles estão ali juntos eles não se separam não é possível a aplicação é possível o entendimento que o doutor Limpe colocou também é possível de não se comunicar os TIs as análises em que pese eu coloquei bem para o doutor Rodrigo Limpe que eu não consigo enxergar dois conceitos de excludentes diferentes se nós a administração lá atrás não deixamos claro que isso não socorria a pergunta eu digo a mesma coisa que o direito não socorre aos que dormem a nossa inércia favorece se nós não julgarmos prescreve é a mão de via dupla para cada um entendeu então o que a gente coloca com tranquilidade hoje o que a gente está observando a gente tem a ponta da prescrição decidida a prescrição a gente tem a questão dos AIs tem conversas com áreas técnicas a gente já entende que essas essas análises excludentes elas vão se comunicar não tem como ser diferente elas vão se comunicar ah Efraim antigamente a gente não olhava não analisava isso era com foco o que a gente tem que perceber é que agora o problema apareceu e a conversa que a gente está com as áreas técnicas é o SFG quando você for analisar lembre sempre isso aqui pela 13.360 já retoma prazo e se retoma prazo a análise já tem que ser feita com todo esse viés ah lá atrás não faz não posso ter dois conceitos de excludente dentro de casa eu posso ter o que você sempre determina nas nossas análises nexo de causalidade o que aconteceu hoje aqui na mata de Santa Genebra esse fato aqui ele imputou o descasamento do cronograma eu dei a excludente pra esse fato eu entendo que esse fato aqui ele não é responsabilidade do agente mas esse fato imputou no deslocamento do cronograma ah se só não mas não deslocou eu dou a excludente mas não concedo a prorrogação de prazo mas eu não estou voltando pra analisar isso eu estou apenas voltando pelo ponto de vista jurídico e acompanhando a procuradoria no sentido de que não há sob o ponto de vista de segurança regulatória e segurança jurídica possibilidade de revisitar sob pena da gente imaginar que não há ato jurídico perfeito não há coisa julgada e que a gente estaria talvez aí quebrando algo que é muito caro pra gente que é o que a gente sai por todo canto com relação à segurança jurídica esses eram os pontos diretores então tá interessante aqui o debate também gostaria de trazer uma reflexão e eu participei do julgamento que está sendo interpretado agora sobre a análise do TI e resgatar aqui o momento que se vivia na agência então de fato teve uma determinação havia uma série de outorgas emitidas em que o empreendedor não tomava ação para a construção da infraestrutura e aí tomou-se uma decisão aqui de emitir o TI para todos aqueles que estavam parados e essa decisão foi exitosa em algum momento teve um grupo que diante da edição do TI começou a construir a usina que é o caso que está em apreço da PCH de Visa então quando se ouve a revogação do TI não foi feita a análise de nexo de causalidade apenas identificou-se aqueles empreendimentos que o empreendedor começou a se movimentar aí diante desse episódio então revogou-se o TI pelo fato de ter respondido e aquele universo que não respondeu avançou-se com o TI caçou-se a outorga para evitar o que na época era conhecido na agência como sentar na cachoeira então nesse caso e aqui eu me associo bem às falas do diretor Sandoval então nesse caso não houve nexo de causalidade ou seja a análise desse nexo apenas o fato do empreendedor ter iniciado a obra foi o argumento que ensejou a revogação do TI isso aqui eu falo com total segurança não houve nenhuma análise de nexo de causalidade que é o que o parágrafo único do artigo 19 da lei deixa claro precisa a gente ter a constatação desse nexo de causalidade e o segundo ponto é sobre a questão da vigência da lei eu também me associo aos senhores e entendo que como regra a lei não deve retroagir para acontecer eventos ocorridos antes da sua vigência a não ser que esteja claramente disposto na lei que não é o caso então ela vale sempre para frente então nós estaríamos falando aqui do prazo sempre cinco anos após a edição da lei praticamente assim é o que eu entendo só para entender o final sobre a prescrição que a fala de Sandoval de fato foi muito didática confesso que eu fiquei com foi muito didática ou pouco didática porque você não entendeu foi tão didática que me deixou com dúvida com dúvida do meu que a princípio tinha concordado com a teoria do Efraim sobre a questão da prescrição não sobre a vinculação essa eu discordei sobre o período da excludente mantenha o conceito do meu voto de que uma coisa não uma decisão não vincula a outra mas a ponderação sobre a fato da lei não retroagir para excludentes lá de 15 20 anos atrás parece fazer sentido me permita aqui ajudar pelo que eu entendi o diretor Efraim veja se estou certo o diretor Efraim é que o prazo prescricional para solicitação de excludente de responsabilidade conta a partir da publicação da lei para os empreendimentos que entraram em operação que já estavam em operação comercial e aqueles que entraram no futuro conta a partir da sua entrada em operação comercial deixa eu só colocar uma coisa para os senhores e em que pese a soberania do colegiado ela ela ser aí inquestionável a gente tem que analisar sobre um viés prescrição é um tema eminentemente jurídico tá os dois pareceres da procuradoria assentados no tema ambos ambos aceitam a retroatividade o parecer referencial sobre retroatividade das normas também trata do tema só para tirar uma referência eu que estudou mais recentemente profundamente o tema no segundo parecer da procuradoria ele defende que obras que entraram em operação de cinco anos para trás da lei exatamente por isso que ele admite ele diz o seguinte por exemplo se se tivesse tivesse entrado em 2013 e tivesse protocolado ali em 2015 antes da exatamente a retroatividade ele só tem um marco prescricional de cinco anos em virtude do decreto agora ambos os pareceres tratam da retroatividade eu acho que seria perigoso demais mas um entendimento diverso do assentamento da procuradoria podemos até adentrar ao mérito de dizer o seguinte ou é um ou é outro porque eu estou falando quando a procuradoria vem e diz assim o assunto é eminentemente técnico o assunto é do campo da regulação é uma coisa agora a gente está falando de prescrição mas aí e aí eu vou além desse tema doutor André com relação a análise ou não houve análise da excludente de responsabilidade lá atrás o meu voto não entra no mérito porque senão eu falei assim tinha que ter tido a análise e se não fez me desculpe a expressão Inês é morta só que assim nós estamos falando é bom assim cada coisa ao seu tempo então um ponto é a questão da coisa julgada eu também concordo a coisa julgada administrativa tem que ser respeitada outro ponto que a gente tem que analisar é que essa coisa julgada lá atrás não teve nexo de causalidade são duas questões distintas a gente não pode misturar os dois episódios então aquela análise ela se prestava para um fim que era arquivar o TI porque o agente se movimentou e é uma decisão ele faz coisa formal julgada a gente não poderia hoje revogar revogar e falar vamos aplicar o TI agora para análise escolhente de responsabilidade eu não vejo que as duas decisões elas se misturam uma não ampara a outra qual a função do TI? em nenhum momento está dizendo que houve essa análise qual a função da fiscalização do TI? a função da decisão que foi tomada naquele momento era só o fato do agente ter começado as obras então esse elemento era suficiente para arquivar o TI André caiu uma vez no vestibular uma pesquisa uma pergunta sobre uma certa música o autor da música foi fazer o vestibular errou sabe por quê? porque ele achou que ele tinha dito uma coisa e na verdade o que está escrito na decisão do voto não é isso se fosse assim a gente teria que revisitar os exertos todos da fundamentação de toda a legislação a legislação ela traz o que ela fala não o que se pensava que tinha vontade de falar lamento por aquele que botou uma vírgula a mais uma vírgula a menos problema que ele não soube conseguir fazer hoje a finalidade do TI é analisar cronograma o cronograma foi estourado e eu fui lá e disse você não tem culpa do cronograma ter estourado ah mas a minha finalidade era dar uma cutucada para ele sair na obra agora avançou a obra não a finalidade do TI não é cutucar ninguém talvez tenha sido o instrumento que nós utilizamos na época mas a finalidade do TI é analisar cronograma cara crachá não cumpriu o cronograma não tem justificativa é o que está na norma então assim eu não posso hoje dizer o seguinte eu não analisei esse ponto e o ponto não era isso a finalidade é essa o que nós não tínhamos lá atrás que a lei inovou foi o que a 13360 falou deu a excludente do TI aceitou que o descumprimento do cronograma não é imputável a ele devolve o prazo então esse é o ponto que eu digo assim não há como a gente separar a coisa julgada e dizer que o TI não tinha essa finalidade é só essa preocupação que eu tenho aqui a gente não está discutindo as nuances do TI a gente está dizendo o seguinte teríamos na casa dois conceitos de excludentes um conceito de excludente para recomposição de prazo e um conceito de excludente para análise de cronograma de obra que seria por meio TI nós não temos então não dá para a gente só eu vou concordar com a fala do diretor André e com a do Efraim veja que eu estou conseguindo concordar com os dois o que eu estou querendo dizer é que eu quero ver a apuração desse voto na época a diretoria cabe ao diretor geral e aí me limitando é e aí me limitando apenas ao conceito decisão transitada em julgado a decisão foi arquiva-se o TI por que eu estou arquivando o TI por dois motivos primeiro que eu estou acatando as manifestações da PGE e porque o agente retomou as obras é o que está escrito aqui em uma singela um singelo parágrafo e quais as razões da PGE não as razões da CGE é porque ela inferiu e o que ela inferiu eu vou ler aqui do exposto inferem-se haverem sido levantados todos os óbvios alegados pela empresa para o devido prosseguimento das obras o que é que ela está dizendo que os óbvios que ali existiram foram levantados as obras podem permanecer podem continuar a concluir pelo que eventual mora em sua concretização aí sim a inércia alegada pela área de fiscalização o que ensegerá a aplicação da penalidade de revogação da autorização porém enquanto tal situação não se tornar realidade torna-se juridicamente inviável a aplicação nesse momento da medida punitida preterida ou seja não subsistia a época elemento suficiente para a aplicação da pena capital de revogação não foi feito nenhuma correlação entre esse atraso com o descumprimento do cronograma esse é o ponto então eu concordei com o Efraim e concordei com o diretor André e acho que a questão é bem é isso concordei com os dois só para eu tenho eu tenho uma dúvida sobre o âmbito jurídico é possível segregar a infração da responsabilidade essa é uma é uma questão bem assim bem árdua justamente por assim a questão do advogado quando o doutor Efraim fala realmente a gente quando a gente fala de excludente de responsabilidade a gente está falando de um âmbito em que eu não estou conseguindo imputar aquele agente a responsabilidade por um determinado evento no caso o atraso então eu estou dizendo você não deu causa a esse atraso quando eu falo você tem uma excludente de responsabilidade é isso e assim os efeitos disso para todas as dimensões eu acredito que tem que ser o mesmo então mais na linha do do doutor Efraim quando a Neo quiser fazer essa decisão é melhor ela não usar esse termo excludente de responsabilidade ela falar assim olha a gente não conseguiu imputar não há prova suficiente de que o de que o agente não foi diligente aí você você abre uma questão probatória agora quando você afirma que há uma excludente responsabilidade é como se você tivesse ele não foi responsável então você está imputando a um terceiro nexo causalidade comprovado exatamente então por isso que na hora de escrever tem que ter um cuidado porque se você disser que mesmo no processo punitivo que há uma excludente responsabilidade você está dizendo que ele não que aí ele não se pode imputar aquele resultado porque ele não deu causa ao resultado então esse que é o que é o problema e aí a gente falar ah mas aqui quando eu falo excludente de responsabilidade no punitivo é uma coisa e quando eu falo isso é difícil você mas é a consequência a gente analisa é a consequência não tem como eu dizer ó aí eu fui fazer o alto mas o alto eu só vim aqui dar uma olhadinha aqui pra te dar uma estimulada não é a consequência teve um atraso e se teve um atraso gentil e aí eu saio aqui eu sou agente público chego lá olhei teve o atraso hum não dá pra imputar o gentil não eu volto pra casa e cruzo os braços gente tem um ato aí e tem uma formalidade a ser seguida é por isso que eu digo assim eu não consegui eu nem entrei no mérito de diferentemente que da lei eu pedi pra minha assessoria buscar todas as explicações legislativas pra fundamentação da lei aí ali eu até brinco com os senhores diretores ali a gente consegue enxergar digital de tudo né aqui a gente não conseguiu é é puxar tudo primeiro que o voto do diretor relator desse caso foram duas páginas né então assim do voto do diretor relator pra esse caso a coisa mais robusta que nós temos ali é toda uma análise do parecer da procuradoria e que se a gente for olhar em suma o voto do relator ele não pegou e não deu ctrl c ctrl v mas ele referenciou e adotou pra si todas as justificativas e os apontamentos que a procuradoria trouxe ao fato que a procuradoria se deteu a olhar até porque essa bacia aqui ela é que nem o doutor André falou o Juroema tava ali numa sequência e pelo jeito era um problemão na época e a procuradoria já tinha analisado o caso da jesuíta já tinha analisado vários outros casos ali tentando dar solução e tanto é verdade que lá na frente teve dois acontecimentos uma decisão de tribunal uma suspensão em que senhores essa suspensão aqui aconteceu por quê? porque o fato veio daqui ela corrobora com isso agora aí eu digo assim é esse eu não consigo voltar pra analisar os fatos eu tô me sustentando na tese de segurança jurídica e previsibilidade regulatória pra esse tipo de situação e que quando eu brinco da expressão Inês é morta mas tinha que analisar não analisou o direito socorreu a quem? socorreu ao agente porque se não analisou eu não posso revisitar hoje isso na minha visão né agora é fica com o doutor André a colheita dos votos ali tentar vou fazer só mais um mais um comentário ele é definitivo aqui acho que é o único ponto que eu queria também colocar de novo eu insisti que a fiscalização quando ela vai fazer uma apuração por exemplo de um cronograma que tá violado eu vou verificar lá por que que o agente não cumpriu o marco o marco o marco o marco lá estabelecido ou no contrato de concessão ou na resolução autorizativa vamos supor que ele coloca lá olha eu não consegui comprar os equipamentos e tudo mais e e aí a gente analisa olha isso é competência sua o marco está descumprido apura-se uma 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 não uma uma infração uma multa pecuniária qual seja olha não consegui a licença de instalação lá junto ao órgão ambiental ele apresenta todas as motivações a gente avalia e diz assim olha é responsável você concluir aqui que o órgão ambiental realmente demorou mais do que deveria a análise que eu estou fazendo enquanto área de fiscalização é não vou te penalizar por isso aí o agente vai pegar essa motivação e pode ser até dentro a gente pode administrativamente condicionar que a área de fiscalização faça isso mas hoje ele vai pegar aquilo e vai dizer assim olha área de concessão a área de fiscalização colocou que eu estou com eu não tive culpa nisso aqui eu quero te comprovar que isso impactou no meu cronograma ou seja teve nexo de causalidade quem tem que comprovar isso não é a área de fiscalização quem tem que demonstrar isso é a empresa aí e pode ser na área de fiscalização sim pode ser lá na área de concessão o que eu estou dizendo é que neste caso aqui não foi assim esse é o motivo que eu estou dizendo perfeito agora vamos pensar nesse caso não foi assim deveria ter sido não sei talvez sim o talvez o talvez já serve se tinha que ter feito e não foi feito mas viu doutor vamos só ordenar aqui os debates eu acho que já o assunto já tem densidade para os diretores então acho que assim só para ordenar a votação então a primeira decisão que temos que tomar é sobre a prescrição aí depois de decidir a prescrição a gente entra no caso concreto se a decisão permitir a gente começa a discutir eu poderia só fazer um se a gente for discutir a questão da prescrição só para pontuar só ver aqui os caminhamentos da prescrição quais são os dois que nós temos perguntar os dois relatores Rodrigo o que se adota como prescrição opa está desligado no meu voto não analisei a questão da prescrição tanto que o parecer foi tá então vamos lá o entendimento do Efraim se o senhor quiser a volta vista eu aceito é substanciado nos dois pareceres da procuradoria que aí você coloca que vale o ano divergente do parecer da procuradoria eu faço eu faço eu uno os dois pareceres da procuradoria e a minha proposta é uni-los não um não elimina o outro entendo que os fatos ocorridos antes da 13 360 a prescrição corre pelo 180 em casos ocorridos pós 13 360 o que diz o 180 o 180 diz o seguinte que da 13 360 tem 5 anos pra frente pra frente ele tem 5 anos pra pedir em cima da possibilidade do decreto independente de quando ele entrou uma operação exatamente então editada a lei tem 5 anos independente de quando ele entrou uma operação e é importante trazer pra vocês o posicionamento que aí conversando até com o doutor Escalante que foi quem emitiu esse parecer aí ele falou assim doutor Efraim se fosse pra a preocupação é que vai haver uma carrada de coisa a gente já tá em 2020 isso é 2016 ele falou assim não existe esse carregamento de preocupação que existe então por essa razão da 13 360 5 anos pra frente quem tiver o pretérito quem tiver da 13 360 pra frente ah o meu cronograma destravou a partir de 2016 aí entra o 128 essa é a minha proposta o 128 é da operação comercial da entrada da operação comercial 5 anos 5 anos esse é o encaminhamento e o Sandoval eu ficaria apenas com os 5 anos da operação comercial que é o último parecer do Luiz Eduardo após a 13 360 mas aí vai contra o seu entendimento que ele retroage ele tem retroatividade ele tá acompanhando o parecer do Luiz Eduardo ele retroage mas tem um detalhe como a obra não entrou em operação ainda meu entendimento é que veja se eu estou discutindo um atraso o momento de apurar de fato se aquilo houve impacto na operação é quando a operação comercial se processa mas no caso mesmo que ele tenha sido antes da lei desde que seja por exemplo ele entrou em 2014 se ele fizesse o pedido se ele fizesse o pedido em 2017 ele não estaria prescrito segundo o parecer mais recente da procuradoria ele tem retroatividade mas ele limita 5 anos ele limita 5 anos da operação comercial isso é independente de que momento entra aí o que acontece aí você tem alguns pedidos só para eu sintetizar só para eu fazer uma leitura da frase aqui do parecer a pretensão de reequilíbrio por meio da recomposição do prazo de outorga passa a existir a partir da entrada em operação comercial do empreendimento porque é neste momento em que a lesão fica caracterizada de forma inequívoca eu deixei só trazer uma lembrança aqui para os senhores isso tinha muito problema antes do artigo segundo da da UBP quem vai me lembrar a lei aí porque é o seguinte antes dessas concessões o que que acontecia com elas terminou a concessão acabou com o artigo segundo que a gente regulamentou a UBP principalmente para quem está no mercado livre é dele a concessão autorização é dele a única coisa que é mediante pagamento de UBP só para a gente entender qual o tamanho do problema que a gente está não é problema tão entendeu claro que no mercado regulado a gente vai ter aí o tratamento e que não tem que não há não há pedido aí pelo nosso levantamento não há pedido o quantitativo de agentes que vão pletear claro que é um elemento importante mas não é esse o fator para decidir tem que ir pelo conceito então vamos lá nós temos aqui dois encaminhamentos verdadeiramente elimina esse problema para frente só sintetizar os encaminhamentos encaminhamento 1 seria o que o Efraim coloca então antes da da 13 quem entra em operação comercial antes da 13 360 tem a data de publicação da 13 360 até 5 anos e aqueles que entraram após a 13 360 tem da data de operação comercial até 5 anos esse é o encaminhamento 1 encaminhamento 2 tem 5 anos a partir da entrada da operação comercial para fazer o pedido é isso então podemos submeter o encaminhamento 1 e 2 a votação esse é o primeiro ponto caso vença vamos colher os votos primeiro para a gente ver o que se faz então diretor Elisa eu voto com o encaminhamento 1 eu vou acompanhar o voto 2 do diretor Sandoval Efraim encaminhamento 1 eu tenho que votar o meu é mas tem que saber qual o seu encaminhamento voltou do outro que aconteceu isso você lembra não não mas é porque ficou confuso o Sandoval entende pela não retroatividade o encaminhamento o encaminhamento que eu vi o Sandoval se posicionando é que não há retroatividade então eu sigo o parecer da procuradoria é que seria o parecer da procuradoria eu tinha entendido que seria a proposta do Sandoval não não mas é verdade é isso mesmo eu fiz fizemos algumas reflexões aqui mas a minha proposta de divergência é esse ponto que o diretor André colocou que seria 5 anos da entrada em operação comercial é isso é o mesmo eu tinha entendido correto ou seja se ele entrou 5 anos antes da lei ele perdeu quando a lei saiu ele perdeu o direito de pedir é o que você está dizendo se ele entrou antes do 5 o encaminhamento 2 significa que está prescrito esse caso aqui exatamente está 100% prescrito é isso mesmo como os outros casos que nós já julgamos a luz do parecer novo entendeu porque como os outros casos que nós julgamos a luz já desse parecer novo seria adequado submeter esse tema de audiência pública nesse caso teríamos que revisitar os casos já julgados só um ponto a gente estava na votação votou outra proposta não porque é uma votação aqui importante está empatado e assim sinceramente eu não tenho densidade nem para ir para um lado nem para ir para o outro eu confesso que eu vou concordar com o diretor geral que é um tema muito importante eu falo assim ele é um tema tão importante que é o seguinte nós temos não o caso de salto o caso de salto que o Sandoval julgou e trouxe para o colegiado ele foi julgado já após a emissão do parecer 128 e o assalto a priori está 100% prescrita se for olhar o planeamento possível aqui é o que o representante da Bragel pediu que se abrisse a audiência pública então era submeter os dois encaminhamentos para uma abertura de audiência pública vou dizer uma coisa vou dizer uma coisa para os senhores que visa está no mercado a priori livre isso não não tem urgência do prazo pelos autos e na minha visão intenção de outorga não afeta em nada não afeta em nada deixa só mas é uma decisão importante vai dar uma sinalização para o mercado acho que a gente tinha que ter maior como dá para decidir com o nível é uma mudança de entendimento e tem que lembrar o seguinte o a Bragel trouxe um ponto bem interessante que mudanças de entendimento que afetam e até coisas que a gente a gente já julgou um caso precisam de uma transição talvez seja interessante prestigiar amadurecer o tema eu concordo mas eu gostaria só de colocar o seguinte nós não deveríamos na minha convicção decidir já vamos abrir uma audiência pública não é isso eu acho que nós temos que entendemos que o assunto merece ter uma discussão a gente mas por que não não mas veja você tem uma lei tem uma dúvida na aplicação da lei deixa eu só terminar aqui a decisão de abrir uma audiência pública ela é um para prever uma discussão que vai ser pautada em um regulamento nós temos dentro da governança regulatória uma etapa que precede isso uma análise de impacto regulatório que pode redundar na decisão de abrir ou não o artigo 10 isso da lei das agências já fala que tem umas relevantes a gente já pode optar por consulta pública e outra esse colegiado já tomou decisão parecida uma alternativa era se o diretor é fraio em concordar era submeter o dispositivo de voto dele a consulta pública concordo perfeito aí se o tendo anuência do diretor vira um fato agora perguntar os outros diretores concordam essa casa é do diálogo vamos dialogar com a sociedade eu só falo só um ponto que o diretor citou o diretor refraem citou um processo que já foi julgado esse processo ele foi julgado o conhecimento da questão da prescrição que é o que foi aventado pela procuradoria essa informação veio depois então nós já notificamos o agente nós estamos avaliando a decisão que fora tomada então é só para colocar que esse assunto de fato ele nos preocupa e assim o que está sendo colocado para se discutir numa audiência pública em face do que foi colocado é só para fica até sobrestada essa decisão só para decidir só para colocar bem o que nós vamos discutir na audiência pública só para a gente colocar a proposta de encaminhamento havendo a anuência do diretor do voto visto a aplicação da prescrição em cima da 3.360 seria submeter esse voto que acabou de proferir a audiência pública com o seu dispositivo então a gente estaria submetendo o dispositivo de voto aí ao fazer análise do dispositivo de voto então os agentes podem contribuir sobre a questão da prescrição que é o item 1 não é isso? do encaminhamento concordo plenamente aí a gente estaria a gente iria propor uma abertura de consulta pública 45 dias que o objeto é o dispositivo de voto do diretor Afraim então não seria mais adequado um regulamento para isso? não aí vai não acho que não precisa do regulamento mas assim iria aí vai o conjunto todo vai os autos vai os dois parecidos da procuradoria a fundamentação e o dispositivo de voto eu poderia eu poderia doutor doutor André doutor André eu poderia até a doutora Elisa levanta um ponto importante eu poderia mudar o dispositivo de voto no sentido de suscitar a abertura de uma audiência pública somente para a questão da prescrição porque senão a gente vai estar tratando de excludente lá dentro de uma audiência então eu posso mudar eu fico com 24 horas aí para mudar o dispositivo de voto utilizando o regimento da casa e eu altero o dispositivo de voto e submeto ao colegiado uma outra sugestão é agora é porque vai usar é um processo de um caso específico é uma decisão que vale para diversos processos talvez o mais prudente seria a gente não deliberar esse processo hoje e trazer o conceito da prescrição em um outro processo mas doutor Limpio eu posso eu posso no dispositivo de voto considerando que eu estou com voto vista sobre a decisão desse processo e solicitar a abertura da AP para tratar desse tema específico dá 45 dias e da solução eu trago o voto tendo em vista que é em voto vista e aí o que a doutora Elisa colocou a gente vai tratar só de um tema aí vem aí vem via regulamento é de um tema aí dá um outro ponto aí sem se passando pensando-se em ser um regulamento aí o processo já ficaria vinculado diretamente com a relatoria do diretor Efraim ou sai aqui um comando para que a área instrua uma resolução nós já tivemos nós já tivemos decisão dessa tomada do senhor Sandoval com relação a discutir dentro de um processo uma coisa que foi chamada dentro do processo que é essa mudança de entendimento de prescrição eu não vejo eu não vejo o colegiado entenda diferente eu também não vejo prejuízo não até celeridade processual de fato é um tema que precisa ser decidido antes de decidirmos o caso concreto se vocês concordarem eu trago igual vocês estão falando eu trago um dispositivo de sobrestamento da decisão desse colegiado para esse processo concreto já trago na próxima pauta considerando que já está tão debatido eu vou trazer em bloco ok tá aí fica aí no caso seria uma esse encaminhamento da audiência pública da audiência pública somente ok concorda diretor Efraim concordo 100% então vai ser retirado de pauta e volta na próxima você traz esse encaminhamento de abertura de audiência pública para discutir a prescrição no bloco na próxima reunião esse senhor tem um carnaval para se dedicar a isso bom senhores então tivemos um bom debate e as decisões são construídas né e aqui construída de maneira transparente e eu acho que foi muito importante o debate que travamos aqui na tarde de hoje então sendo esse o último processo diretor relator retira de pauta declaro encerrada a quinta reunião público-ordinária da diretoria da ANEL de 2020 boa noite a todos obrigado Obrigado.